Considerando, portanto, esta aquisição no estado e conservação em que se encontram, sem garantia, não respondendo o comitente vendedor por sinistros ou consertos que o veículo possa ter sofrido anteriormente ou já tenha pertencido a alguma seguradora, não respondendo inclusive quanto a motor e câmbio que porventura não sejam originais de fábrica, ficando as despesas com a substituição, regularização junto aos órgãos competentes por conta e risco do comprador. Declara também, está ciente, que o comitente vendedor não se enquadra na condição de fornecedor intermediário ou comerciante e o leiloeiro é mero mandatário, ficando assim eximidos de eventuais responsabilidades por vícios e defeitos ocultos que possam existir no bem alienado, como também por indenizações, trocas, consertos, compensações financeiras, em qualquer hipótese ou natureza. Veículos vendidos como sucata somente para uso de peças sem direito à documentação, lembrando que só pode comprar sucata pessoa jurídica com CNPJ, credenciado no DETRAN de São Paulo. Pessoa física não pode comprar sucata. Quanto ao pagamento, senhores, o valor total da arrematação, mais 5% de comissão ao leiloeiro, mais R$ 450,00 por motos arrematadas, R$ 1.300,00 por veículos leves, R$ 3.000,00 por caminhões, ônibus, reboques, vans, SUVs, picapes e similares a título de despesas de depósitos de bens, mais a taxa de logística de todos os bancos. Deverão ser efetuados impreterivelmente até amanhã às 16h. A forma de pagamento é através de transferência bancária identificada na conta corrente no banco indicado pelo leilão. Então, os senhores vão fazer a transferência bancária do valor do veículo, mais 5%, mais as despesas. Esses valores deverão ser efetuados na conta corrente que os senhores vão receber no recibo de arrematação. Quem estiver presencial vai receber o nome do banco e a conta corrente para depósito. Quem estiver online, a mesma situação. Lembrando que quem comprar veículos do Banco Bradesco vai depositar na conta exclusiva do Banco Bradesco. Todos os bancos têm uma conta exclusiva. Banco Itaú vai depositar no Banco Itaú. Quem comprar veículos do Safra vai depositar no Safra. Quem comprar veículos do Santander tem uma conta específica do Santander. Então, essas contas são específicas para depósito. Os senhores têm que fazer o pagamento nessa conta. Quem fizer em conta diferente, nós vamos ter que devolver o dinheiro para os senhores refazerem novamente o depósito. Qualquer dúvida antes do pagamento, entre em contato com o nosso escritório aqui. A emissão da nota de venda é obrigatoriamente o mesmo nome da pessoa que fez o pagamento. Então, a pessoa faz o pagamento, é o mesmo nome de quem pagou, é o que vai emitir a nota de venda. Não pode ser emitido nota em nome de terceiros. Nós não aceitamos pagamento em dinheiro, cheque ou no depósito, no autoatendimento. Pagamento fora desses padrões, nós vamos fazer a devolução e os senhores vão ter que refazer o pagamento. Para poder participar do leilão, tem que estar com a situação regular, o CPF e o CNPJ tem que estar regular junto à Receita Federal. O não pagamento de qualquer lote implica numa multa de 20% do valor do lote. Então, prestem muita atenção antes de arrematar, depois que arrematar, não tem como desistir do lote. Todas as informações quanto aos veículos, quanto a avarias, quilometragem, despesas, tudo está no catálogo, tudo está no catálogo informando. Quem estiver online está no site, está no site informando. Informações complementares, todas as observações que foram encontradas nos veículos. Então, prestem muita atenção nisso. No ato da arrematação, os senhores informem o e-mail e o telefone celular válido. A partir das 10 horas da manhã, nós já vamos entregar os veículos. Então, quem arrematar no início, emite a nota de venda a partir das 10 horas, já leva o veículo ainda hoje. Os senhores vão fazer o valor do pagamento, o valor do lote, mais 5%, mais as despesas. Após o lote 127, nós vamos antecipar o lote 198, que é do Banco Safra. E no final do leilão, nós temos 3 lotes extra catálogo, que é o lote 199, lote 200 e lote 201. São extra catálogos. E lembrando a todos que o uso da máscara, o uso da máscara é obrigatório aqui no estado de São Paulo. É lei, então, dentro do auditório, por favor, aqui dentro, não tirem a máscara. Ok? É obrigatório o uso da máscara e o maior distanciamento possível. Boa sorte a todos e vamos iniciar o leilão, senhores. Pessoal, esse aqui é o leilão Guaríglia, tá? Eu vou estar transmitindo aí pra vocês a live dele, né? Tem bastante carro aí, mais de 200 carros aí, pra você estar acompanhando. Sai uns carros muito baratos nesse leilão, pessoal. Esse leilão, pessoal, fica aqui em São Paulo, em Caçapava, tá bom? Então vai ser assim, é todo final de semana, todo sábado e domingo, vai ter um leilão novo aí pra vocês, tá? Um leilão diferente, para você estar vendo aí e comparando os preços. Beleza, pessoal? Segue o vídeo aí do Guaríglia. Então vamos lá, senhores. Nós vamos iniciar o leilão com o Banco Bradesco. Vai do lote número 1 até o lote número 54. Se algum caso não atingir o preço, eu pego o condicional e dou resposta durante o leilão. Quanto ao IPVA, alguns lotes estão pagos, IPVA 22. Alguns é por conta do comprador, no caso do Bradesco. Todos estão informados aí no catálogo e no site. Eu vou informando também, ok? Então vamos lá. Lote número 1, senhores. Lote número 1 é um Argo Drive 2021-2021. Ano e modelo. Carro tem 8 mil quilômetros rodados. Manual do proprietário, chave reserva. E eu já tenho uma proposta online de 49 mil reais pra começar. 49 mil tem online. Vamos em frente. 49 mil online, 49 mil já tenho. 49 mil online no Argo. Carro ano e modelo 2021. Carro com 8 mil quilômetros rodados do Banco Bradesco. E IPVA 2022 é por conta do comprador. E vou vender, tá liberado. Vou vender o lote número 1, 49 mil. 49 mil online. 49 mil, 49 mil. Vou vender. E 500, e 500. E 50 mil. 50 mil online. 50 mil, 50 mil. Tá tudo no online. 50 mil, 50 mil. E 500, e 500 online. Vamos em frente. 50 mil e 500, e 500 online. 50 mil e 500 é o lote número 1. Vou vender online. Alguém mais tem interesse? E 50 mil e 500. Uma. E 50 mil e 1. 51, 51, arredondou. 51 online. 51 e 500. 500 no Argo, carro do Banco Bradesco. Que é o lote número 1 do leilão. 51 e meio, 51 e meio. E vale, 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 vale. Online, online, online. 51 e 500. E 500 online, online, online. 51 e meio. Vou fechar e vou vender. 2. 52, 52 no Argo. 52 mil e 500. E 500 online, online, online. 52 e meio. 52 e meio é o lote número 1. 52 e meio. 52 e meio no Argo. 52 e 500. 500 pra vender online. enhances vender online. 52 e meio no Argo. 51 e meio no Argo. 51 e meio no Argo. 52 e meio no Argo. 52 e meio. online carro completinho já tenho 28 mil e 200 e vamos em frente 28 200 online online e online 28 200 lote número 2 carro golzinho cl 2016 e sete por 28 e 400 600 é ser online primeiro 600 600 é seu 28 600 e vamos em frente 28 600 aqui no auditório 28 800 e 800 agora e 800 e 829 mil e 200 29 200 e vale 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 29 200 já tenho 29 400 e 4 600 600 600 600 online primeiro online primeiro online primeiro online primeiro 29 800 e vale 29 8 8 30 mil e 200 400 é seu 600 é seu online primeiro 30 mil e 600 e vamos em frente no golzinho 30 mil e 600 e vale 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 vou vender em vou vender tá liberado 800 online 800 online 31 mil aqui no auditório online primeiro número 200 é seu online 400 é seu 31 e 400 31 e 400 é o lote número 2 do banco bradesco 31 e 400 e vale 31 e 44 vou vender uma é seu 600 online 600 online agora 800 online 31 e 888 agora 31 e 832 e 600 32 e 600 online tá só no online cá golzinho quatro portinhas completinho vermelho 32 e 600 800 já eu tenho 32 e eu tenho 32 e 888 e vou vender o lote número 2 e 32 mil e 800 online e uma parou não mais e 32 e 833 e 33 e 33 online 33 mil online 33 mil 33 33 online online e 33 mil e vou vender uma e e e e e e 3 mil online, 2 e 200, e 200 voltou, e 200 voltou, 33 e 200, e vou vender no auditório, 400 online, 400 online, 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 33 e 400, tá tudo online, 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 33 e 400, e vale, 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 33 e 400 online, e vou vender online, 1 e 33 e 400, vou vender online, 2, não mais, e 33 mil, e 400. Vendi online, obrigado, 33 e 400, lote número 3, lote número 3, é o Renault Logan, 2018, 19, com kit GNV, documento flex, IPVA 2022, por conta do comprador, senhores, vamos em frente. E eu já tenho 24 mil, 24 mil no Logan, e 200, e 200, agora 24 e 200, já tenho 24 e 200, e vale, 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 24 e 200, e vamos lá, 24 e 200, carro 18, 19, 24 e 200, Renault Logan, 4 portas, branco, 24 e 400, 400, 400, 400, é um sedã, 600, 600 aqui no auditório, 600 online, primeiro, 800, 800, 800, 24, 800, e vale, 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 24 e 8, 8, 8, 8, 8, e vamos em frente. E 25 online, e 200, 200, 200, 200 aqui no auditório, 200 online, primeiro, 400, é seu, 25 e 400, é seu, é seu, é seu, 25 e 400, e vamos em frente, 25 e 4, 4, 4, 4, 4, 4, 1 e 25 mil e 400, 600, 600, 600 online, 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 800, online, já tenho 25 e 800, 800, online, vale, vale, 26 mil, arredondou o Logan, 26 mil, 26 mil, 26 mil, leva o carro, documento, 26 mil, carro funcionando aqui à direita, branco, 4 portinhas, e 26 e 200, 200, 200 é seu aqui no auditório, 200, 200, 200, 200, e vale, 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 26 e 200, e vamos em frente, 26 e 200, 400 online, 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 26 e 400, 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 online, 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 uma, e vou condicionar, aí, tá muito perto, e vou levar condicional, e 26 e 400, é condicional, uma, e 26 e 4, é condicional, duas, e 26 mil, e 600, e 600, e 600, e 600 online, eu vou condicionar, 26 e 600, ainda é condicional, e tá muito pertinho, pra liberar, ainda não dá, é condicional, uma, e 26 e 600, é condicional, preço excelente, e 600, e 600, duas, e 26 mil, e 600, condicionou, obrigado, só aguardar, tá próximo, vamos em frente, lote número 4, é mais um Fox, mais um não, é o primeiro Fox, é um vermelho 4, portinhas também, tem direção, tem ar, tem vidro, completinho, completinho, vamos em frente, carro completinho, 4 portas, vermelho, eu já tenho 18 mil, 18 mil online, vamos lá, 18 mil online, 200, 200 online, 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 18, 200, e vamos lá, 18, 200, e vale, 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 400, 400, 400, 600, 600, 600, é seu, 600, é seu, e vale, 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 18, 600, e vamos lá, e 400, e 800, e 800, e 800 lá no auditório, e 800, vamos lá, online, primeiro, 19, é seu, 19 mil, é seu, 19, aqui no auditório, online, primeiro, 200, 200, é seu, 200, é seu, e vamos lá, 19, 200, 200, e vale, 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 19, 200, 400 online, 400, 600 é seu, 600 no Fox, e vale, 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 19, 600, e vamos em frente, 19, 800, 800, agora 20 mil online, 200 já tenho, 400 é seu, 400, 400, e vale, 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 20 mil e 400, é o lote número 4, e 20 mil e 400, 400, e vale, 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 vamos em frente, 20 mil e 400, 600, 600 online, 800, 800 online, e vou vender, vou vender, e 21, e 21, e 21, arredondou 200, já tenho 200, e vamos lá, 21, 200, 200 online, online no Fox, 21, 200 online, 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 uma, 400, 400 é seu, 400 é seu, 600, é seu online primeiro, 21, 600, 600, e vale, 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 21, 600, e vamos lá, 21, 600, 800 online, 22 é seu, 22 arredondou no auditório, 22 mil, e vale, 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 22 mil, 22 mil, vou vender, por 22 mil e 200 online, e 200 online, e online, e online, e o lote é o número 4, 22 e 2, 2, 400, 400, 600 é seu, 600 é seu, preço excelente, 22, 600, 600 no Fox, completo em 1.0, ele é 13, 14, é do Banco Bradesco, uma, vou fechar, e vou vender, e 22 e 6, 800, 800 online, e online, e online, 23, arredondou, preço muito bom, 23 mil, 23 mil, vamos em frente, em frente, em frente, e vou vender, 23, 23, 23, uma, e 23 mil, vou vender online, e 200, e 200, e 200 online, e online, e online, 23, e 200, e vamos em frente, 23, 200, e vamos vender, uma, e 23, e 200, vamos vender, duas, e 23, e do 400, e 400, e 400, uma, e 400, vou vender, duas, e 23, e 400, 200, vendi online, obrigado, lote número 5. Vamos lá, lote número 5. Lote número 5, senhores, é um vivace, direção, ar, vidro e trava, tem manual, e o IPVA está pago, o 22 já, já está pago, já está pago, IPVA 2022, vamos lá. Vamos em frente, senhores, IPVA 2022, pago, já tem o 18 mil, 200, 400, 18, 400, 400, online, online, 18, 400, online, 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 600, online, vamos em frente, carro 14, 14, completinho, e 19, e 19, 19, 19, 19, aqui a direita, 19 mil, e vale 200, 200, 200, 200, 200, 200, no Uninho, 400, 400, 400, 600, 600, agora 600, e vamos lá, 19, 600, 600, no Uninho, 800, online, 20 mil, arredondo, online, 20 mil, 20 mil, 20, vou vender, 200, 200, 200, 200, agora vou vender, 200, 400, online, primeiro, 400, é seu, 400, é seu, 400, é seu, e vamos em frente, 20 mil e 400, vou vender o Uninho, com o IPVA pago, é seu, 1, e 20, e 600, online, 600, online, 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 20 mil e 600, tá só no online, 600, online, agora vou fechar, 800, voltou, voltou no auditório, online, primeiro, 21, é seu, arredondou, 21 mil, 21 mil, é seu, vou vender por 21, 21, 21 mil, vou vender, Uma, e 21 mil, é seu, 200, online, 200, 400, é seu, 400, online, primeiro, 600, online, de novo, 600, 600, online, 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 tá só no online, vou vender, não mais, uma, 800, 800, agora, 800, agora, 21 e 800, é seu, 21 e 8, 8, 8, 8, 8, e vou vender, Uma, e 21 mil, e 800, vou vender, duas, 2, 22, 22, 22, 2 mil, 22, arredondou, 22 no Uninho, tá bonito o carro, e 22 não mais, 200, 200 aqui no auditório, 200 no auditório, 200 no auditório, e vou vender, 400, 400, 400, 400, aqui na minha frente, 400, 400, e vou fechar, Uma, e 22 e 400, duas, e 22, 600, 600, 600, voltou, 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 22, 600, e vou vender, uma, e 600, vou vender, duas, e 22, e 600, 800, 800, 800, 800, agora, 800, 800, agora, 22, 800, e vale, 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 22 e 8, 8, 8, e vou fechar, Uma, e 800, uma, e 800, vou vender, duas, e 22, e 8, 23, 23, 23, 23, 23, 23, 200, 200, online, 200, online, vale, 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 online, entrou, não mais, parou, vou vender, uma, não mais, e vou vender, duas, 400, 600, 23, 600, e vale, O IPVA, pago, vale, e 600, 1, e 800, e 800, e 800, e 800, e vale, 23, 800, e vou fechar, uma, e 800, vou vender, duas, não mais, e 23, 800, vendido aqui para o senhor, obrigado, 23, 800, lote número 6. Vamos para o lote meia dúzia, é uma Toyota Etios, é uma Toyota Etios, é uma Toyota Etios, 14, 15, 14, 15, chegou, funcionando, vamos em frente, a Toyotinha, E eu já tenho, quanto na Toyota, 23, 200, 23, 200, carro do Bradesco, 23, 200, online, online, 23, 200, e vale, 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 23, 200, e vou vender, vou vender, vou vender, vou vender, vou vender, 23, 200, 200, e vale, 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 23, 200, e 200, e 200, online, 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 23, 200, online, e vou vender, vou vender, tá liberado, Esperado, uma e vinte e três mil e quatrocentos. Preço bom, hein? Vinte e três e quatrocentos, quatrocentos, online, 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 está só no online. Vinte e três e quatro, 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 vou vender e vou fechar. Uma e vinte e três e quatro, 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 vou vender e vou fechar. Duas, não mais. E vinte e três e quatrocentos. Vendido online, obrigado. Vinte e três e quatrocentos, vamos para o lote número sete, vamos em frente. É uma Montana Comcast, dois mil e dez, dez. Atenção, chassi já remarcado, chassi já remarcado. Documento pronto, Banco Bradesco. Montaninha, olha só, já chegou, branca, quinze mil, tem online, carro dois mil e dez, dois mil e dez. Ano em modelo, quinze mil, quinze mil, quinze mil, quinze mil, quinze mil, duzentos, duzentos, já tenho duzentos, duzentos na Montana, quinze, duzentos e vale, vale, vale. 400, 400, 400, 600 600, 600, 600 na montaninha e vale 800 já tenho, 15, 800 e vale Vale, vale, vale a montana, 15, 8 8, 8, 8, 8 e 15 1.800 e vale, e vamos de frente Em frente, e vou vender, tá liberada Vou vender a montana, vou vender, vou vender 16, 16 da redondo 16 mil e 200 de pé E 200 de pé, e vale, 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 vale 16 e 200 e vamos de frente 16 e 200 e vale, vale, vale E vou vender a montana, 16 e 2, 2, 2, 1 E 16 e 400 E 400 e online Primeiro, 600 é sua 600 é sua, 600 é sua, 600 é sua Auditório, 16 e 6, 6, 6 Vou vender o lote número 7 1 e 16 e 600 Vou vender 2, 8, 8, 17 Arredondou, 17 Arredondou, 17 mil, 17 mil Arredondou aqui no auditório, 17 mil, 17 17 mil, arredondou e vou vender E 200, e 200 online E 400 é seu, 400 é seu, 400 é seu Na montaninha, lote número 7 400, 400 e vou vender Uma, e 17, 400 vou vender 2 e 17 mil E 400 e 600 Online, não mais Parou? Uma E 17, 600, 800 800, 800 vou vender 17, 800 vou vender Uma, não mais E 17, 800 vou vender Duas, online E 17, 800 Vendida para o senhor, só aguardar, obrigado Vendida Lote número 8 Já chegou Já chegou o golzinho Pessoal, precisa colocar máscara Não pode ficar sem máscara aqui dentro Por favor, tá? Isso daí é uma lei estadual do estado de São Paulo Então, por favor, não tirem a máscara Ok? Se quiser dar uma respiradinha Dá uma saída lá fora Aí volta Mas aqui dentro não pode tirar máscara, tá? Por favor Lote número 8 Lote número 8 É um golzinho 2009 2010 O IPVA tá pago desse golzinho Ele tem direção, vidro e trava E eu já tenho 13 mil E 800 online no golzinho Quatro portinhas De 13,800, 800 online online 14,14 mil, 14 mil E vale, 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 vale 14 mil 14 mil, 14 mil E vale, 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 vale E vale aqui sentado E vender E 14 mil Uma E 14 mil Vou vender o golzinho E 200 200, 200, 200, 200 200 lá atrás, traz 200 lá atrás E vale, 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 vale 14,200 e vou fechar Uma Não mais 400 400, 400, 400 aqui no auditório 400, 400 no golzinho O carro do banco Bradesco E 600 no meio E 600, 800 lá atrás 814, 800 é do senhor 48, 8, 8, 8 E vou fechar Uma E 800 Vou vender Duas Não mais E 14 mil E 15 Arredondou E 15 aqui no auditório E 15, 15, 15 Aqui na frente E 15 mil E 15 mil Uma E 15 mil Vou vender Duas E 200 E 200 lá atrás no golzinho E 200, 200, 200 E vou vender Uma E 200 Vou vender Duas E 15 mil E 200 Vendido pro senhor Só aguardar Obrigado 15, 200 Lote número 9 É um Corsa Sedan Premium Manual Do proprietário No estado Que se encontra Carro 11, 12 IPVA 22 Pago 22 Pago E eu já tenho 10 mil reais Isso pra começar Já tenho 10 mil 10 mil, 10 mil, 10 mil 10 mil no prêmio 10 mil no Corsa Sedan Carro com direção Ar vidro e trava No estado E 10 mil, 10 mil, 10 mil E vamos em frente Em frente, em frente 10 mil, 10 mil E vale, vale, vale Vale, vale 10 mil reais 10 mil reais E vamos em frente 10 mil no Corsa Sedan Premium 10 mil, 10 mil 10 mil, 10 mil E IPVA pago, hein Pago, pago IPVA 2022 Por 10 mil Do 10 mil 10 mil É lance, não 10 mil, 10 mil 10 mil, 10 mil 10 mil 10 mil reais 10 mil reais E vale, vale, vale Vale, vale 10 mil 10 mil reais Uma E 10 mil 10 mil 10 mil Eu tenho Alguém mais Alguém tem interesse Em levar condicional 10 mil Alguém confirma 10 10 mil Eu levo condicional Olha que preço excepcional Eu condiciono por 10 mil 10 mil Olha que maravilha 10 mil, 10 mil Eu levo condicional Esse cortezinha Sedan Premium Quatro portinhas Prata No Estado Gasolina e Nauk GNV Sem o kit IPVA pago Documento pronto Banco Bradesco Direção Ar, vida e trava E eu já tenho 10 e 600 Confirmado online E vou condicionar 10, 600 Online 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 Vou levar condicional 10 mil E 600 E vou condicionar E deve liberar Uma E 10 1, 600 Vamos condicionar O Corsa Sedan Premium E duas 800 800 Agora 800 800 Agora 10, 800 800 E vale, vale, vale 10, 800 E vou condicionar O Corsa Uma E 10, 800 Vou condicionar O Corsa Duas Não mais Parou E 10, 800 Condicional Está bem pertinho Deve liberar Só o senhor Aguardar a resposta Obrigado Vamos adiante Lote Número 10 Lote Número 10 É um Renault Sandero 15, 15 Ano E modelo O carro tem Manual Do proprietário Tem chave Reserva E tem o IPVA 22 Pago Olha que maravilha Tem direção É completinho Olha só Completinho 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 Está chegando Vamos vir mais para frente Um pouquinho Vamos lá Ok Vamos em frente E eu já tenho 21 mil E 600 Os online E 21 e 600 Online 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 21 e 600 Online 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 Vale, vale, vale Vale, vale E 600 Carro 15 15 Ano E modelo É para vender E vou vender E 800 E 800 Liberou Online Primeiro 22 é seu 22 mil 22 mil É seu É seu 22 mil 22 mil No Renault Sandero Carro 15 15 do Bradesco 200 200 Agora 200 200 400 22 e 400 400 400 Aqui no auditório 22 e 400 E vale, 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 vale Vale, vale 22 e 400 E vamos em frente 22 e 600 Online Vou vender Vou vender para quem pagar mais 22 e 6 6, 6, 6 Carro do Banco Bradesco 22 e 600 Online Está só no online Para vender Uma 800 800 no auditório 800 no auditório 22 e 8 8, 8, 8, 8, 8, 8 Vou fechar e vou vender Uma 23 23 23 mil Online 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 23 mil Online 23 23 200 É seu Voltou, voltou no auditório 23 e 200 Agora E 200 200 Voltou E vou vender por 23 E 200 Uma E 200 Vou fechar 400 400 400 aqui no auditório 400 400 400 423 E 400 Está aqui Vou vender por 23 E 600 Voltou Voltou atrás 23 e 6 600 no auditório E vou vender O Renault Sandero Uma 800 800 23 e 8 8, 8, 8, 8, 8 E vou vender Uma E 23 e 8 Vou fechar Ou 24 24 mil Arredondou no auditório 24 mil 24 mil Arredondou no auditório Uma 24 mil Duas E 200 E 200 E 200 200 Aqui no auditório E 400 E 400 Voltou atrás 400 400 No Sandeirinho 24 e 400 Uma Parou E 400 Vou vender Duas E 20 600 online 600 online 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 24 800 É seu 800 Voltou no auditório Voltou 24 800 Voltou no auditório Uma E 800 Vou vender Duas E 24 mil E 800 Vendido pro senhor Só aguardar Obrigado 24 mil E 800 Vamos adiante Lote Número 11 11 Vamos lá Senhores Lote Número 11 É um Voyaginho 1.6 Olha só Tem manual Chave Reserva O IPVA Pago Também Mais um IPVA Pago 2022 Pelo Banco Bradesco E eu já tenho 22 mil E 823 23 mil 23 mil Aqui no auditório 23 mil E vale 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 23 mil E vamos em frente Numa 200 200 online 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 400 no auditório 23 400 Online Primeiro Online Primeiro Online Primeiro 600 600 600 600 Tá aqui Online Primeiro 8 Seria Seu 23 800 800 E vale 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 24 mil Online 24 mil 24 mil No Voyaginho Carro 12 13 1.6 Compitinho 24 mil 24 mil 24 online 24 online 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 Primeiro 24 Tá tudo Online 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 Vale 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 Vou vender Uma 200 400 600 24 600 600 600 600 E vale Vale 800 No auditório 24 8 8 8 8 8 8 8 E vale 24 800 E vamos em frente 24 800 Uma 25 mil Online 200 É seu 200 É seu 200 É seu E vamos em frente Em frente Em frente 25 200 E vou fechar E vou vender Uma E 25 200 400 Online 400 Online 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 25 400 600 Online E vale Vale Carro Completinho 1.6 E IPVA Tudo pago E 600 É venda Uma E 25 600 800 800 Online 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 25 26 Arredondou 200 200 Online Vamos lá 26 E 2 2 2 2 2 Uma Parou Não mais E 26 200 2 400 600 Online 800 800 No auditório 26 800 No auditório Vale 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 26 8 8 8 8 Para vender Uma E 26 800 Vou vender No auditório 2 27 mil 27 mil Online 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 27 mil Está tudo no online 27 mil Uma 27 mil Vou vender online 2 Online E 27 mil 200 200 200 200 200 200 200 E vou vender E vou vender E vou fechar Uma E 27 mil 200 Vou vender Online 400 400 Online 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 400 Online É venda É venda É venda Uma E 27 400 É venda Duas E 27 400 Vendi Online Obrigado Lote Número 12 1 1.0 11 12 Vermelho 4 portinhas Do banco Cobradesco Olha que maravilha Despesa de 150 Por conta do comprador É no estado Que se encontra Em câmbio danificado Não engata Terceira marcha Está tudo anotado aí Todas as informações Estão no catálogo Que os senhores receberam Presencial E quem estiver online Nas informações Complementares E eu já tenho 12 mil E 800 É isso? E 800 Deixa eu ver Carro aqui tem direção Tem área Não, é completinho Olha só Vermelhinho 4 portas Vamos adiante Vamos lá 13 mil online 13 mil 13 mil online 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 13 mil 13 mil Preço muito bom Vou vender Vou vender Vou vender 200 400 600 800 13 800 Já tenho 14 mil 14 mil Arredondou 14 mil E 200 E 200 É seu E 200 É seu sentado 14 e 200 E vale 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 1.0 Vou vender 400 400 online 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 600 600 Aqui no auditório Online 800 É seu 800 É seu 800 É seu E vale 15 mil 15 mil 15 mil 15 mil Vou vender 200 200 200 400 400 200 Online 400 É seu Eu vou vender Uma 600 Online 600 Online 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 Vou vender 15 500 500 Online 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 800 800 Online Online Vou vender Uma 16 16 16 16 mil 16 mil Vou vender Por 16 mil 16 mil Uma 16 mil Vou vender Duas Online 200 400 400 400 400 No auditório Uma E 400 É venda Duas E 16 E 400 Vendido para o senhor No estado Pagou barato Vamos lá Completinho Tá bom Lote Número 13 Lote Número 13 É um Ford K 1.0 2015 15 Ano E modelo Ford K IPVA Pago Olha que maravilha E eu já tenho 19 mil Online E vale muito mais Ele é completinho É 1.0 Branquinho 4 portas Olha só que beleza 200 online Vamos em frente 19 200 online Online 400 400 600 600 20 mil 20 mil Arredondou 200 200 200 200 Agora 400 No meio 400 400 400 E vale 600 Lá atrás 20 mil E 600 E vale E vale E vale Vou vender 821 200 21 200 400 Já tenho 600 21 822 22 está aqui no meio 22 mil 22 mil No Ford K Vou vender Uma 200 200 200 400 600 800 23 23 Arredondou 200 23 e 200 É seu É seu É seu 400 23 e 400 Aqui no auditório 23 e 4 4 4 Uma 600 E 800 24 e 24 24 e 24 de pé 24 no auditório Uma 200 400 24 e 400 400 Está aqui 600 600 600 Está aqui 600 Agora E vale 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 Vou fechar 800 24 e 800 24 e 800 E vamos em frente E vou vender 25 e 200 E 200 200 Já tenho 25 e 200 E vou vender Uma E 200 E 400 E 400 Uma E 600 E 800 E 26 E 26 e 26 e 26 e 26 Uma E 20 200 400 400 26 e 400 400 Para fechar Uma 600 Uma E 600 E 827 Arredondou 27 mil Uma Não mais Parou E 27 200 200 400 Online Primeiro 400 É seu Uma Parou E 26 Online 800 É seu E 27 8 Uma E 27 8 28 online 28 online Online Arredondou Online E 28 mil Uma E 28 mil É venda online Não mais 200 200 200 200 200 200 200 Uma E 200 Aqui na frente 2 E 28 200 400 400 400 400 400 400 E vale 28 400 400 400 Está de pé Uma Não mais Parou 2 E 26 600 600 Parou Não mais Uma E 600 Duas Não mais E 28 E 600 800 E 800 Uma Não mais E 28 Vou vender Duas Não mais Parou E 28 mil E 800 29 29 Arredondou Aqui na minha frente 29 mil E 29 mil Uma E 29 mil Duas Não mais 29 200 29 200 200 De pé 29 200 Parou Não mais Uma Parou Mesmo Vou vender E 29 200 Duas E 29 200 Vendi Vendi Para o senhor De pé Só o senhor Aguardar Aí Obrigado 29 200 Vamos em frente Lote número 14 Siena Atractive Atenção Este veículo Era táxi Plaquinha vermelha Quatro portas 18 19 Com kit GNV IPVA Tá pago Olha só Que beleza IPVA Pago 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 Vamos lá Senhores Vamos sair De quanto Nele Alguém tem interesse Quanto 26 Vai 26 mil Já tenho 26 mil Para condicionado Aí para frente 26 mil 26 mil Ele era táxi 26 mil 200 200 online Online 400 400 Agora 400 online 600 800 De pé 26 E 827 É seu 27 mil 27 mil E vale E vale E vale E 27 mil 200 200 online 400 400 400 400 E vale E vale E vale E vale 600 600 800 28 Online Primeiro 28 Online 200 É seu 200 É seu 200 É seu Vou condicionar 28 200 400 online 400 400 600 Online 28 600 Online É condicional É condicional 28 600 E 800 Eu tenho Online E 800 É condicional Uma 29 Online 200 200 Online Tá pouco rodado O carro tem 90 e poucos mil O carro era táxi Mas não tá Deixa eu ver Tá ruim não Tá ruim não E 29 400 Online Vou condicionar E tá muito perto 29 600 600 Online 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 29 600 800 Online 29 8 8 8 30 200 Online 30 200 Online 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 É um atractivo 1.4 Senhores Carro tem ano Tem modelo E o IPVA Deixa eu ver Tá pago Olha que maravilha 30 600 Online 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 800 Online 30 800 Online Vamos lá 30 800 Online 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 E vou vender Tá liberado Olha que preço excelente Vou vender Online 31 31 200 Online 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 É venda É venda É venda É venda Vou vender O Sieninha E modelo 19 31 400 Tudo pago Leva carro Leva documento IPVA Quitadinho 2022 31 600 Online 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 Vou vender Online Uma E 31 6 Duas Não mais Parou E 31 Mil E 800 800 Voltou 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 31 8 8 8 E vou vender Uma E 8 8 8 32 32 Arredondou 200 200 É seu 200 É seu 200 É seu 32 E 200 E vou vender Uma E 200 Vou vender Duas 400 600 600 Voltou Voltou No auditório 32 600 Uma 600 Duas Online 800 33 33 Arredondou 33 Arredondou Vou vender Por 33 Uma E 33 Mil Duas E 33 200 200 200 Online 200 Online Parou Não mais Uma 400 400 400 400 400 E vou vender Uma E 400 Vou vender Duas E 33 E 400 300 Vendido Vendido Aqui Para o senhor Obrigado 33 E 400 Lote Número 15 E 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 Obrigado. Obrigado. Vamos lá, lote número 15, é um Aircross 2016-17, IPVA pago, gasolina, o QGNV com kit GNV, e eu vamos lá, o carro é 16-17, e eu já tenho quanto, vamos sair de quanto nele, 24.600 já tenho, 24.600, 600, 600, 600, 800 já tenho, 24.800 e vamos no Aircross, 24.800 e vale, 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 carro modelo 17, 24.800 e vale, 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 24.800, 800 com IPVA turupago, é um Aircross da Citroën modelo 17, IPVA turupago, 24.800, 800 e vale, 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 24.888, 888, 888, 24.800 e vamos lá, 24.800, 800, 800, 800 e vamos lá, 24.800, sinistro recuperado, isso. Eu vou levar condicional 23.000, 22.800, que é sinistro recuperado, vou condicionar 23.000, vai, 22.800, 23.000, Vamos condicionar 23.000, vamos levar condicional daí pra frente, 23.000, vamos condicionar 23.000, 23.000, 23.000, é condicional 23.000, uma, alguém confirma? 23.000, levamos condicional, senhores, alguém tem interesse, 23?000, condicionamos. Vamos lá, podemos tentar 22.400, é o mínimo que o banco tá passando aqui pra nós, põe 22.200, 22.400 eu condiciono, menos do que isso não dá. Se alguém quiser ver o carro, é só encostar ali, o pessoal dá uma olhada no carro, 22.400, e vou condicionar online, já começou, começou confirmado, confirmou, confirmou, 22.400, 400 online, 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 22.400 online, e vale 600 online, 600 online, vou levar condicional daí pra frente, Quem paga mais, eu condiciono esse Aircross, 800 online, 800 online é condicional, 22.000, 23.000, 23.000, 23.000, é condicional, é condicional. E 23, 3.000 e 23.000, condicionou, condicionou, online, 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 23.000, condicionou online. Uma e 23.200 E 200 online, 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 online Vamos condicionar 23.200 É condicionar online, online, online Vale, 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 vale 23.200 eu vou levar condicional Uma, alguém mais E 23.200 vou condicionar Duas, alguém mais E 23.200 Condicionou, vamos aguardar Obrigado, online Próximo lote, senhores Vamos lá Próximo lote É um Jetta 2013, 14 R$ 150 Câmbio danificado Tá funcionando E vamos em frente, senhores E eu já tenho quanto pra começar? Vou sair de 25.000 pra começar E condicionar daí pra frente Já tenho 25.000 E já tenho 25.500 25.000 Já tenho 26.000 26.000 Vale 26.500 26.500 26.500 26.500 27.500 Vou condicionar Uma 28.000 online 28.000 online E 500 E 500 é condicional 28.500 é condicional 28.500 é condicional E vou condicionar É um Jetta 13.14 E 28.500 Uma E 28.500 29.500 29.000 online 29.500 E 500 E 500 Aqui no auditório 29.500 E vale Vale É condicional E tá bem próximo 29.500 No estado E 29.500 E 29.500 E 29.500 Vou condicionar 30.000 online 30.000 E 500 E 500 E 500 E 500 Aqui no auditório 30.500 Eu vou condicionar O Jetta No estado 30.500 500 É condicional É condicional E um 31.000 31.000 E 500 E 500 E 500 E vale 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 Vou condicionar 31.500 Tá chegando perto 31.500 É condicional Uma E 31.500 É condicional Duas 32 E 500 E 500 E 500 E 500 E 500 E 500 E vou vender Tá liberado No estado 32.500 Vou vender 32.500 É venda É venda É venda Vou vender Uma E 32.500 Vou vender O Jetta Duas Online Três 500 Online Online E 34.000 E 35.000 Online 500 é seu 500 voltou 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 35.500 35.500 35.500 Voltou Voltou No auditório E 35.000 No Jetta Uma E 35.000 É venda Duas Online E 35.000 E seis Parou Não mais Não E 36.000 Vou vender Online Duas E 36.000 Vou vender Online Duas Não mais E 500 E 500 500 500 E vale E vale O carro vale Tabela 65 Desse carro 65.000 Tabela Vale E 36.500 Vou vender Uma E 36.500 É venda Duas Online E 36.500 Vendido Vendido Para senhor Obrigado No estado 36.500 Próximo Lote Vamos adiante Lote 17 É o Marquia Sportage 2012 13 R$ Leve 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 R$ Leve Leve R$ Leve R$ E aí Vamos lá, que esporteje 150 por conta, vamos lá Ela é 12 e 13, documento pronto O Banco Bradesco, 49 mil Já tem online pra começar É uma que esporteje 49 mil online e online na que esporteje 49 mil 49 mil online e online e online 49 e 9 mil Alguém mais tem interesse? 500 online 49 e meio 49 e meio e vale, vale, vale Liberou, liberou e vou vender Por 50 mil Tá liberadíssima Quem paga mais leva 50 mil online, online, online E vou vender aqui 50 mil e 500 Vou vender esporteje por 500 Agora 50 mil e 500 online Online, online, online Vale, vale, vale E 51 mil 51 mil tá tudo no online, online, online 51 mil 51 mil online E vale, 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 vale Vou vender online Alguém mais? Uma E 51 e meio E dois E dois, dois, dois 2 mil E dois, dois e meio Dois e meio, dois e meio E três E três, três mil E três, três mil Pra vender Vou vender a esporteje Por 53 mil E 500 E 500 online, online, online E 53 e meio E vale, hein E vale, vale, vale E vou vender online, online, online E 53 e meio Uma Alguém mais? 54 Tá só no online E 500 54 e meio 54 e meio Tá tudo no online 54 e 500 Online, online, online E 55 55 mil 55 mil Online, online, online 55 e meio 55 e meio 55 e meio 55 e meio Meio, 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 meio Vou vender online Uma Seis 56 56, 56 Tá só no online 56 mil Online, online, online Vou vender aqui Esporteje 56 mil Online É venda, é venda, é venda Uma E 56 e meio E 56 e meio Arredondou 57 e meio 57 e meio 57 e meio 57 e 500 58 mil Arredondou 58 mil E vale E 500 E 500 online Carro de 80 mil Senhores Daí pra frente 58 e meio 58 e meio O preço tá bom 58 e meio E vale, vale, vale E vou vender Uma E 59 e 599 mil 59 e 9 mil E vou vender Uma E 59 e 9 mil Vou vender online 500 500 online Online, online, online Vale, vale Arredondou 59 e meio 59 e meio 60 mil Online Arredondou 60 mil Online, online, online É venda, é venda É venda E vou vender Uma 60 mil reais Vou vender online Duas E 60 mil E 500 500 online Online, online, online E 60 mil e 500 Tá tudo no online E 61 E 61 61, 61 Online, online, online E 61 mil Online, online É venda Uma E 61 e meio Online 61 e meio Online, online, online É venda, venda, venda 62 62 mil Arredondou 62 mil Aqui esportejo E vou fechar E vou vender Uma 62 mil É venda online 500 500 online Online, online, online Vale, vale, vale 63 63 mil 63 mil E vamos em frente 63, 63 Venda, é venda Uma 63 mil Vou vender online Duas E 63 mil reais 500 500 Entrou no final 500 Entrou, entrou, entrou Que esportejo do Banco Bradesco 63 e meio É venda E 4 64 mil 64 mil Uma 64 mil reais Mas vou vender Vou vender E 500 E 500 online Online, online, online 64 e meio 64 65 mil 65 mil 65 mil Online 65 mil 65 mil É venda online Uma 65 mil É venda online Duas 65 mil Vendia online Vendia online Vendia online Obrigado Vamos em frente Próximos leilões Próximos leilões Do mês de fevereiro Dia Dias 3, 10, 17 e 24 Todas as quintas-feiras Às 9 horas da manhã Visitação Sempre às quartas-feiras Das 12 às 17 horas E às quintas-feiras Nós abrimos Para visitação Às 7 horas da manhã Das 7 às 9 Visita E 9 horas Começamos o leilão Vamos para o lote 18 18 é um Fiat 500 2011, 2012 Manual do proprietário IPVA Pago IPVA Pago Já chegou Vermelhinho No estado E eu já tenho 14 mil E 400 E 600 15 mil 200 15 e 200 15 e 400 400 15 e 600 15 e 600 600 15 e 800 16 16, 16 Lá fora, lá fora de pé 16 mil 16 mil 200 200, 200, 200 400 400, 400 600, 600 Já tenho 16, 600 E vale, 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 vale 800 online 800 online, online, online 17 17 mil 17 mil No Fiat 500 17 mil 17 mil E vale 200 online 200 online E vou vender Vou vender Vou vender online Online, 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 online 400 online Excelente preço, hein Pode acreditar Preço excelente Desse Fiat 17, 800 Online, 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 online Tabela 39 mil Olha que maravilha Metade do preço É muito barato E vamos em frente E eu já tenho 18, 400 400 online Online, online Vou fechar e vou vender online 18, 4, 4, 4 É venda, é venda, é venda, é venda Uma Uma E 18 mil E 400 Vou vender o Fiat 500 online Duas E 18 mil E 400 Vendido online Vendido online Obrigado Online Lote número 19 Olha só que maravilha É uma Porsche Cayenne S 2010 2011 Olha só que maravilha Porsche Cayenne 2010 2011 Olha só Chegou, 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 chegou Essa Porsche Cayenne tem manual do proprietário IPVA pago Banco Bradesco É uma Porsche Cayenne E eu já tenho pra começar 80 mil E 500 81 E 500 82 82 82 e meio Online 83 já tenho 83 e meio 83 e meio 84 84 mil 84 mil Online Primeiro 84 mil Online Online Na Porsche Cayenne 84 mil E 500 E 500 85 85 mil 85 mil Na Cayenne 85 mil 85 mil Na Cayenne E vale, vale, vale 85 mil 85 e meio 85 e meio Na Cayenne 85 e 500 86 mil Online Na Porsche Cayenne 86 IPVA pago, hein? Bota na conta que vale, hein? Tá valendo muito IPVA hoje 86 e meio Nesse carro então Vale muito 87 Online 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 87 mil Na Cayenne Quem pagar mais vai levar Vai sair de Porsche Cayenne Hoje 87 e meio 87 mil 88 mil 88 mil Na Cayenne Carro do Banco Bradesco 89 e meio Já tenho 89 e meio Na Cayenne 89 e meio 80 Branca Tá bonita, hein? Tá bonita 90 mil reais Tá uns 3 anos Tá uns 3 anos aqui Mais ou menos Uns 3, 4 anos Ela tava prendida aqui Uns 3, 4 anos Liberou agora 91 mil online 91 mil online Online, online, online 91 Não, não é blindada, não Não é blindada É normal Normal 91 mil 91 e 500 500 online 92 mil online 92 na Cayenne 92 na Porsche 92 e meio 92 e meio Na Cayenne Vale, hein? Carro de mais de 170 mil Carro é 10, 11 93 mil 93 mil Leva o carro Documento IPVA Tudo pago Que maravilha Tudo regularizado 94 mil online Vamos lá 94 mil Online, 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 online Na Porsche Cayenne 94 mil E 94 mil 94 mil E 500 Online na Cayenne 5 95 mil 95 mil Na Cayenne 95, 95 96 mil 96 mil Tem manual do proprietário 96 mil na Cayenne 96, 96, 96, 96 96 mil na Cayenne E vale, vale, vale Carro 10, 11 Do Banco Bradesco Tá liberada E vou vender E vou vender A Porsche Cayenne Preço excelente Quem pagar mais Vai sair de Porsche Cayenne E 97 online Online, online, online E vou vender agora Quem pagar mais leva 97, 97 mil 97, 97 mil 97, 97 mil na Cayenne 97, 98 mil Online 98 mil Online, online, online 98 mil 98, 98 mil 98 mil 98 mil na Cayenne 99 mil 99, 99 mil 100 mil 100 mil 100 mil 100 mil na Porsche Cayenne Vale, 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 vale Carro 2010, 2011 Por 100 mil 100 e 100 100 mil e 500 100 mil e 500 100 mil e 500 Online, online, online Tá só no online, hein 100 mil reais 101 mil 101 mil Na Porsche Cayenne Carro 10, 11 101 e 500 101 e meio 101 e 500 Online 101 e 500 E vou vender online Uma e dois E dois 102 mil 102 mil Na Porsche Cayenne E 500 E 500 Online, online, online 102 e meio 103 mil 103 mil Na Porsche Cayenne 103 mil 103 e 500 Online 103 e meio 103 e meio 103 e meio Vou vender pra quem pagar mais A Porsche Cayenne 103 e 500 Online, online, online Carro do Banco Bradesco IPVA, tudo pago Vou fechar Uma E 103 mil E 4 mil 104 mil É venda, é venda E vou vender E 500 E 500 Online, online, online E 104 e meio 105 mil Na Cayenne 105 mil Na Porsche 105 e 500 105 e 500 Online 105 e 500 Online Na Cayenne Uma E 105 mil E 6 106 mil Online, online, online E 106 e 500 106 e 500 Online, online, online Tá tudo no online E 7 107 mil 107 mil E 500 107 e 500 Online, online, online 107 e 500 Vou vender online A Porsche Cayenne Uma E 107 e 500 Vou vender online 2 Online E 108 E 108 Arredondo, online, online, online E 108 e 500 E 500 online 108 e meio 108 e meio 108 e 500 Lote é o 19 E 108 e 500 Você é vendo online Uma E 108 mil E 500 Vou vender online Duas Online E 108 mil E 500 Vendido online 108 mil e 500 Lá pro Rio de Janeiro Lote número 20 Ah, lote número 20 É uma Mercedes É uma MB A200 Turbo 14 14 Banco Bradesco IPVA 22 Também Está pago Olha que maravilha IPVA pago Banco Bradesco Mercedes-Benz A200 Turbo Anemodelo 14 Vamos lá Vamos na Mercedes 200 Turbo E 61 e meio Já tem online IPVA pago Que maravilha 61 e meio Online 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 E 61 e 500 Online Online Na Mercedes 61 e meio 62 62 Online 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 62 mil Está tudo no online O lote é o número 20 Do Banco Bradesco 63 online 63 mil 63 mil Está tudo no online 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 63 mil E vou vender Para quem pagar mais Vai sair de Mercedes Hoje E vou vender online 63 mil Online 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 63 mil 63 mil E vou vender online 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 E vou vender a Mercedes Online Uma E 63 e meio 63 e meio 63 e meio 63 e 500 E vale 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 Vou vender online 64 64 mil 64 mil Está tudo no online 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 64 mil Vou vender a Mercedes 64 4 mil 64 4 mil E 500 E 500 Online 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 E 500 Online 64 e meio Online 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 Vou vender a Mercedes Uma E 64 mil E 500 É venda online E 5 E 5 Arredondou E 5 5 5 65 mil Arredondou online A Mercedes A 200 Turbo 65 mil É venda online Uma E 500 E 500 E 500 E 500 E vou vender Uma 66 66 e vou vender Uma E 66 e meio 66 e meio Uma E 66 e 500 Vou vender online E 7 67 e 67 mil Quem pagar mais Vai levar a Mercedes E 500 67 e meio 67 e meio E vale, vale, vale Carro do Banco Bradesco 67 e meio Vou vender online Uma E 67 e meio E 67 e meio É venda online E 8 68 e 68 Uma E 68 mil Vou vender 2 Online E 68 mil E 500 E 500 Entrou online No final Entrou online 68 e meio E vou vender Uma E 68 e meio Vou vender online Vou vender online 2 Online 9 69 mil 69 mil Uma E 69 mil Vou vender online 2 Online E 69 mil Vendida online Vendida online Vendida online Obrigado 69 mil Mais um lote 21 Lote 21 E 21 É um C4 É um C4 14 1414 Manual Do proprietário Chave Reserva Chegou Funcionando Olha que maravilha O IPVA Tudo pago Olha só Está muito bom Está muito bom O IPVA Pago Já tem o quanto 26 mil E 400 Online 608 27 E 200 27 200 27 400 400 600 800 27 800 27 800 Já tem 28 mil 28 mil 28 mil E vale 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 No C4 28 mil E vale 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 28 8 8 8 8 E vamos em frente E 28 200 Online 200 Online Vamos lá 28 200 Online Primeiro Online Primeiro Online Primeiro E vale 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 400 400 400 E vamos lá 600 600 600 600 600 600 E vale 800 É seu 28 800 Online 29 Arredondou IPVA Tudo pago Leva carro Leva documento Banco Bradesco E vou vender Uma 200 400 Online Primeiro 600 É seu 29 600 800 800 800 800 800 30 30 mil Arredondou 30 mil 30 mil Arredondou 30 mil No auditório E 30 30 200 Online 200 Online 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 400 Online 600 É seu 800 300 Arredondou 31 31 mil 31 mil Vou vender Aqui no auditório 31 mil E venda Uma E 31 mil Vou vender 200 Online 400 Online 600 De pé 800 De pé 32 Centado 32 mil Centado 32 mil Tá aqui 32 mil 200 Online 400 Centado 400 400 No auditório 32 Vou vender O C4 Uma 600 De pé 800 Centado 32 800 Aqui na minha frente 32 E 8 No auditório Uma 33 33 Atrás 33 200 Online 400 De pé 400 De pé 400 De pé E vou vender 33 De 400 Uma E 400 600 Online 800 33 De pé 34 34 De pé 34 34 Arredondou 34 Arredondou 34 E 200 Online E 200 Online E 400 Online 600 É seu 34 600 É seu De pé 34 600 É venda Uma E 34 600 É venda 800 35 Arredondou 35 Arredondou De pé 35 mil No auditório Uma 35 mil No auditório Duas E 30 200 400 De pé 35 400 400 De pé E vou vender Uma E 400 Vou vender Duas E 35 E 36 E 600 800 De pé 36 E 800 De pé Vou vender Uma 36 E 800 Vou vender De pé Duas Online E 36 E 800 Vendido 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 Pro senhor De pé De pé 36 E 800 Lote 22 Lote 22 É um E 30 Senhores É um E 30 Vamos em frente É um E 30 2011 2.012 Automático 2.011 2.012 22.000 Online 200 Online Vamos em frente 22.200 Online 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 22.200 Online 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 22.200 Online Vamos lá 22.400 600 Online 600 800 Online 22.800 800 Está tudo 23 23.000 No E30 23.000 Carro 2.0 E 23 E 23 E 23 E vale 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 23.200 400 Online 200 Online 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 23.200 Está tudo Online 400 23.400 Online 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 600 Online 23.600 600 800 Online 23.888 E vou vender Está liberado Vou vender Online 24.000 24.000 24.000 24.000 É venda Online 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 Uma E 200 E 200 Online Vale 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 24.400 400 online 400 online E vale 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 24.400 É venda Online Uma 600 600 Online 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 24.600 Online 800 800 Online 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 24.800 É venda Online Uma 24.800 É venda Online 25 Online 200 É seu 200 É seu 200 Online É seu 400 É seu 25.400 É seu É seu É seu 25.400 e vou vender 1 e 25 e 4, 600 online, 800 online, 800 online, 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 800 online e vou vender 1, 26, 26 arredondou online, online no i30, carro do Bradesco 200, 26 e 200 e vale, vale, vale é venda, 26 e 200 é venda online, 1 e 26 e 200 é venda online, 2, 400, 400 é seu e vou vender 1 e 4, 600, 600 online e vou vender 1 e 600 vou vender 2, não mais, 800 online, 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 1 e 800 vou vender online, 2, não mais, 27, 27 arredondou, 27 e 7 mil, 27 mil e vou vender 1, 200 online, 200 online, 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 1, 200 online, 1, 200 online, 1, 200 online e venda, 2, 2, não mais, não mais, e 27, 200, vendi online, obrigado, 27, 200, próximo lote é o 23. 23. 23 é uma Palio Weekend, 2011, 2012. Essa Palio Weekend, senhores, sem bateria, ela era táxi, gasolina, álcool, GNV, com kit, ela era táxi. E vamos sair de quanto nela, senhores? Vamos lá. Sair de 10 mil, 10 mil, tá excelente, hein? Mais barato do que isso, não tem. 10 mil pra começar, 10 mil, 10 mil, 10 mil na Weekend, carro, 2011, 2012, 10 mil, 10 mil, 10 mil, 10 mil, 10 mil, 10 mil, 10 mil na Palio Weekend, trekking, e 2011, 12, e 10 mil, 10 mil, e vale, 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 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, e 10 mil, 10 mil, 10 mil. Vamos em frente, 10 mil, 10 mil, 10 mil reais, 10 mil reais, uma... Alguém me confirma? Alguém me confirma, 10 mil eu levo condicional, 200, 200, 200 melhor ainda, 200 eu vou condicionar, 10 e 200, 200, daí pra frente é condicional, 10 e 200 é condicional, é condicional, vou condicionar. Essa Weekend, ela era táxi, 400 online, 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 vale, 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 400 online, 10 e 400, 400, vale, 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 vamos em frente. 10 e 400, e vale, 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 vou condicionar, e 10 e 4, 400 é condicional, uma... E 10 mil e 4, 600, 600 online, 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 600 online, vamos em frente, 10 600, vou levar condicional, online, 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 uma... Alguém mais? E 10 mil e 600, 800, 800 online, 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 vale, 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 10 e 8, 8, 8, 8, 800 pra condicionar, 11 mil, 11 mil, É condicional, online, 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 é condicional, uma... E 11 mil, é condicional, online, 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 e duas... e onze mil onze mil, onze mil vou condicionar, onze mil, onze mil onze mil, onze mil, onze mil, vou levar condicional vou condicionar onze mil onze mil, onze mil é condicional uma, e onze mil vou condicionar o weekend duas e onze mil reais condicionou, vamos aguardar, obrigado lote vinte e quatro senhores, lote vinte e quatro é um Fiesta Sedan dois mil e quatorze quatorze o Fiestinha, vamos em frente no Fiesta Sedan ele tá aqui no telão, aqui no telão motor travado danificado direção a arvira e trava motor travado danificado alguém me confirma doze mil, dai pra frente onze oitocentos onze oitocentos eu tenho vou levar condicional doze mil, dai pra frente motor danificado doze mil alguém confirma vamos lá doze mil reais eu levo condicional alguém confirma doze mil, doze mil doze mil, doze mil é só confirmar doze mil, doze mil aí no tá no vídeo sem o kit GNV gasolina, álcool e GNV o documento motor danificado travado direção a arvira e trava é um ponto seis flex quatorze, quatorze olha só doze mil reais daí pra frente eu condiciono olha que maravilha caso libere tabela do carro é trinta e quatro mil olha que maravilha de preço é só confirmar eu condiciono doze mil alguém confirma doze mil doze mil reais e aí e aí Já tem o 12 mil confirmado, e daí pra frente eu condiciono. 12 mil, 12 mil, online, 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 vou levar condicional. E 12 mil, 12 mil, é condicional, é condicional. E 12, 12 mil, e 12, 12 mil, vou levar condicional. Uma, e 12 mil reais é venda condicional. Duas, online. E 12 mil reais, condicional. Obrigado, vamos aguardar. Vamos pro lote 25, Renault Sandero. Já chegou, tá aqui na frente. Lote 25, manual do proprietário, chave e reserva. 150 reais por conta do comprador. E eu já tenho 8 mil e 600 online. 8 mil e 600 online, 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 online. 8 mil e 600, 600 online, ou 100 no Renault Sandero. 8 mil e 600 e vários, 800. 800 online, 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 carro completinho, hein? 8 mil e 800, 800 online, online, online. 9 mil, 9 mil e vale, 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 vale. E 200, 200 online. 9, 200, 200 online. Excelente preço, hein? 9, 400 no Sandero. 9, 400, 600 online. 600 online, 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 online. E vou vender, tá liberado. É muito barato. E 9, 800, 800 e vou vender o Sandero. Carro, 2 mil e 9, 9 por ano e modelo. E vou vender, vou vender. 9, 800, 800 online, online, online. E vou vender online. 9, 800 online. Vou vender, vou vender. Online, online, online. 10 mil. 10 mil, 10 mil, 10 mil, 10 mil, 10 mil. Arredondou. E 10, 200. 200 online, online, online. E quem paga mais leva? Renault Sandero. 10, 400 online, 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 online. É venda, é venda, é venda, é venda. 10, 400, 600. 600 online, 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 online. 600 online, 10, 600 vou vender. Online, 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 online. Vou vender online. Uma. E 10, 800, 800 online, 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 online. E 10, 8, 11 mil. 11 mil, 11 mil, 11 mil. Uma. Vou vender. E 11 mil vou vender online. Duas. 200. 200, 200 online, online, online. 400 online. E quem paga mais leva? Sandero, 2 mil e 9, 9 ano e modelo. E 600. 800 online, 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 vale, vale, 11.8, 11.8, 11.8, 11.8, 8, 8, 8, 8 pra vender online, 1 e 11.800 é venda online, 12.000, 12.000 arredondou online, 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 12, 12.200, 200 online, vamos em frente, quem paga mais sempre leva, 12.200, 200 online, 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 vou vender, 12.200 online, uma, 12.200 é venda online, 2 e 12.200, vende online, obrigado, 12.200, próximo lote é o 26, 26 acho que é um vídeo também, é um vídeo de uma Meriva Max, deixa eu ver aqui, Meriva Max, tá sem chave, ela era táxi, chassi remarcado, 100 reais por conta, e eu tenho quanto pra, vou pegar um condicional, já tenho 8.000 nela, 8.200, 8.400, e vamos em frente, 8.400 nessa Meriva Max, alguém me confirma, 8.600, eu levo o condicional, 8.600, vamos lá, mais 200 reais, eu levo o condicional, é muito barato, hein, 2.000, é muito barato, hein, 2.000 e 10.11, 8.400, 8.600, chassi já remarcado, com kit GNV, gasolina, álcool e GNV, o documento, documento está pronto, eu levo o condicional, 8.600, 8.600, alguém tem interesse, confirma, 8.600. Vamos lá, alguém confirma, posso tentar, posso tentar levar 8.000, põe 7.800, 8.000, eu levo o condicional, vamos ver, né, de repente, aí é muito, 8.000, alguém confirma nessa Meriva Max, 2.000 e 10.11, 8.000, alguém tem interesse? Vou deixar em aberto aí, menos do que isso não dá, tá, já tá, já tá um pouco abaixo ainda, se alguém confirmar 8.000, eu condiciono, tá, vamos em frente, lote 26, 27, 27, já chegou aqui, já chegou, é um Peugeot 307, gasolina, álcool e GNV, está aqui na frente, é esse mesmo? É isso, funcionando, e eu tenho quanto nesse Peugeotzinho, senhores? Vamos sair de quanto? 8.000 para começar, 8.000, 8.400, 400, já tenho 600, 8.600, 6.000 e vale, 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 8.600 no Peugeot, 8.600 aqui no auditório e vale, 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 carro funcionando aqui na minha frente, 8.600, 6.600, 6.600, Peugeot 307, 2.910, 6.600, 6.600 e vamos lá, e vale, 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 leva o carro, leva o documento, eu vou condicionar, 8.600, 6.600 e vale, 8.600, 6.600, é condicional, é condicional, e 6.600, 6.600 e vale, 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 8.800 para condicionar, alguém me confirma? E 8.800 eu condiciono, online ou presencial, e 8.800, uma, vamos condicionar, Alguém tem interesse? 8.800 eu levo condicional, alguém confirma? Alguém tem interesse? 8.800 Posso tentar? 8.000, 7.800, 8.000, alguém confirma? 8.000? Eu condiciono. 8.000 eu condiciono, alguém confirma? 8.000 também eu levo condicional, se alguém confirmar, eu vou deixar em aberto, é só confirmar. Próximo lote, vamos em frente, próximo lote, lote 28, lote 28, é um no Miri Fireflex 2005, 2006, senhores. Carro 2005, 2006, 4 portinhas, já chegou, já encostou, e eu tenho quanto para começar, senhores? Já tenho 5.000, 5.000, 5.000, 5.000, 5.000, 5.000, já tenho 5.000, 5.000 no Ninho, 5.000, 5.000 e vale, vale, vale. Se o Ninho, Miri Fireflex 2005, 2006, 5.000, 5.000 reais, 5.000 reais, aonde? 200, 200, 200, 200, e vale, 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 5.000, 5.200 e vamos em frente, 5.200, 200, 200, IPVA pago também, hein? IPVA pago 2022, 5.200, 200, vou levar condicional, 400, 400 online, é online, é online, é condicional no Ninho, 4 portinhas, vou levar condicional, online, é online, é online, é condicional, é condicional, e 5.400, eu vou com 600, 600 online, é online, é condicional, 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 5.600 e vale, 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 o Ninho, 2.000 e 5.600, 5.600, 6.000 e vale, 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 é condicional, é 800, 800 online, 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 5.800, funciona? Funciona, tá funcionando, 6.000, 6.000, é condicional, é condicional, online, 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 é condicional, online, 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 e tá bem próximo, hein? E tá bem pertinho pra liberar, mas ainda não dá, ainda é condicional, e 200 ainda é condicional, e 6.200 é condicional, e tá muito próximo, mas eu vou condicionar ainda, não posso vender ainda, não posso vender ainda, é condicional, uma, e 6.200 é venda condicional, e 2.000 online, e 6.200, condicional, também próximo, só aguardar, obrigado, lote 29, lote 29, vamos em frente, é um C3 GLX, vai chegar já já, deixa sair o ninho, saiu o ninho, já foi o ninho, agora está chegando o C3, chegou o C3, 2007 de 2008, IPVA por conta do comprador no estado que se encontra, e eu tenho quanto pra começar, senhores, já tenho 7.200, 400, 600, já tenho 7.400, 400, 400, 400, 400, 7.400, e vale, 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 o GLX 1.4, 2007 de 2008, 7.400, 400, e vale, 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 7.400, e vamos em frente no GLX, carro 2.700, 8, e 7.400, e 7.400, eu tenho, e vale, 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 7.400, 400, 400, e vamos lá, 7.400, e vale, 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 7.44, 4.44, 4.4, e 7.400, 600, 600 de pé, 600, 600, e vale, 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 vou levar condicional, dá um daí pra frente, é condicional, é condicional, 7.600, 600, no GLX, é um C3 da Citroën, e 7.600, uma, e 800, 800, 800, 800 no auditório, 800, 800, 800, 7.800, no Citroën, 7.800, e vale, 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 é condicional, um, 8.000, 8.000, 8.000, 8.000, arredondo, 8.000, 8.000, 8.000, é condicional, 8.000, é condicional, é condicional, lote 29, e 8.000, 1, e 8.000, é venda condicional, 2, 200, online, 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 200, online, 200, 400, 400, 400, online, 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 400, online, 400, online, tá bem próximo, hein, é condicional, é condicional, 600, 600, 600, 600 no auditório, 600, é condicional, 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 é um C3 GLX, 2017, 8, e vou condicionar, Uma, oitocentos, oitocentos online, 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 nove mil, nove mil online, 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 nove mil, nove mil, online, 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 nove mil é condicional, uma e nove mil, vou condicionar, duzentos de pé, duzentos no auditório, duzentos, duzentos, duzentos e vale, 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 nove, duzentos, duzentos é condicional, uma e nove, duzentos é condicional, duas e nove mil e duzentos. Condicional Está bem próximo Só aguardar, obrigado Próximo lote Lote número 30 É um Classic Spirit 2007-2008 Funciona somente no GNV Com kit GNV IPVA está pago Esse Classic Spirit 4 Portinhas prata Direção, ar, vira e trava Completinho E eu já tenho Quanto? 8, 8, 8 mil 8 mil, 8 mil, 8 mil no Classic 8 mil que IPVA pago E vale, vale, vale O carro 7, 8, Banco Bradesco E 8, e 8 mil, e 8 mil E vale, vale, vale 8 mil daí pra frente Vamos em frente 8 mil, 8 mil, 8 mil no Classic Carro 2007-2008 Por 8 mil reais E 200 E 200, esse eu, esse eu, esse eu E 200, e vale, vale, vale Está chegando perto E 400, e 400 400, e vale, 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 vale 8, 400, e vamos lá É condicional, é condicional E está muito perto 600, 600, 600, 600 Agora, 8, 600, 600 E vale, 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 vale Uma Parou E 8 mil e 600 está aqui E vou condicionar E vou condicionar 800 online 800 online, é online, é online É online, é online 800 online, 800 online E vale, 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 vale 8 mil e 800 está tudo no online É online, é online, é online Uma Está pago, está pago o IPVA E 8 mil e 800 Vou vender online e está liberado 9 mil 9 mil arredondou 9 mil, 9 mil arredondou Vou vender É venda, é venda, é venda É 9, 9 mil É 9, 9 mil Uma E 9 mil é venda Duas Online E 9, 9 mil Vendido 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 pro senhor 9 mil Lote 31 Reno Simbo Temos um Vídeo Aí no telão Aí no telão Vídeo Vídeo no telão No estado Gasolina, álcool e GNV Com kit E eu tenho Quanto pra começar Senhores 9 mil E 800 Já tenho No reno Simbo 9, 800 800 Daí pra frente Eu vou condicionar 9, 800 E vale, 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 vale 9 mil e 800 Vou levar condicional 9, 800 E vale, vale, vale Vale, vale, vale Vou levar condicional Vou levar condicional Condicional E vale, vale, vale Vale, vale Vou condicionar 9, 1800 10 mil reais Eu condiciono 10 mil, 10 mil Eu condiciono Condiciono E vale, vale, vale Vou levar condicional 10 mil reais. Alguém me confirma? 10 mil reais eu condiciono. Alguém teria o interesse de condicionar esse Renou Simbo? Documento pronto. Deixa eu ver. Maravilha. 10 mil leva condicional. Aonde? Condiciona 10. Vamos condicionar então. Já tenho 10. 10 mil, 10 mil. Vou levar condicional. Renou Simbo no estado. E 10 mil, 10 mil, 10 mil, 10 mil. É condicional, é condicional. E 10 mil? Uma. E 10 mil é condicional. Duas. E 10 mil, 10 mil, 10 mil. Condicional. Obrigado. Vamos adiante. Lote 32. É uma Palio também. Tem vídeo. É uma Palio Weekend Adventure 2008-09 no estado. O Conquite GNB. E eu já tenho quanto? 9800 também. Eu levo condicional 10 mil. 10 mil, 10 mil, 10 mil. Eu levo condicional 10 mil, 10 mil, 10 mil. 10 mil, 10 mil, 10 mil. Vou levar condicional. 10 mil, 10 mil, 10 mil, 10 mil. É só confirmar. 10 mil, 10 mil, 10 mil, 10 mil. Eu condiciono. 10 mil reais Alguém me confirma? E 10 mil? 10 mil? 10 mil Apenas 10 mil É muito barato No estado Alguém tem interesse? Vamos levar um condicional para o Banco Bradesco Alguém me confirma? Vou deixar em aberto 10 mil Se alguém tiver interesse Condiciono O lote 33 já encostou É um Fiesta Lote 33 É um Fiestinha 2 mil e 6, 7 4 portinhas Prata IPVA paga Com kit GNV E eu já tenho 7 mil e 200 Online 7 mil e 200 Online 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 7 mil e 200 Online 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 E vale E 400 E 400 Agora E 600 E 600 E 600 E 600 E 800 E 800 E 800 E 800 7 mil e 800 E tá atrás 7 mil e 800 E vale 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 No Fiestinha 7 mil e 800 E vamos lá E 7, 8, 8 8 mil e 200 E vou vender Vou vender online 8 e 200 Online 8 e 400 8 e 400 Aqui no auditório 8 e 400 E vamos lá 8 e 400 E vale 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 Vou vender 8 e 400 600 E 600 E 600 8 e 800 É seu 8 e 800 Aqui no auditório 9 mil 9 mil no auditório Arredondou 9 mil E 9 mil E 9 mil E 9 mil Lote 33 Do Banco Bradesco 200 online 200 online 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 200 online E vale 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 9 mil e 200 E vamos em frente Em frente Em frente 9 e 200 200 e 200 Uma E 9 mil E do 400 600 É seu 600 no auditório No corredor 600 600 E vou vender No auditório Uma E 9 e 600 É venda Duas Online 800 800 Online 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 E parou Não mais Vou vender Uma E 9 e 800 Parou Não mais Vou vender Duas E 9 mil 10 mil 10 mil Arredondo Online 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 E 10 Online E 10 10 mil E 10 10 mil Uma E 10 10 mil Duas E 200 200 online 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 E 10 e 200 Está tudo no online E vale Vale 400 online E 10 e 400 Online Online Vale Vale 10 e 4 4 4 Uma E 400 Online Duas 600 600 online 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 600 online E vamos adiante 800 online 10 e 8 8 8 8 8 8 8 8 8 E vou vender online Uma E 10 e 800 Vou vender online 11 mil 11 mil Arredondo online 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 Vamos em frente 12 mil 12 mil 12 mil 12 mil Online 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 12 12 mil E 12 12 mil Uma E 12 12 mil Duas E 12 12 mil 200 200 200 200 online 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 12 mil 200 No Fiesta Carrinho 4 portinhas 1.6 Uma E 200 400 400 400 400 400 Uma E 400 200 2 mil 200 2 mil 200 2 mil Vendeu Vendido online 12 mil 400, lote 34, Renault Sandero, chegou, 4 portinhas, já encostou, manual do proprietário, IPVA, pago, IPVA pago, IPVA pago, 10.800 online, vamos em frente, 10.800 online, online online, 10.800 online, 11.000, 11.000, tá tudo online, online online, 11.000, 11.000, e vale, vale, vale 11.000, 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 e vale, vale, vale 11.000, 200, 200 online online, online online, 11.200, 11.400, 11.400, 11.400 online, 11.400, 600, 600, 600, 600, e vou vender, vou vender online online, online online, 11.800, e vamos lá, 11,800, 800 online, online, online e vou vender online 12 mil online, 12,12,12,200 online 12,200,200, tá tudo online, 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 é venda, é venda, é venda 12,200 online, 400, 400 online, online, online 600 online, 600 online, vale, vale, vou fechar, vou vender Renault Sandero e vou vender 1 e 800 E vou vender 1 e 13 mil E vou vender duas e treze, treze mil Vendi, vendido online, treze mil Estou pegando condicional no lote trinta e dois Estou pegando dez mil reais na Palio e Candy Dez mil reais vou levar condicional online Dez mil reais Uma e dez mil é condicional Duas e dez mil Condicional, obrigado, vamos aguardar Lote trinta e cinco já chegou Ronda Civic O lote trinta e cinco é um Ronda Civic chave reserva Documentação toda pronta, Banco Bradesco E eu já tenho dez mil para começar Dez mil, 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 dez mil Vamos levar condicional. Carro 2005, 6. Ronda Civic, que é LX. 2005, 6. Vou condicionar. E 10 mil, 10 mil. Vou levar condicional. Vou condicionar. 10, 10, 200. 200 online é condicional online. Está bem próximo, hein? 10 e 200, 200, 200, 200, 200, 200, 200, 200, 200, 200. Vou levar condicional, condicional. 10 e 200, 200, 200, 200, 200. 400, 400 online, 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 online. 10 e 400, 400, 400, 400, 400, 400, 400, 400, 400, 400. E 10 e 400 é condicional. Uma. E 10 e 400 é venda condicional. Duas. E 10 e 400. Condicional está próximo. Obrigado. E 10 e 400. 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 E 11 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 e 400. E aí E aí Lote 36 é uma EcoSport XLT 2.0 2.099 chegou funcionando Manual do proprietário, chave reserva E eu já tenho 16 mil reais Online 16 mil online 16 mil online, online 200, 200 online, vai 400 online, 16 e 400 400 online, online, 600 online 600, 600 online, online, online Online, 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 online 16, 600, tá tudo no online 16, 800, 17 aqui no auditório 17 mil, 17 mil Arredondo, 17 mil, 17 mil 17 mil, e vale, 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 vale 17 mil, 17 mil E 200, e 200 online Online, 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 online 17, 200, tá só no online a EcoSport XLT 17, 200 online Online, estamos ainda no Banco Bradesco Até o Lote 5, 4 E 200 online, online, online 17, 200, e vale, 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 vale 17, 200, 200, tá tudo no online E vale, 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 vale Vou vender, tá liberada Vou vender online, é online 17, 200, 200, 200 Vou vender online Uma 400 400 voltou Online, primeiro, 600 é sua 600 é sua, eco 600 é sua, eco E vou fechar Uma 17, 600 é sua Duas E 800 no auditório E 800, 800 Online, primeiro, 18 é sua 18 é sua Aqui no auditório 18 é sua, é sua, é sua Uma Parou 200 200, 200, 200, 200 Aqui 18, 200, 200 E vou vender Um 400 online 400 online, 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 online 400 online 18, 400, tá tudo no online É venda, é venda, venda Uma E 400 É venda online Duas Não mais Parou E 18 mil 600 600 online, 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 online 600 online, e vou vender Uma E 600 É venda online Duas Não mais E 600 Vendida Online Obrigado 18, 600 Próximo Lote Lote 37 Lote 37 É um C4 Palace 2009 O lote 37 é um C4 Palace 2009 e 2010 Sinistro Recuperado é o documento Recuperado Gasolina, álcool, IGNV, conquista IGNV IPVA tá pago Pago, 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 pago Senhores Vamos sair de quanto nele Vamos sair de quanto, 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 quanto 8 mil reais pra começar 8 mil no C4 8 mil, 8 mil E vale, vale, vale 8 mil, 8 mil, 8 mil 8 mil, 8 mil no C4 Palace Sinistro Recuperado 2009 e 10 E vale E vale, vale 8, 8, 8 mil Daí pra frente eu levo o condicional 8, 200 Eu levo o condicional 8, 200 É só condicionar É só confirmar Eu condiciono online, online, online E o presencial E 8 mil, e 8 mil, e 8 mil E 200 Alguém confirma Uma Excelente preço Caso libere, hein Alguém teria interesse Por apenas 8 mil Não, eu já tô no Eu já tô fora do limite até 8, 200 Eu já tô pegando Sem 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 limite Sem autorização Tô mandando porque é sinistrado É, eu sei Não, legal Tô mandando por ser sinistrado 8, 200 Alguém me confirma? Não tem como baixar mais Não tem como diminuir o preço É 8, 200 Alguém tem interesse? Uma 8, 200 Eu condiciono Duas Vou deixar em aberto Esse eu não tenho como diminuir mesmo Tá? Infelizmente é 8, 200 Vamos pro 38 Próximo lote é o 38 É um Cherry Tigo 2.0 É um Cherry Tigo 2.0 fly Finance Ou ela A 20,000 Eu já tô pegando Plwwwng 8.200, condiciona, já tem, volta para mim o 38, não, 37, o senhor está pegando, é o sinistrado, né, então já tem 8.200 confirmado, vou condicionar, vou levar condicionar, 8.200, 200 no C4 Palace, voltou, vou condicionar, uma e 8.200, 8.200 é condicional, é condicional, 2 e 8.200, condicionou, eu não sei onde ele está, está ali, ok, só aguardar, obrigado, vamos tentar, lote 38, já estava no 38, que é o Cherry Tigo, já estamos aqui no Cherry Tigo, já tenho 10.800 online, 10.800 online, 10.800 online, e vale, 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 11.200, 200 no Cherry, 200, 200, 200, carro 2.0, 11.200, e vou vender, liberou, vou vender, vou vender, vou vender, por 12.200, 11.200, uma, 11.200, 400, 600, 800, 11.800, 800, e vale, vale, vale no Tigo, 11.800, e vale, 11.800, e vou vender, vou fechar, 12 online, 12 online, 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 vou vender, vou vender, 1 e 12.200, 200, 200, online, 400 é seu, 400 é seu, lá atrás, 400 de pé, lá atrás, 400, lá atrás, 12.400, e 400, e 400, entrou, parou, 400, 400, 400, e vale, 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 12.400 online, 12.400 online, 12.400 online, 600 online, tudo online, 400 online, 400, 400 online, 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 tá, 400 online, então, e 800, 600, 800 online, 800 online, 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 12.800 online, e vale, vale, Vou vender, uma, 13 mil aqui na minha frente, 13 mil arredondo online presencial, 13 mil no auditório, 13 mil, vou vender o Cherry, 200, 300 online, 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 13, 200 online é venda, uma, parou, e 400, 400 online, 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 400 online, vou vender, uma, e 13 mil e 400, vou vender. Vou vender online, 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 online Lote 39 é um C4 Lote 39 é um C4 Palas, 150 de despesa Já encostou o C4 Palas Vamos lá E eu já tenho 11.800 IPVA tá pago, hein? Vamos lá, tá paguinho Tudo pago 11.800 online, online, online No C4, 11.800 IPVA pago E vale, 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 vale 11.8888 11.800 vale IPVA 22 tá tudo pago 11.800, vale, 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 vale E 11.800 online Uma 12.000 12.000 arredondou, 12.000 online Primeiro, 200 é seu e tá bem próximo 12.200 é seu 400 online, online 600 é seu 600 é seu Online, 800 800 é seu e vale, vale, vale 12.800 e vamos em frente 12.800 e vamos lá E 12.800 Uma E 12.800 E vamos 13.000 e vou vender Vou vender, tá liberado 13.000 online, online, online Online é venda, é venda, é venda Vou vender online Parou ou não? Mais uma E 300 200 200 é seu Voltou, voltou, voltou 13.200 é seu e vou vender no auditório E 13.200 Uma 400 online 400 online, 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 online 400 online Vou vender online E 13.444 é venda, é venda, é venda Uma E 13.400 é venda online Parou ou não? Mais duas E 400 600 600, 600, 600, 600, 600, 600, 600 E vou vender Vou fechar aí, vou vender no auditório Uma E 600 Vou vender no auditório Duas Não mais E 800 800 online, 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 online Voltou, voltou, voltou 13.888 é venda online, online com IPVA pago Uma Parou E 13.800 Vou vender Duas Não mais E 13.800 Vende online Obrigado O lote 40, senhores Deixa eu falar para os senhores O cabo O cabo do capuz Quebrou, né? Quebrou, então não deu para abrir o capuz Mas ele funciona Painel frontal trocado Gasolina, álcool, GNV Com kit IPVA por conta Já tem o 21.800 online E 21.800 No voyaginho Vamos lá, vamos lá 21.800 online, online, online Tá bem próximo, hein? 21.800 online, 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 online 21.800 Vou condicionar, hein? E tá muito próximo E 21.800 é condicional Condicional, condicional Uma E 21.800 E 800 é condicional 22 200 é seu 200 é seu, 200 é seu, 200 é seu 200 é seu E vale, vale, vale Vou condicionar E 22.800 E vale, vale, vale É condicional E 22.800 é condicional Voltou 22.600 é condicional Uma E 22.600 é condicional Duas Online 800 800 online, online, online Tá bem próximo 22.800 é condicional Uma Parou, não mais Uma 23 23 23 23 é condicional 2 Online E 23 200 200 online, online, online Vale, vale Uma É condicional Online Duas Parou, não mais E 400 400, 400 Voltou, voltou, voltou 23 e 400 Voltou, voltou, voltou 23 e 8 8, 8, 8, voltou 23 e 800 voltou Uma Online Não mais E 23 e 8, 100 24 24 mil 24 mil 24 mil Uma Parou E 24 mil Online Duas Não mais Parou 200 E vou vender Agora tá liberado Já vou vender Pra quem pagar mais Tá liberado 24 e 200 Vou vender Vou vender aqui no auditório Uma E 24 mil E 200 É venda É venda É venda É venda Do Voyage Duas 400 400 online, 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 online 24, 400 Tá tudo no online Parou, não mais Uma E 400 Vou vender online 600 Voyage 600 Volta pra mim 400 online Uma Não mais Parou E 600 E 400 E 400 Duas E 24 E 400 Vendi online Obrigado Vendido Agora vamos Lote 41 Tem um vídeo aí Ah, é um C4 Tá com o módulo BSN Tá sem módulo Tá escrito tudo aí, né? Tá escrito? Não tá aqui Não acende o painel 150 IPVA por conta Somente o DUT Vai ser entregue É Banco Bradesco Ok kans Comparo O p says É um C4 Vamos lá, no estádio, eu já tenho 19 mil online, 19 mil vou levar condicional online, 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 19 mil, 19 mil vou condicionar, vou condicionar, vou condicionar o C4, é um caso, e 19 mil, uma, e 19 mil é condicional, duas, e 19 mil, condicional, agora vamos nas motos, pois temos as motos, aí já encerramos com os caminhões, vans, e vamos em frente, lote 42, é uma Kawasaki Ninja, 2014, 14, 950 de despesa, documento pronto, 8 mil quilômetros rodados, 18, 300 eu tenho online, 18, 500 eu tenho online, 18, 19, 19, 500, 500, 500 na Kawasaki, 19, 500, 500 online, online, 19, 700, 19, 700 é sua, 19, 700 na Kawasaki, e vale 20 mil e 300 online, 20 mil e 300, 300, 500 online, quem paga mais vai levar a Kawasaki, 20 mil e 500 online, 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 700 online, 700 online, 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 20 mil e 700, 700 online, vou vender a Kawasaki do Bradesco, 21 e meio, 21 e 700, 21 e 700, 21 e 700, 700, e vale, 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 21 e 700 na Kawasaki, e vale, 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 vou vender Uma e 21,700 é venda Aqui no auditório, 900 online 21,900 na Kawasaki 21,99,99 é venda Uma, 22,5 22,5, 22,5 É 650R Bonita moto 22,77, 700 e vale a Kawasaki Uma e 22,900 é sua Online, 23,100 23,100 online, online, online 23,100 na Kawasaki E vale, vale, vale Quem paga mais leva a Kawasaki Uma, 23,300 300 é sua, 300 é sua E vale, 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 23,300 É sua a Kawasaki Uma, 23,300 Vou vender no auditório E 500, e 500 online, online, online E 500 online, 23,5 Uma, 23,700 700 aqui no auditório A Kawasaki 23,700 vou vender a Kawasaki É uma ninja Uma, e 700 Duas, online E 700 Vendida para o senhor Obrigado 23,700 é venda Próximo lote É uma NXR É uma NXR 160 BROS 2,019,19 Essa tem manual Do proprietário Tem chave reserva O IPVA está pago E eu já tenho 13,700 Online 3,700 online, online, online 3,700 na moto 3,700, 900 3,900 3,900, 900 E vale, 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 vale 3,700 3,900 3,900 E vou vender Vou vender Vou vender a BROS 3,900 Uma E 3,14,100 14,100 Online, online, online Está barato Está barato 14,100 É uma BROS É uma ESDD O senhor entende de moto É uma 14,100 online E vou vender Uma E 14,100 É venda online Duas Parou Parou mesmo Não é possível E 14,100 Vendi online 14,100 Mais uma moto Mais uma ronda É uma CG 160 Fan 21 22 Essa daqui 250 Por conta IPVA pago E eu tenho 12,000 Na 160 Fan 12,000 12,000 Online, online, online 12,000 12,000 Está tudo online E vale, vale, vale 12,12 Vou vender online E 100 E 100 É suíça E 100 E 100 E 100 12 E 100 E 100 E 100 200 200 200 200 200 200 É venda 200 300 300 300 300 300 300 E vou vender 400 400 400 lá atrás 400 lá atrás É venda É venda Uma 500 online 500 online Primeiro 600 Voltou para o senhor Lá no auditório De 12 600 É no auditório 12 600 700 Online 700 Online É venda É venda Uma E 700 É venda No auditório Online 800 online 900 É sua Ok E 12 900 Vou vender No auditório Uma E 12 900 Vou vender No auditório 13 Online 13 Online É online É venda Online Uma Parou Não mais Duas E 13 13 Mil Vende Online 13 Mil Lote Lote 45 É uma Yamaha É uma É uma Fazer 20 20 4.900 Km rodados Seminova E eu já Tenho 15 E 800 Online Vou vender 15 800 Online Online Vou vender A moto 15 8 8 8 Vou vender 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 Aí Amarra Online Uma E 15 Mil E 800 É venda Online E duas E 15 Mil E aonde 16 O senhor Lá no final Do auditório 16 É sua É sua É sua 16 É sua Vou vender A Fazer Por 16 Mil Uma E 16 Mil É venda Duas E 16 Mil É venda Pro senhor Obrigado Vendida 16 Mil Reais Mais uma moto Mais uma 160 Start 18 19 Eu tenho 7,5 IPVA Por conta E eu tenho 7,600 Na Start 7,600 Online 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 7,800 7,700 7,700 É sua É sua Vou vender Vou vender Vou vender Vou vender Vou vender Por 7,800 7,800 8,800 7,900 7,900 Lá atrás Na Start 7,900 Vou vender a moto 8,000 E 100 E 100 200 200 Aqui na frente 200 E vou vender A moto Uma 8,200 Vou vender Duas Online 300 300 400 400 400 Aqui no auditório 400 E vou vender Uma 8,400 Vou vender Aqui no auditório Duas Online E 8 Presencial 8,400 Vendi Para o senhor Aqui Obrigado 8,400 É venda Última moto Do Banco Bradesco É uma MT-03 É uma Yamaha É uma MT-03 3,500 3,500 km rodados IPVA por conta Do comprador E eu já tenho 20 mil reais Na Yamaha 20 mil E vou vender Online 200 200, 200, 200 Na moto 200 na Yamaha 20 mil e 200 E vale, 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 vale Venda, 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 venda Uma E 20,200 Vou vender a moto E a Yamaha Duas Online 2400 400 voltou Online Primeiro 600 é sua 800 aqui 20,800 800, 800 800 Vale, 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 vale 20 mil e 800 Eu vou vender 20 mil e 800 800 é venda, é venda, é venda, é venda 21 mil arredondo Online 21 mil online Online, online, online 21 mil online Tá tudo no online Online, online, online 200 200 é sua Voltou, voltou, voltou 21 e 200 Na Yamaha, revenda Uma Parou, não mais Duas 400 400, 400 Online Primeiro 600 tá aqui 600, 600 Aqui no auditório 600 no auditório Uma E 600 Vou vender Duas E 21 800 online Online, online, online Entrou 800 Online 21 e 8 8, 8, 8 Online, online, online Entrou online Pra fechar Uma Parou E 21 e 800 É venda 22 Aqui à direita No auditório 22 mil no auditório 22 mil 22 mil é venda Uma E 22 mil é venda 200 200 online, 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 online É venda, é venda, é venda Uma E 22 e 200 é venda online Duas Não mais E 22 E 200 400 400 400 online, online, online Tá só no online agora E 4 400 E 4 400 E 4 400 E 4 400 Duas Não mais 600 600 online, online, online 600 online, online Uma E 600 online, online, online Duas Não mais E 600 Vendido online Obrigado 22 e 600 Lote 48 Aqui no telão Vai vir no telão Essa Tá no telão Tá no telão Renomaster 6 400 E 5 400 Mas E 6 400 E 6 400 E 6 400 E 6 600 E 7 500 1 500 Vamos lá! Essa Renomasa, ela funciona normalmente, nós só não estamos passando aqui dentro, estamos passando o vídeo dela, ela funciona, está sem tacógrafo, o IPVA dela está pago, ela funciona normalmente e eu tenho o quanto para começar, senhores? Vamos lá, tenho 29.500, 29.500, 29.500, 29.500, não é esse daqui não, não, é a Renault Master, Renault Master, 30.000 online, 30.000 na Renault Master, 30.000 online, 30.000 online na Renault Master, 30.000, 30.000 na Master, vou levar condicional e também próxima, e 30.000, 30.000 é condicional, e 30.000 na Renault Master, lote número 48 e 500, e 500 online, 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 vale, 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 30.500 está tudo online, 500 online é condicional, 31.000, 31.000, 31.000, é condicional, 31.000, 31.000, 31.000, 31.000, e 500, e 500, e 500 online, 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 é condicional, e 31.500, 32.000, 32.000, 32.000, é condicional, online, 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 Renault Master, bus, 32.000, 32.000, 32.000, 32.000, vale, hein, 32.000, tá chegando perto, tá bem próximo, e 32.000, na Master, 32.000, Master do Banco Bradesco, IPVA tá pago, 33,000, 33.000, da Redondo Online, 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 33.000, 33.000, 33.000, e meio, 33.000, 33.000, 33.000, com IPVA, tá tudo pago, hein, 33.000, 33.000, 33.000, e vale, 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 carro funciona, estamos passando vídeo, 33.000, 33.000, 33.000, 33.000, 33.000, 33.000, tá muito próximo, e 33.000, uma, 34, é a Master, tá, é aqui a Master, tá, 34 online primeiro, e vou vender a Renault Master, tá liberado, nada, 34.000 online, 500, 500 online, 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 e vou vender a Renault Master do Banco Bradesco, por 34,5, 34,5, 34,5, 34,5, online, online, e vale, 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 34,5, 35,000 online na Renault Master, 35.000, e 35 mil, vou vender online, 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 e 35,5, 35,5, 35,5, 35,5, 35,5, é venda, é venda, é venda, é venda, online, uma, 36 o senhor, 36 no auditório, 36 mil na Renault Master Bus, 36 mil, 36 mil, vou fechar, uma, e 36 mil, vou vender, e 500 online, e 500 online, 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 ainda online, 36 e meio, online, 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 é venda, é venda, é venda, uma, e 36 e meio, vou vender, e 7, 37 mil, 37 mil, 37 mil, 37 mil, tá liberado, é venda, é venda, é venda no auditório, uma, e 37 mil, é venda, duas, e 30, e 7 e meio, online, 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 entrou online, online, 37 e meio, entrou online, é venda online, uma, 38, aqui no auditório, 38 mil, 38 mil, presencial, e 38 mil, e 38, uma, e 38 e meio, 38 e meio, 38 e 500 online, 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 presente online, 38 e meio, tá só no online, é venda, uma, parou, e 9, 39 e 9 mil, e 39 e 9 mil, e 39 e 9 mil, e 39 e 9 mil, Uma e trinta e nove e meio online Online trinta e nove e meio Uma e trinta Quarenta mil arredondou Quarenta mil no auditório presencial Quarenta mil, quarenta mil Uma, quarenta mil é venda Duas, quarenta mil Quinhentos Online Quinhentos online, online, online Parou mesmo Veio até aqui, vai parar E quarenta e quinhentos Uma e quarenta e quinhentos Vou vender a Renault Master Duas, online Quarenta e um, quarenta e um, quarenta e um Arredondou, quarenta e um, quarenta e um E vou fechar Uma e quarenta e um mil Vou vender aqui no auditório Duas, online E quarenta e um mil E quinhentos Online Quarenta e dois Quarenta e dois, o senhor Quarenta e dois Arredondou, quarenta e dois Quarenta e dois E vamos em frente E vou vender Uma e quarenta e dois mil Vou vender no auditório Duas e quinhentos Quinhentos online, online, online Quarenta e dois e meio, online Online, online, online Parou, não mais? Uma Não mais mesmo? Então vou vender E quarenta e dois e meio Vou vender Duas, quarenta e dois e quinhentos Vendi, online, quarenta e dois e meio Essa vai lá pra Santa Catarina Quarenta e dois e meio Lote quarenta e nove Agora sim Ah não, ainda não Aqui no telão É uma Mercedes Trezentos e onze Tá aqui no telão Aqui no telão É um caminhãozinho Tem o vídeo Tem o vídeo dele Esse não funciona A lâmina da chave Tá sem o corte Ou gravação IPVA pago Vinte e dois Vamos lá Vamos sair de cento e oito mil Cento e oito mil Cento e oito e quinhentos Cento e oito e quinhentos Cento e oito e meio Cento e oito e meio Na Mercedes Cento e oito e quinhentos 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 E vale Cento e oito e meio 108 e meio no 311 É uma Mercedes-Benz Caminhãozinho, hein? Caminhãozinho Mercedes-Benz 1415 IPVA pago, documento pronto Banco Bradesco, já tem o 108 mil e 500 e tá caminhando 108 e meio, 108 e 500 500, 500, 500 108 e meio, 108 mil e 500 500 e vale, vale, vale 108 mil e 500 Uma Vou levar condicional 109 mil, alguém me confirma? 109 mil, eu levo condicional 109 mil, 109 mil 109 mil, mais 500 reais Eu levo condicional, alguém confirma? 109 mil Uma Alguém tem interesse? 109 mil no caminhãozinho Condicional Vou levar, vou pegar condicional 100 mil reais Alguém confirma? 100 mil 99 e meio, 100 mil 100 mil reais, eu levo condicional Alguém tem interesse nesse caminhão? Mercedes-Benz 311 1415 IPVA pago 100 mil reais Tem interesse? 100 mil reais, eu levo condicional Alguém confirma? 100 mil Alguém confirma? 100 mil Alguém tem interesse? 100 mil? Vamos lá, eu levo condicional Olha 96 eu levo condicional É o último 95 e meio, 96 Esse daqui, menos do que isso Não pode Já estou abaixo do que poderia Mas vou encaminhar para o banco Se alguém confirma 96 Se não, não dá Vai lá, pode ir Renato, libera aqui o rapaz Para ver lá o caminhão O senhor está vendo o caminhão lá Pode ir lá ver Bom, vou deixar em aberto aí 96 mil Vou deixar em aberto Por enquanto 96 é condicional Agora o lote 50 Chegou aqui funcionando Não, 50 é vídeo também? Não, é esse daqui Esse chegou aqui Não, não Pode tirar o vídeo Dá para jogar ele? Espera aí que nós vamos jogar ele aqui Tem É, tem o vídeo Mas nós vamos colocar ele Trouxemos ele aqui Que ele está tranquilo Esse é um HR HDB 1819 É do Banco Bradesco O documento dele é sinistro recuperado IPVA 22 por conta do comprador E eu já tenho 57 mil online Sinistrado 57 mil Online 57 mil online Online, online, online 57,5 57,5 57,5 58 mil online 58 mil no caminhãozinho HR 58,5 Sinistro recuperado 59 mil online 59 mil online Online, online, online 59 mil Está tudo no online 60 mil online Caminhãozinho funcionando aqui na frente 60 mil e 500 online Caminhão do Banco Bradesco Sinistrado Sinistro recuperado No documento 61 mil 61 mil Está tudo no online Online, online 61,5 61,5 Online, online, online 61,5 E vale, vale, vale 61,5 61,5 61,5 Online, online, online 61,5 61,5 61,5 Está chegando Está chegando perto ainda 61,5 E vale, vale, vale Vale, vale, vale 62 62,5 62,5 62,5 E vale, vale, vale 62,5 No caminhãozinho do Banco Bradesco 62,5 E vale, 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 vale Uma E está muito próximo E 62,003 63 online, 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 online No caminhãozinho 63,5 63,5 E vale, 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 vale 63,63, 63 63,5 63,5 E vale, 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 vale Uma E vou vender Está liberado 64,003 É sua 64,003 64,003 É seu aqui no meio Vou vender Vou vender, vou vender Vou vender o caminhãozinho E 500 E 500 Online, online, online Está liberado 65,003 Quem pagar mais vai levar 65,000, 65,000 E 500 Caminhãozinho do Banco Bradesco 65,500, 500 Online Sinistro Recuperado IPVA por conta do comprador Documento pronto Levo o caminhãozinho E o documento IPVA por conta do bradesco E 65,5 Uma Vou fechar IPVA por conta do bradesco 66,003 Arredondou no auditório 66,003 66,003 66,003 No caminhão 66,003 66,003 E 500 E 500 Online, online, online 66,003 66,003 Online Vou vender Vou vender online Uma IPVA por conta do bradesco 66,003 66,003 Vou vender aqui no auditório 67,003 67,003 67,003 Vou vender no auditório E 500 500 online Online, online E 500 online 67,003 68,003 68,003 68,003 Está tudo online Online, online 68,003 Uma 68,003 Vou vender online Duas E 68,003 Online 69,003 69,003 69,003 Aqui no corredor 69,003 69,003 69,003 69,003 69,003 Vou vender aqui no auditório Uma 60,003 70,003 70,003 70,003 Online Primeiro 500 é seu Online Primeiro 500 é seu 70,003 E 500 E vou vender Uma 70,003 E 500 Vou vender Duas 70,003 70,003 Vendido 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 lá pro senhor Já vendi lá Obrigado 70,003 E 500 Vendido Próximo lote Senhores É o lote 51 É um Kia É um K2500 HD Motor desmontado Falta peça Sem freio Documento emitido No Rio de Janeiro Com duas restrições Administrativas Troca da carroceria Obrigatória Para a baixa Da restrição IPVA por conta Do comprador É no estado Que se encontra E eu já tenho 21.500 E 500 Para começar 21,5 21,5 21,5 21,5 21,5 21,5 No estado Que se encontra 21,5 No HR O K2500 21,5 Tenho 21,5 21,5 E vale 21,5 21,5 Lote 51 Por 21,5 21,5 21,5 21,5 Uma 22,5 Eu levo o condicional 22 22,5 Eu levo o condicional 22 mil 22 mil 22 mil Vou levar condicional 22 mil 22 mil 22 mil Uma E 22 mil Condiciono o caminhãozinho Alguém confirma? Está aí no vídeo Posso levar Vou tentar 20 mil Está abaixo do que eu posso levar Mas 20 mil eu levo Se alguém confirmar 19,5 20 mil Eu condiciono É só confirmar Alguém tem interesse? 20 mil 20 mil Reais Bom, vou deixar em aberto Se alguém tiver interesse 20 mil Condiciona Não dá para diminuir Menos do que isso Lote 52 É um caminhão Lote 52 É um Iveco Estralis 2010 11 600 reais De despesa Categoria Aluguel Documento pronto IPVA 22 Por conta do comprador E eu tenho quanto Para começar esse caminhão Senhores Vamos lá Vamos sair de quanto No caminhão Alguém me confirma? 70 mil 60 mil reais 69,5 69,5 70 mil 70 mil Levo o condicional Daí para frente 70 mil no Iveco 70 mil 70 mil Caminhão 2010 E já confirmou online 70 mil online E 500 E 500 online 70 mil E 500 71 mil 71 mil no caminhão 71 mil Caminhão do Banco Bradesco 71, 71 mil E vale, vale E 500 E 500 online E online E online 71, 72 72 no caminhão 72 mil E vale E 500 E 500 online 73 73, 73, 73 73, 73, 73 73 mil E 4,500 74,5 74,5 75 mil 75 mil E vale, hein? 75,5 76 76 mil No caminhão 76,5 76,5 77 77 77 Já tenho 77 mil 77,5 77,5 No caminhão 78 mil No caminhão 78 mil 78,5 78,5 Online, online 78,5 78,5 Online Online, online, online E vale, vale, vale E vale 78,5 No caminhão Alguém mais? Ih, tá próximo? Tá próximo, né? Ih, 78,5 Tá bem próximo, vou condicionar Ih, 79 79 mil 79 mil Tá chegando perto pra liberar Ainda não dá Tá bem próximo 79 mil Ainda é condicional É condicional Uma Tá bem próximo Ih, 79 mil É venda condicional online Ih, duas online Ih, 79 mil Mil Condicional Condicional Obrigado Tá bem próximo Só aguardar Lote 53 Já estamos Já já Encerrando o Banco Bradesco Lote 53 Lote 53 Lote 53 É um Mercedes Actros 26,51 Ele é 2019,20 Chave reserva 5.500 de despesa Por conta do comprador IPVA por conta do comprador 2022 E o documento está pronto E a do Banco Bradesco E alguém me confirma Pra começar 390 mil 390 mil 400 mil Alguém me confirma 400 mil Daí pra frente 400 mil reais É só confirmar 400 mil reais 400,400 mil No reais No Actros Caminhão 19,20 Do Banco Bradesco Funcionando, hein Funcionando Caminhão Tá Perfeito estado 390 mil Eu tenho no caminhão 390 mil 390 mil E vale E vale E vale E vale 390 390 mil 390 mil 390 mil 390 mil Vamos de 2 mil reais 390 mil 390 mil E vale E do 92 392 mil 392 no caminhão 392 mil 392 mil E vale E vale E vale 392 mil 392 mil Tem online confirmado E vale E vale Vale, vale, vale 392 mil No Actros Caminhão 19,20 Do Banco Bradesco 392 mil Uma 392 mil Eu tenho no caminhão 392 mil 309 mil Vamos de mil reais E tá bem próximo, hein 392 mil 392 mil Vou levar condicional E tá bem próximo E tá bem perto E tá bem próximo 392 mil É condicional Uma 1 e 390 e 2 mil reais Vou levar condicional no Actros Online E 2 e 390 e 2 mil reais E 2 e 390 e 2 mil reais Condicional online Obrigado, tá muito próximo Só aguardar E nós informaremos em breve Último lote É da Bradesco Seguros É uma sucata De caminhão O número do motor Tá regravado Do caminhão Motor regravado É isso, né? E eu tenho E eu tenho 10 mil reais Agora vamos entrar no banco Banco PAN Só aguardar Vamos do lote 55 Banco PAN É do lote 55 Ao lote 64 IPVA 2022 Pago Todos pagos Todos pagos Todos IPVA Pago 2022 Faz na conta do Bradesco Que tá lá, viu? Naquela que vai vir no papelzinho lá Não é aquela antiga, não Vamos lá Lote 55 É um Ford K 2016 16 Então vamos lá Ford K SE Banco PAN Ford K SE 2016 16 Tem manual do proprietário IPVA pago Todos pagos E eu já tenho Quanto pra começar? 28 mil E oitocentos online Já tenho 28 mil E oitocentos online Online E oitocentos 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 online E vinte e oito mil e oitocentos, vou vender o Ford de cá online, 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 e duas online, e vinte e oito mil e oitocentos, vendido online, obrigado. Próximo lote, cinquenta e seis, lote cinquenta e seis é um Siena Essence, dois mil e quatorze e quatorze, o IPVA pago também, IPVA pago, e eu já tenho quanto para começar, senhores, vamos saber quanto, quatorze mil e oitocentos já tenho, quatorze e oitocentos, oitocentos, seiscentos, seiscentos, oitocentos, já tenho, quatorze e oitocentos, oitocentos, Siena, um ponto seis, dois mil e quatorze e quatorze, ano e modelo, e quinze, e quinze já tenho, e quinze mil, online, primeiro, duzentos é seu, duzentos é seu, duzentos é seu, duzentos é seu, quinze e duzentos é seu, quatrocentos online, quatrocentos online, seiscentos é seu, seiscentos é seu, e vale, 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 quinze e seiscentos, e vamos em frente, e vale, vale, quinze e seiscentos, carrinho, oitocentos, oitocentos online, 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 carrinho, ponto seis, IPVA, tudo pago, documento pronto, e leva o carro, e leva o documento, e dezesseis online, e duzentos é do senhor, e duzentos no auditório presencial, E vale, 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 vale 16.200 e vale E vamos em frente, em frente, em frente E 400 online E 600 é seu E 600 é seu, é seu, é seu, é seu, é seu E 600, 600 e vale 16.600, vamos lá 16.600, 800 online 800 online, vale, 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 vale E 16.800 online Uma 17.000 Online primeiro E vou vender, tá liberado 200 é seu 200 é seu, 200 é seu, tá liberado Já posso vender, quem pagar mais vai levar E 17.200 é seu Uma 400 online 400 online, 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 online 17.400, tá tudo online Vou vender online, não mais, parou E 400 online, online, online Vou vender online Uma E 17.400 Vou vender online Ociena Duas E 17.400 Vendido Vendi online, obrigado 17.400 Lote 57 é um Ford Ka Ford Ka 2011, 11 Flex IPVA tá pago, pago, pago E eu já tenho Quanto no casinho 8.000 8.000 8.000 8.000 Vale, 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 vale 200 200, 200, 200 Vale, vale, vale 8.200 200 e vamos em frente, 200, 200, 200, 200 e vale, 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 8 mil e 200, alguém mais tem interesse? Uma, alguém tem interesse? 8 mil e 200. Vamos lá? Vamos sair, vamos sair de 7 e 800, 7,700, 7,700 eu tenho, vamos sair de 7,700 e vamos de 100 reais, olha só que maravilha, 7,700, 800 online, 800 online, online, 7,800 online e vale, 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 7,800 no Ford Ka, ano modelo 11, 11, 7,900, 7,900 online, 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 7,900 está tudo no online e vale, 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 IPVA pago e vou vender, está liberado? Já pode? Pode? Vou vender, vou vender, vou vender, vou vender, vou vender online, 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 7,900 é muito barato E 7,900 é venda online, 1, e 7,900 é venda online, 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 2, e 7,900 Vendido online, obrigado, próximo lote E 7,900 E 7,900 E 8,900 O que é o Renault Sandero? O que é o Renault Sandero? O que é o Renault Sandero? 200, 200 é seu, 200 é seu, 15, 200 é seu e vou vender Uma, 15, 200 e vou vender Duas, 15, 400 online 400 online, online é, 600 600 é seu, 600 é seu no Sandero 600 é seu e vou vender Uma, 15, 600 e vou vender Duas, 15, 800 15, 800, 800 e vou vender online Uma, 15, 800, 16 16, 16, 16 mil vou vender Uma, 16 mil vou vender Duas 16 mil Vendi pro senhor Já vendi aqui na frente 16 Lote 59 Lote 59 Lote 59 Lote 59 é um Cherry Q3 Olha que maravilha Manual do proprietário No estado IPV Atapago E eu já tenho 6 e 200 Online E eu já tenho 1 E E E Seis e quatrocentos, seiscentos eu tenho online. Seis e seiscentos eu tenho online. Seis e seiscentos online. Seis e seiscentos online. Seis e seiscentos online. E vale, 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 vale. Seis e seiscentos, oitocentos. Seis e oitocentos online. Seis e oitocentos online. Seis e oitocentos online. E vou vender, e vou vender. Tá liberado. Seis, sete mil de pé lá fora. Sete mil, sete mil lá fora. Sete mil, sete mil. E vou vender por sete mil. Uma e sete mil. Vou vender. Duas e sete mil Sete mil Vendido para o senhor Sete mil, obrigado Vamos para o lote 60 É um Cobalt 1.8 LTZ É um LTZ 2012-13 Manual do proprietário IPVA Esse IPVA 22 É por conta do comprador O que estiver pago Está pago Esse é por conta do comprador E eu já tenho 25 mil e seiscentos no LTZ 1.8 25 mil e seiscentos Seiscentos online e online no Cobalt 25 mil e seiscentos online Online, 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 online 25 mil e seiscentos Está tudo no online Online, 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 online 25 mil e seiscentos online Vou vender Vou vender online O Cobalt aqui Vou vender online Online, online, é venda, é venda, é venda Uma E 25 e 800 E 800 online, online, online 25 e 800 online Locked 60 E 800 online, online, online 26 e 26 mil Arredondou, 26 mil, 26 mil Tá tudo online 26 mil online é venda Uma e 26 mil online é venda E duas E 26 e 200 E 200 online, 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 online 200 online, online, online Vou vender online Uma e 26 e 200 Vou vender online Duas e 26 mil E 200 Vendido Vendido online Obrigado Próximo lote, agora vamos nas motos Do Banco Pan É uma CG 160 Fan 2020 Ani modelo Odômetro danificado, manual do proprietário Painel danificado IPVA 2022 Por conta do comprador E eu tenho 9 e 200 online 9 e 200 online 9 e 200 online Online, online, online na Fã 9 e 200 online Vamos de 100 E 9 e 200 online Online, online, online 300 300 é sua 300 é sua E vale, vale, vale 9 e 300 na moto 9 e 300 20 e 20 400 online 400 online, online, online Vou vender, hein? Vou vender a moto 9 e 400 Quase 500 500 é sua 9 e 500 9 e 500 9 e 500 na Fã 9 e 500 9 e 600 na Fã 9 e 500 na 160 Ani modelo 2020 9 e 500 500, 500 e vou vender 1 e 9 e 500 Vou vender 600 online 600 700 online 700 online Vale, 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 vale 9 e 700 online 800 online 9 e 800 800, tá tudo no online E vale, 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 vale 9 e 8 8 1 e 9 9 e 8 8 8 É venda 9 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 Vou vender 1 e 9 E 10 10 mil Arredondo online 10 mil E 10 mil Online, online É venda, é venda, é venda 1 e 10 mil É venda online Online, online, online 2 e 100 E 100 online E 100 online Vale, vale, vale 10 e 100 E 100 online E 10 200 online 200, 200 online Na fã 10 e 200, 200 E vale, vale 10 e 200 1 e 10 e 200 É venda online 2 Online E 10 mil E do 300 300 online Online, 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 online 10 e 300 Online, online 400 400 online Ela é 20 e 20 10 e 400 400 online 1 e 10 e 400 400 é venda online 2 e 10 mil E 500 500 online 10 e meio 10 e meio 10 e meio 10 e meio 700 online, 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 700 online e vale, 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 vale. Uma e 10,700, vou vender online. Duas e 10,700. Vendido online, 10,700. Próximo lote. Próximo lote. Próximo lote. Lote 62, lote 62 é uma 125 bis. 20 e 21, Ani Modelo. Ani Modelo, 20 e 21. 20 e 21. Manual do proprietário, chave e reserva. Manual do proprietário, chave e reserva. Vamos em frente. Documento pronto. IPVA por conta. E eu já tenho 12 mil reais online. 12 mil, 12 mil, 12 mil na Ronda 125 bis. E vou vender. Vou vender por 12 mil, 12 mil, 12 mil. Uma e 12 mil, 12 mil. Vou vender online. Duas e 12 mil, aonde? 100. 100, 100, 100, 100, 100, 12, 100, 12, 100. Vou vender por 12, 100. Uma, 12, 100, 12, 100. Duas e 12, 100. Vendido. Vendido. Vendido para o senhor, 12, 100. Ô Zé. Zé. Luiz. Não precisa deixar não. Não precisa deixar não. Vamos lá, lote 63. Lote 63 é um CG Start. 2020, 20 anos em modelo. Manual do proprietário, chave e reserva. O IPVA está pago em 2020. Olha que maravilha. E eu já tenho 8,800 online. 8,800 online, 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 8,800 online. 8,900. 9,900, 9,100. 9,100, 9,100 na Start. 9,100, está aqui. 9,100, 100, 100, 9. 200, 200, 200, 200. E 300, e 300, e 300, e 300, e 400. 9,400. E vou vender online. 500 é sua. 500 é sua. 9,500, 9,000 na Start. Uma, 600 de pé. 600 de pé. 9,600, 600 na Start. 9,600. 700 lá atrás. 700 lá atrás. 700 lá atrás. Mas ele vou vender. Uma, 9,700 é venda. Duas, 9,700. Vendido ali, ó. Onde está o rapaz lá? Obrigado. 9,700. Só leva lá. Último lote. Retifiquem aí o catálogo. Essa moto tem 36 mil km rodados. 36 mil km rodados. Vou apagar os lances dela. E aí, é 36 mil km rodados. E aí, é 36 mil km rodados. Deixa zerado aí. 36 mil km rodados. Tem essa 160 fan. 17 e 18. Retifica o catálogo. Retifica o catálogo. Não é 36 mil km rodados. Não é 36 mil km rodados. E eu já tenho 5 mil confirmado online. 5 e 100. E 200. Vamos lá. 5 e 300 já tenho. E 400. 5 e 400. 500 é sua. 5 e meio. 5 e meio. Já tenho 5. 6 e 100. 700. E vale. Vale 800. 800 online. 6 e 100. 6 e 100. 6 e 200 online. Online 6 e 400. 6 e 500. 6 e 600. 6 e 600. 8 e 7 mil. E 100. E 200. E 200. Agora 7 e 200. E vou vender. 7 e 300 online. 400 é sua. 500 online. 7 e 600. 600 e 600. 7 e 700. 700 é sua. 7 e 700. 800 online. 7 e 900. 7 e 900. E vale. 8 mil online. E 100. 8 e 100. 8 e 100 aqui. Online 200. 200 e 200. Aqui no auditório. 8 e 200. E vou vender a fã. Vou vender. 300 online. 8 e 300. 8 e 400. 8 e 400. 8 e 400 aqui. 8 e 500. 8 e 700. 8 e 700 online. 8 e 800. 8 e 900. 9 mil aqui. 9 mil. 9 mil. Arredondou. 9 mil. 9 mil. 1. 9 mil. 2. E 9 mil. Vendi aqui. 9 mil. Lote 65. Lote 65. Lote 65 é um Celtinha. Esse Celtinha é da Sicredi. Cooperativa. IPVA 22 por conta do comprador. Ele é básico. Tem chave reserva. Duas portinhas. Celtinha. E eu já tenho 11 mil e 400. Documento na mão. Leva carro. Leva documento. E eu já tenho 11 e 400 online. Online e online. 11 e 400 no Celtinha. 11 e 600. 600 online. E vale. Vale. 600 online. 800 é sua. 11 e 800 é seu. Esse é o seu. Esse é o seu. E vou vender. Vou vender o Celtinha. 11 e 8. 12 mil. 12 e 200. 12 e 200. 200 e 200. 200 aqui no auditório. 12 e 400. 400 e 400. 400. Está sentado. 12 e 400. E vou vender. 1 e 12 e 4. 600. 600 e 600. Agora online. 800 é seu. 800 é seu. 800 é seu. 12 e 800. e vou vender. 1 e 12. 13 mil. Online e 200 é seu. 200 é seu. Online e 400 é seu. 400 é seu no Celtinha. 13 e 400. E vou vender o Celtinha. 1 e 13 e 4. 600 online. 600 online. 600 online. Vou vender online. 800 online. 13 e 800 no Celtinha. Eu tinha carro da Sicredi Cooperativa. E 13 e 800 é venda. 1 e 13 e 8. 14. 14 online. Online e online. 14 mil. Vou vender o Celtinha. Duas portinhas cinza. E 14 online. 1 e 14 online. Online, 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 online. 14 mil. Está tudo online, online, online. É venda, é venda, é venda. Duas. 200. 200, 200. Voltou para o senhor. 200 aqui no auditório. 14 e 200 é venda. É venda, é venda, é venda. 1 e 14. 200 é venda. Duas. E 14. 400. 400, 400 e vale, 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 vale. 14, 400 e vamos lá. 14, 400, 400 e vou vender. 1. 14, 400 e vou vender. Duas online. E 14 mil. E 400. Vendido online. Obrigado. Não, foi um rapaz de verde aqui. Rapaz de verde. O lote 64. A moto. Cadê o rapaz da moto? É o de rosa aqui, esse daqui. Não, não. Vendi aqui na frente. Esse de rosa aqui, ó. É aquele ali, ó. É o mesmo, não. Vocês estão juntos? Então, mas eu vendi aqui. Se ele falar para você cobrar lá, você cobra lá. Mas ele... Ai. Ele compra, o outro paga. É isso? Fechou. Lote 66. Tá certo. Lote 66. Lote 66, senhores. É um... É um Inveco. É Inveco Daily. 2016, 16. Anemodelo. O IPVA 22 é por conta do comprador. Esse caminhão tem direção. Documento pronto. Ele funciona, né? Funciona. Mas nós fizemos o vídeo, não passamos aqui. Ele funciona. E eu tenho uma proposta. E eu preciso sair de quanto nele? Vamos sair de quanto? 110 mil para começar. Alguém me confirma? 109 mil e 500. 109 mil e 500. 500, daí para frente. 109 e meio. 109 e meio. 110 mil. Levo condicional. 110 mil. 110 mil. Levo condicional. 110. 110 mil. Alguém me confirma? 110 mil. Alguém me confirma para condicionar. Alguém tem interesse? 110 é condicional. 110 mil. Já tenho confirmado. Vou levar condicional. 110 mil. 110 mil é condicional. Aqui no auditório 110 mil. Vou condicionar. Uma. E 110 mil. Vou levar condicional. Presencial. Do e 500. E 500 online. E 500 online. Entre 10 e 500. 110 e 500. Entrou online. Online. 110 e 500 online. 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 110 e 500 é condicional. Uma. 111 aqui no auditório. 111 mil. 111 mil é condicional. 111 mil. Vou levar condicional no auditório. 111 mil. 111 mil é condicional. Uma. E 111 e 500. E 111 e 500 é condicional. Online. 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 E 111 e 500. Vou condicionar. Uma. E 111 mil e 500. Vou levar condicional. 112. 112 aqui no auditório presencial. 112 mil. 112 mil. 112 mil. Vou condicionar. 112 mil. 112 mil. Uma. E 112 mil é condicional. E 500. E 500 online. Online. E 13. 113 mil no auditório. 113 mil e vale, 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 vale. 113 mil ainda é condicional. Ainda é condicional. 113 mil e 113 mil. Uma. E 500. E 500 online. 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 113 mil e 500 ainda é condicional. Online. 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 Uma. Parou. Não mais. 114. 114. 114. 114. 114. 114 mil. Vou levar condicional. 114 mil. Uma. E 114 mil. Está com o senhor. E vou condicionar. E 500. E 500 online. E 15. 115 mil. 115 mil. E vale. 115 mil. 115 mil. Vou condicionar. 115 mil. Uma. E 115 mil é condicional. E 500. E 16. 116. 116. 116 no auditório. 116 mil presencial. Vou condicionar. Vou condicionar. Vou condicionar. Uma. E 116 mil. Vou condicionar. Duas. E 500. Parou. Não mais. Vai. E 17. 117 mil. 117 mil. 117 mil. Vou condicionar. 117 mil. É condicional. Uma. E 117 mil. É condicional. Duas. E 117 mil. Condicional. Condicional. O senhor aguarda. Assim que a gente tiver a resposta, a gente avisa. Se o senhor deixa o telefone celular certinho, nós ligamos. 117 mil. Condicional. Lote 67. É uma Land Rover Discovery. É uma Discovery 2017. 17. O airbag foi acionado. Sete lugares. Ela é a diesel. Consta histórico de indícios de sinistro proveniente de seguradora. Sem restrição. Não tem restrição. IPVA 2022. Por conta do comprador, o documento está disponível. Disponível o documento. E vamos lá. Vamos sair de quanto nela, senhores? Vou sair de 159 mil nela. 159 mil. Já tenho 159 mil. 159. 159 mil. Vamos lá. 159 mil tenho nela. 159 mil na Discovery. 159 mil na Land Rover. E vamos em frente, em frente, em frente, em frente, em frente. 159 mil na Discovery. 159 mil. 169 mil. eg因iso 1. 1. Alguém me confirma. 160 mil. Eu levo o condicional. Tem interesse? Vai coragem. Vai coragem. Levante o braço. Vai. Não mesmo. Belo carro. 160 mil levo condicional Alguém tem interesse? Ou tem algum valor próximo disso? É só confirmar Alguém tem interesse? 160 mil levo condicional Alguém confirma? 160 mil levo condicional É só confirmar É uma Discovery a diesel? Sete lugares? É a top, né? HSE Alguém confirma? 160 mil Vou deixar em aberto por enquanto Se vai interesse, é só confirmar O próximo disso Próximo lote 68 É uma Renault Duster Renault Duster 2013, 2014 Gasolina, álcool, GNV com kit GNV IPVA por conta do comprador do documento Pronto, eu tenho em 39 mil E 400, 600, 200, 400, 600 online 39, 600 online, 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 online 39, 600 na Duster 39, 600 e vale, 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 vale 39, 600 online, 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 online E vou vender, liberou, liberou? Vou vender E vou vender, tá liberada Vou vender a Duster 39, 600 online, 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 online É venda, é venda, é venda E 39, 600 vou vender online Uma E 40 mil arredondo online 40 mil online 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 40 mil tá tudo online 40 mil online online 400 online 40 mil e 200 online Carro 2013, 2014 40 mil e 200 online 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 Uma E 40 mil e 200 Eu tenho uma Duster 40.200 online, online, online 2 e 40.400 400 online, 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 online 400 online, 40.600 800, 800 online, online, online Vale, 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 vale 40.800, tá tudo online 800 online, online, online 48.800, e vou fechar Vou vender online 1 e 40.800 800, você vende online 2 e 40.800 Vendi online Obrigado Lote 69 É um Cherry QQ É um QQ 2011, 2012 Direção Árvore e Trala IPVA 22 por conta do Comprador E eu já tenho 9.800 online 9.800, 800 No Cherry É um QQ3 1.1 Olha só que maravilha É preto Com detalhe de oncinha 9.800, 800 Vai hoje não 9.800, 800 Online, 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 online Tá bem perto, hein E 9.800, online, online, online Online, online Tá liberado Quem pagar mais vai levar esse lindo QQ Cherry Vou vender online 9.800, online, online, online Vou vender Vou vender, vou vender Online, online, online É venda, é venda, é venda É venda 1 E 9.800, é venda, online E 2 E 9.800 Vendido online Obrigado Lote 70 Cadê o 70? É um Renault Senik Vamos lá Renault Senik Chave, reserva e PVA pago E eu já tenho 13.200 no auditório E 200, 200, 400, 400 Já tenho 600 600, 600, 600, 600 E vale 800 online 800 online, 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 online 13, 8, 8, 8, 8 E vou vender online Tá liberado Vou vender online Online, online, online 13.800, 8, 8, 8, 8, 9 Vou vender online 13.800, é venda online Alguém mais tem interesse Parou, não mais Uma E 13.800 Parou, não mais Duas E 13.800 Aonde, aonde, aonde E 800 Vendi, vendido online Obrigado Vamos em frente Agora vamos entrar no Banco Safra Do lote 71 Até o 127 E após o 127 Eu vou antecipar 1.98 Todos os documentos prontos Todos os documentos prontos E vamos em frente Lote 71 É uma montana O IPVA está pago Alguns estão pagos Do Banco Safra Alguns não Ok? IPVA está pago Alguns pagos Outros não 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 É uma montana É uma montana A montana É uma montana É uma montana O IPVA está pago Vamos lá Vamos lá É um 71 é o lote É uma Montana LS 2013, 13 IPVA tá pago Documento tá pronto E eu já tenho 27 mil E 200 na Montana E vamos em frente Qual que é a regularização da quilometragem por conta do comprador? 27, 200 200 online, online, online 27, 200 200 online, online, online na montaninha É uma LS 13, 13 animodeiro E vale, 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 vale 27, 200 eu tenho Online, online, online E vale, tá bem próximo E vou levar condicional E tá bem próximo 27, 200 online Online, online, online na montana 27, 200 online Vou condicionar 27, 400 27, 400, 400 E vale, 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 vale 27, 400 na montana Vou levar condicional 27, 600 online 600 online, 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 online 600 online E vale, 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 vale 27, 600 Vou condicionar a montana Uma 800 27, 800, 800 E vale, 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 vale 27, 800 E vamos em frente 27, 800 aqui no auditório É condicional presencial 28 mil online 28 mil online, online, online Vou levar condicional 28, 28, 8 mil E 28, 8 mil É condicional online Uma E 28 mil É condicional Online, online, online É condicional Não mais Parou Uma 200 200, 200, 200 200 no auditório E vale, 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 vale 28, 200 Na montana Na LS Carro 13, 13 É de modelo Vou condicionar 28, 200 É condicional Uma E 28, 400 E 400 online, 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 online 28, 400 Tá tudo no online 400 online, online, online Na montaninha Uma Parou E 600 600, 600 E vale, 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 vale 28, 600 E vamos em frente 28, 600 E vale, vale, vale 800 online 800 online, 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 online 28, 800 Tá tudo no online 800, 800 online, online, online Vou condicionar E tá bem próximo Uma E 28 mil E 800 29 29 mil Arredondou 29 mil Tá bem pertinho 29 mil 29 mil É condicional É condicional 29 mil Vou condicionar Uma E 29 mil É 200 200 online, 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 online É condicional 29, 200 E vale, vale, vale Vou levar condicional Por 29, 200 Uma E 29 mil E 200 Vou condicionar 400 400, 400, 400, 400 Tá bem pertinho 29, 400 400, 400, 400, 400, 400, 400 29, 400 400, 400, 400 E vale, vale, vale Vou levar condicional Uma E 29, 400 É condicional Duas Online 600 600 online, online, online Tá bem pertinho Mais um pouquinho Já libera direto 29, 600 online, online, online Vou condicionar Uma E 29 mil E 600 Não mais Parou Vou condicionar Duas Não mais E 29 mil E 600 Condicional online 29, 600 Pode separar A verba E vai liberar Lote 72 Ah, o lote O lote 66 Tá aí ainda Quem comprou o caminhãozinho Lote 66 Já foi embora o rapaz? Bom, põe pra mim lote 66 Ah não, esse é outro, né? Não É o daqui mesmo, né? É presencial, né? Lote 66 Vendido Tá liberado Já tá vendido Já tá liberado Só fazer o pagamento E retirar Tá bom? Obrigado Já tá avisado Lote 72 Chegou funcionando É um Fox 2016 17 Sinistro recuperado E eu tenho quanto Pra começar, senhores? Vamos sair de quanto nele? Quanto? 30 E 5 Vai, 35 Quanto? 20 Tá Isso tá aqui Isso aqui é carro, não é bicicleta Sai de 30 E 4,500 34,5 34,5 No Fox 34,5 34,5 35,000 Levo condicional 35,000 35,000 Direção Direção, ar, vira e trava Documento IPVA pago 2022 Tá pago 35,000 Vou levar condicional 35,000 35,000 Vou condicionar 35,000 Uma E 30 5,000 Vou levar condicional Condicional 35,000 35,000 Alguém me confirma? Uma 35,000 Eu levo condicional Alguém tem interesse? Não Já pegou 30 Não liberou Pegou 30 Semana passada Não liberou Vou pegar uns 33 32,5 33 PVA tá pago Põe 32,5 33 eu condiciono 33,000 Confirma? Eu levo condicional 33 Vamos lá Alguém confirma? Vou deixar em aberto Daqui a pouco Voltamos Nos no repasse Próximo lote 73 73 É uma Nissan Versa 2016 17 Sinistro Recuperado Também Sinistro Recuperado E eu tenho Quanto pra começar? Vou sair de 35,000 Nelly 34,5 34,500 No Nissan Versa 34,5 34,5 35,000 Vou levar condicional 35,000 35,000 No Versa Carro 2016 17 IPVA Por conta do comprador Sinistro Recuperado Documento Pronto 35,000 Condiciono Excelente preço 35,000 Leva condicional 35,000 35,000 35,000 Condiciona Uma E 35,000 E 35,000 Levo condicional Alguém me confirma 2 Alguém confirma 35,000 Alguém confirma 35,000 Obrigado Fica pro repasse Próximo lote Próximo lote É um HB20 É um HB20 É um NIC Completinho 2019, 19 Ano em modelo E eu tenho quanto Pra começar Senhores 39,5 39,5 39,5 39,500 39,500 40,000 40,000 Levo condicional 40,000 40,000 Daí pra frente 40,000 No HB20 Unique 2019, 19 Ano em modelo 40,000 40,000 40,000 E vale 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 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 E vale 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 40,000 Uma Alguém confirma 40,000 Preço muito bom Carro 19,19 Ano em modelo Carro funcionando 2019 19,19 Ano em modelo Eu pego o condicional 40,000 40,000 40,000 Alguém me confirma Uma E 40,000 Eu condiciono Duas Obrigado Lote 75 Olha só Agora chegou um carro Praticamente zero Carro Carro tem 2,500 Km Nem isso Manual Chave Reserva IPVA Pago IPVA Pago Maravilha Zerado É um Drive Cronos 1.3 E eu já tenho 61,000 Pra começar 61,000 Cronos 61,000 61,000 61,000 E vale E vale E vale 61,000 61,000 61,000 E vale E 500 E 500 Online 61,500 61,500 No Cronos Carro 2,000 21,000 2,000 Km rodados 62,000 62,000 Online 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 E vale E vale E vale E vamos em frente 62,000 62,000 62,000 Online 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 E vale E 500 E IPVA Tá pago Olha só Só de IPVA E ter um bom dinheiro 63,000 63 E vale E vale E vale E vale 63,000 Online 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 E vale E 500 63,500 63,500 E vamos em frente 64,000 64,000 No Cronos Carro da Fiat 1.3 Que maravilha 64,000 Online Online E vale Vale E 64,000 E tá bem próximo E tá bem pertinho E 64,000 4,000 Online 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 Alguém mais Uma E 500 E 65 E 65,000 Online E 500 E 500 Online 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 E 65,500 65,500 Tá liberado Vou vender Olha que maravilha Tá liberado Preço excelente Com IPVA Tudo pago Vou vender online 65,500 É venda É venda Vou vender E 66 66,000 No Cronos 66,000 Carro da Fiat 21,21 Modelo 2.500 Km rodados 500 66,500 E vale 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 66,500 Online E vou vender online E vou vender online Uma E 67,000 Vou vender online E 2 E 500 E 500 E 500 E 500 E 500 500 Vou fechar E 68,000 E 68,000 E 68,000 E 68,000 E 68,000 Vendido online Obrigado Obrigado E 67,000 É um Siena É um Siena Que tive 2.000 E 20,21 40.000 Km rodados Também está zerado IPVA pago Manual Chave Reserva E eu tenho Quanto Neste Carro Para começar 44,000 Vamos lá 44,000 44,000 No Sieninha 44,000 E vale 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 44,000 Zerado Também Carro Modelo 21 Ano 20 É um Grand Siena É isso 44,000 Carro 1.4 44,000 44,000 E vale 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 44 44 44,000 IPVA pago Documento pronto Olha lá O Cronos está indo Com gasolina e tudo 44,000 44,000 E vale 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 O Siena Lote 76 44,000 Online Online Presencial 44,000 E vale E 500 E 500 Online 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 44,500 E vale 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 44,500 Vamos em frente Vamos lá 44,500 E vale 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 IPVA pago Documento na mão Leva carro Leva documento Veículos agora do Banco Safra E Safra Financeira E 44,500 É condicional É condicional E está chegando perto 44,500 Online 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 Carro 2021 44,500 Carro 1.4 Uma E 44,500 Eu vou condicionar Online 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 E 2 Online E 44,500 Condicionou Condicionou Obrigado Vamos adiante Já vamos Para o lote 77 É um Onix 19,19 Ani Modelo Olha que maravilha Ani Modelo Ani Modelo Carro tem Manual Do proprietário Tem um IPVA pago Ele é 19,19 E eu já tenho Quanto Para começar Senhores 42,000 42,500 42,5 Já tenho 42,42,5 42,500 Vale, vale, vale 42,5 42,5 No Onix Carro 19,19 Ani Modelo 42,5 42,5 E vale 42,42,5 42,5 No Onix Carro 19,19 Manual Do proprietário IPVA pago Está aqui na frente Funcionando E o documento Na mão E o IPVA Já falei Está pago E vamos lá 42,5 E vale, vale, vale 42,500 E 500 500,500 E vale Está chegando bem perto E 42,5 42,5 Eu tenho no Onix 42,5 E vale, vale, vale Vale, vale 2,5 2,5 58 mil Km rodados Apenas 42,500 500,500 E vale, vale, vale Alguém me confirma 43, vamos condicionar 43 43,3 1.43 3.000 É condicional 43 mil 43 mil É condicional Excelente preço O IPVA está pago Está excelente o preço Por 43 mil Uma 43 mil Eu levo Condicional Condicional No Onix 43,43 43,43 Uma Alguém mais? Confirma 43 Eu aguardo Sim ou não? Vamos em frente Então? Vou tentar 42 Então 41,5 42 Aí ficou bom demais Não? Mas você quer pagar quanto Carro? Você quer? Você está pagando 70% Com o IPVA pago Não tem nada para fazer no carro Você está querendo ganhar muito Você tem que ganhar Ganhar sempre 42 Eu condiciono Alguém confirma? IPVA pago 42 mil Eu levo condicional Uma 42 mil Vamos condicionar Não? Não? Vamos então em frente Vamos deixar Vamos em frente Próximo lote É o 7,8 Próximos leilões Já falei? Próximos leilões Do mês de Fevereiro Dia 3,10,17,24 3,10,17,24 Vamos lá 3,10,17,24 O lote 78 É um Renault Sandero IPVA 2020 Pago 2022 Desculpem E eu já tenho 34 mil 34 mil Já tenho 34 mil 34 mil E vale, vale, vale 34 mil 34 mil No Sandeirinho Carro 18,18 Anemodelo E vale, vale, vale E vamos em frente Carro tá bonito 34 mil 34 mil E vale, vale, vale Vamos lá 34 mil 34 mil 34 mil No Sandero 34 mil E vale, vale, vale 34,4 mil E 34,4 mil Uma Vamos lá E 34,4 mil E 34,4 mil E 34,4 mil Reais eu tenho Alguém mais? Uma Alguém me diz 34,5 34,5 Eu vou levar condicional 34,5 34,5 É condicional, online, 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 34,5. Eu vou condicionar, online, 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 vou condicionar. E 34,5, 1 e 34 mil e 500 é condicional, é venda condicional, online, online, online. E 2 e 34 mil e 500 condicional. Obrigado. Vamos para o 79. 79, é um prisma, é um prisma, é um prisma. Joy, 19, 19, senhores. Já chegou funcionando. Tem manual do proprietário, documento pronto. E eu tenho quanto para começar, senhores. Alguém me confirma? 30 e 9 mil. 39 mil, 39 mil, 39 mil, já tenho no prisma. 39 mil, 39 mil e vale, 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 vale. Carro ano e modelo 19, 39 mil, 39 mil, 39, 9 mil e 39, 9 mil. 39 mil no prisma Joy. Alguém mais? Uma. E 39 mil, 39 mil no prisma Joy. Alguém mais tem interesse? Vou pegar 39 mil, vou pegar 39 mil, condicional, é isso? 38 e meio, vamos pegar 39 mil, condicional. 38 e meio, 39 mil. Põe 38 e meio, 39 condicional ou 38? Você falou 38? 38? 38. 38, 37 e meio, 38, é isso? É isso. Põe 37 e meio, 38 eu condiciono. Alguém confirma? 38 mil, eu levo condicional. Eita maravilha. 38 mil, eu levo condicional online, online, presencial. 38 mil, 38 mil, é condicional, é condicional. 38 mil, 38 mil, eu levo condicional. 38 mil, 38 mil. Uma. Aí tá bom demais, hein? Alguém confirma? Olha que maravilha. É só confirmar. 38 mil, alguém tem interesse? Rapidinho, 38 mil. Eu condiciono. Vamos deixar então? Ok, vou deixar em aberto, próximo lote. É um Argo. Chassi já remarcado no Argo. Eu tenho 33 mil. 33 mil no Argo. 33 mil no Argo, 33 mil no Argo. 33 mil, 33 mil e vale, vale, vale. 33 mil no Argo. Carro 1.0, 2019, 2020. E vale, 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 vale. 33, 33 mil no Argo. Carro 2019, 2020. 33 mil, 33 mil. E vale, vale, vale. 33 mil e vamos em frente. 33 mil, 33, 3 mil, 33, 3 mil Uma Vou pegar 30 mil condicional 29,5, 30 Confirma? 29,5, 30 mil Aí está muito barato Alguém confirma 30 mil? Aí é muito barato 30 mil reais nesse árvore Eu levo o condicional 30 mil, 30 mil Eu levo o condicional online, online, presencial 30 mil Chassi já remarcado Já remarcado Motor já regravado No estado 30 mil reais Uma Muito bom esse preço, hein? Não, é 30 Confirma? 30 mil? Pode ver, pode ver Você quer ver o carro? Pode dar uma olhadinha aí? Fica à vontade Tomar um café aqui enquanto isso Fica à vontade 30 mil é condicional, hein? Estamos no lote 80 Vai? Não Alguém confirma 30 mil? Uma 30 mil reais Eu levo o condicional Alguém me confirma Duas Obrigado Vou deixar em aberto 30 mil É só confirmar Próximo lote 81, senhores Lote 81 Uma doblô Uma doblô 2017 Manual do proprietário Sete lugares IPVA tá pago IPVA pago, 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 pago E eu tenho quanto pra começar? Já tenho 30 e 6 35 e meio 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 Na doblô 35 e 500 500 e vale, vale, vale IPVA tudo pago Manual do proprietário 36 online 36 online Vale, vale, vale 36 mil Tá tudo no online Online, online 36 mil 36 mil Online, online, online E vale Vou levar condicional Daí pra frente 36, 36 E 500 E 500 online Online, online 36 e meio 36 e meio E vale 37 37 mil Online, online, online 37 mil E vale, vale, vale É condicional E tá muito perto Manual, chave, reserva IPVA pago O 22 Sete lugares E 37 mil Online, online, online E vou condicionar E 37 mil Uma 500 500, 500, 500 Aqui no auditório 37 e meio 37 e meio E vale 38 mil 38 mil E vou vender, hein Tá liberado Olha só que maravilha Preço excelente Sete lugares Vou vender online 38 mil 38 mil Online, online, online É venda, é venda, é venda Uma Parou, não mais E 38 mil Vou vender online Duas Online E 30 E 8 e meio 38, 500 500, 500 Voltou no auditório 38 e meio Voltou, voltou, voltou 39 online 39 online Online, online, online Vale, 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 vale Com IPVA pago 22 39 mil Bota na conta Que vale dinheiro Hoje o IPVA E 39 mil Online Uma Não mais Parou Não mais E 39 mil Duas E 39 mil Vendi online 39 mil Obrigado E vamos em frente Lote 82 É um Fiat 500 2 mil E 11, 12 No estado Manual do proprietário No estado que se encontra E eu já tenho 19 mil Pra começar 19 mil E 600 E 800 19, 800, 800 Agora 19, 800 Já tenho 19, 800, 800 No Fiat 500 2 mil 11, 12 E vale, 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 vale 19, 800 E vamos lá 19, 800 Eu tenho no Fiat 19, 800, 800 E vale, 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 vale E 800, 800 E vamos lá 20 mil 20 mil Condiciona 20 mil 20 mil Preço excepcional 20 mil 20 mil Eu levo condicional 20 mil E vale, vale, vale 20 mil E 20, 20 mil 20 mil reais Vou condicionar Vou condicionar 20 mil 20 mil Alguém me confirma 20 mil Alguém me confirma 20 mil 20 mil 20 mil Uma E 20 mil 20 mil É só confirmar Que eu levo Condicional 20 mil 20 mil 20 mil 20 mil 20 mil Uma E 20 mil 20 mil 20 mil Vou levar condicional Lote 82 2, 2 e 20 mil, 20 mil, obrigado, vou deixar para repasse, lote 83, lote 83 é um renoçandeiro, 2015-16, com kit GNV, no estado que se encontra, e eu tenho quanto para começar, senhores, o renoçandeiro, vamos sair de quanto, 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 26 mil para começar, 26 mil, 26 mil, 26 mil, já tenho 26 mil no sandeiro, 26 mil, 26 mil, e vale, 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 26 mil, 26 mil no sandeirinho, carro 15-16, preço excelente, hein, 26 mil, 26 mil, e vale, vale, vale o sandeiro, 26, 26 mil, e vale, 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 26, 6 mil, 26, 6 mil, 26 mil no sandeirinho, alguém mais tem interesse, uma, e 26 mil reais, eu tenho no sandeiro, e vou levar condicional, 26 mil, e vai, vale, 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 Alguém confirma 26? Vou pôr 25 e meio. Confirma 26. Eu levo o condicional. Alguém confirma 26? Puma! 26 eu condiciono. Alguém tem interesse? Vamos em frente então. Vamos deixar. Voltamos já. Lote 84. 84 é uma ix35. Olha só que maravilha. Automática. 2015, 2016, hein? É uma ix35. E eu tenho quanto para começar? Já tenho 67 mil e 500. 67 mil, 67 mil na ix35. 67 mil e vale, 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 vale branca. Bonita. 67, 67 e meio. 67, 500 e vale, 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 vale. Na ix35, 67 e meio. 67 e meio e vale, 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 vale. 67 e meio. Alguém mais? Uma. 68 mil. Vamos condicionar. 68 mil. Vamos levar condicional. Online ou presencial. 68 mil. Eu condiciono. Alguém tem interesse? 68 mil na ix35. Uma. Quem confirma? 68. 68 mil. Alguém tem interesse? 68 mil. Sim ou não? Voltamos nela, então. Se alguém tiver interesse, é só confirmar. Lote 85. É um Voyage. 2011 e 2012. O Voyaginho. Está chegando, funcionando, no estado. Documento pronto. IPVA por conta do comprador. E eu tenho quanto para começar, senhores? 17 mil, tenho para começar. 17 mil, já tenho. 17 mil, 17 mil. E vale, vale, vale. 17 mil. 17 mil no Voyage. Carro 2011 e 2012. Com direção, com ar, com vírus. Completinho. Olha que maravilha. 17 mil. E vale, vale, vale. 17 mil. 17 mil. E vale, vale. E vamos em frente. 17 mil. 200. 200 online, 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 online. 17, 200. E vale, 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 vale. Vou levar condicional. 17, 200, 200 no Voyage. Vou condicionar. Online, 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 é condicional, é condicional. E 17, 200 é condicional. Uma. E 17, 200. Vou condicionar aqui o lote 85. Online. E duas. Online. E 17 mil. E 200. Condicional. Obrigado. Vamos para o ninho. Olha só. Chegou o ninho. Vá-se duas portinhas. Branco. Basiquinho. Olha que maravilha. IPVA. Está pago. Olha só que maravilha. IPVA pago. E eu já tenho quanto para começar? Já tenho 16, 800, 800, 800, 800, 800, 17 mil. Vou levar condicional. 17 mil. Vou condicionar, vou condicionar. 17 mil, 17 mil, 17 mil. 17, 7 mil. Vou levar condicional. Olha que maravilha. Duas portinhas, 1.0. Branquinho, branquinho. E só 17 para condicionar. É muito barato. E 17 mil. Vamos condicionar esse ninho. IPVA, deixa eu ver. Está pago. Olha só. Só de IPVA e tem um bom dinheirinho. E 17 mil, alguém confirma? Uma. 17 mil. Eu levo condicional online. Online é o presencial. 17 mil. Duas. Eu aguardo. Dá uma estudada. 17 mil, hein? Olha que maravilha. Eu levo condicionar. 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 E aí Vamos lá, próximo 17, alguém confirma? Agora, 15,800, pego 16 nele agora, é isso? É isso mesmo? Aí está fácil, hein? Alguém confirma 16 nele? É muito barato. Alguém confirma? 16 mil, aí ficou barato demais. Alguém confirma? É condicional, hein? Sim ou não? Uma. Sim, 16 ou não? Duas. Então vamos em frente. Próximo lote 87, é um Fox 2011, 12, direção. IPVA pago esse Fox, hein? Já chegou funcionando. E eu já tenho 18 mil nele para começar. 18 mil, 18 mil no Fox, 18 mil. 18 mil e vale, vale. 4 portinhas branco, 18 mil. E vale, 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 vale. 18 mil, vamos lá. 18 mil no Fox, 18 mil. IPVA tudo pago. E vale, vale, vale. 4 portinhas, carro 2011, 11, 12 por 18. E 18? 18, 18 e vale, 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 vale. 18 mil reais eu tenho. Alguém mais? Tem, 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 tem direção. 200, 200 online, 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 vale, vale, vale. 18 e 200, está tudo no online. Vou levar condicional daí para frente. Vale, vale, quem pagar mais eu condiciono. Venda condicional, 18 e 200 online, 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 é condicional. Uma e 18 e 200 é venda condicional online, online, online. E duas e 18 mil e 400, 200, desculpem, condicional. Adicional, 18 e 200. Lote 88. É um Renault Megane, é isso mesmo. É um Renault Megane, 11, 12. Já chegou, já encostou. Manual do proprietário, chave sem a lâmina, IPVA pago. Olha só, olha só. IPVA está pago. E eu já tenho quanto para começar? Já tenho 16 mil e 800 nele. 16, 800 no Renault Megane. 16, 800 e vale, 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 vale. 16, 800 e vamos lá. 16, 800, 600, 600, 600, 800. Já tem 800 e vamos lá. 16, 8, 8, 8, 8, 8. IPVA pago, 22. E 8, 8, 8, 8 e vamos lá. E está bem próximo. 16, 800 e vale, 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 vale. E 16, 800 no Megane. Uma. E alguém me diz 17 mil. 17 mil, eu levo condicional online, online, presencial. E 17 mil, online, presencial. E vou condicionar online, online, online. Vou condicionar 17, online, online, online. É condicional, é condicional. Uma. E 17 mil reais. É condicional online, 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 online. E duas. E 17 mil. Condicional. Obrigado. Próximo lote 89. Lote 89. Uno Mili. IPVA pago. E eu já tenho 9 mil e 600. 9, 600, 600, 600. 800 já tenho. 800, 800 no uninho. Duas portinhas preto. 9, 800, 800 e vale, 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 vale. Carro 10, 11. 800 e 800, 800 e vale, 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 vale. Uninho. Carro 2010, 2011. E 9, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8. E 9 mil e 800. Eu tenho uma. Tá pago. IPVA pago também. Documento na mão. Maravilha. Levo o carro, levo o documento. E 10 online. 10 online, 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 online. 10 online, 10 online, 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 online. Vou condicionar. Online. Uma e 10 mil, 10 mil. Duas e 10 mil. 10 mil. Condicionou. Já tá no site? Atenção, senhores. Deixa eu avisar os senhores. Dequi a pouco vai entrar mais 5 carros, 5 veículos e uma moto, extra catálogo do Banco Pan. Até no final do leilão vai. Dequi a pouco nós vamos trazer aqui pra visitação, tá? O banco acabou de liberar. São 5 veículos e uma moto do Banco Pan. Com documento pronto. Aí nós vamos colocar aqui dentro, é isso? Vamos colocar aqui dentro, extra catálogo. Nós vamos fazer um finalzinho do leilão, tá bom? Então aguardem aí. Daqui a pouco entra no site. Aí os senhores consultem aí no celular ou no notebook aí. Eu aviso. Quando entrar no site eu aviso os senhores. E quem tiver online em casa também eu aviso. Assim que entrar no site, os senhores já vão checando lá. Ok? O lote 90 é o Nissan Versa 1.6. Maravilha! Carro 2013, 14... IPVA pago! E eu já tenho quanto pra começar, senhores? Vou sair de quanto? 25,5. 25 mil, 25 e 500, 500, 500 no Versa Carro 1.6. Olha aqui só, hein? Preço excelente. 25,5 que o IPVA paga o 25, 25,5. E vale, 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 vale 25 e 500, 500, 500, 500. E vale, 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 e vale. 25,5, 26 mil. Vamos condicionar daí pra frente. 26 mil, vamos condicionar. Online, 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 presencial 26 mil. Olha só, é 1.6 esse Versa, hein? Ele é flex, ele é 13, ele é 14. E 26 eu condiciono. E vale, e vale, e vale, e vale 26 e 26 mil. Vamos condicionar, 26 mil, 26 mil. É condicional, é condicional, 26 mil. Mais 500 eu condiciono. 26 mil. Uma. Vamos lá, fiquem à vontade para fazer o lance online ou presencial. 26 mil. 26 mil. Alguém confirma, 26 mil. Pois. Eu vou tentar 25 mil agora condicional. Aí, está maravilhoso o preço. Melhor do que isso, não dá. O carro é 1.6, o IPVA está pago. Aí, 25. Vai? Como não? Não. 20? Tabela é 40. Aí, é metade do preço. Aí, está bom demais, né? 25 mil condiciona. 60%. É muito barato. E é 1.6, hein? Alguém confirma 25 mil, senhores? Vamos em frente, rapidinho. 25 mil condiciona. Olha só que maravilha de preço. Está muito bom, está muito bom o preço. É só confirmar. 25 mil. 25 mil. Eu condiciono. Uma. E 25 mil. Eu condiciono. Duas. Então, está bom. Vamos em frente, então. Próximo lote. Lote 91. Palho. Isso é um palhinho, né? Próximo lote. Palio Fire Econome 2011-11. IPVA pago. Tem direção, tem ar, tem vidro. Não, tem. Direção em ar só. Quatro portinhas, prata. Já chegou funcionando. E eu já tenho quanto para começar? 15 mil e 600 e 800. 16 mil. E eu condiciono. 15 mil, 800, 800, 16 mil. Vou levar condicional. Online, online, online. O presencial está excelente, hein? Palio Fire Econome. Quatro portinhas. Com direção em ar. 16 mil, 16 mil. É condicional. Com IPVA pago. Documento na mão. E vale, vale, vale. 16 mil, 16 mil. É só confirmar que eu condiciono. Uma. E 16 mil reais. Vamos condicionar online. Online, o presencial. Palio Fire Econome. Quatro portinhas. Prata. Direção em ar. Air Condicionado. E IPVA pago. 22 mil. Alguém me confirma? Uma. Alguém me confirma? 16 mil. Duas. Online. E 16 mil. Obrigado. Vamos em frente. Está muito bom o preço. Só confirmar. Lote 92. Peugeot. É um 207 HB-XR. IPVA está pago também. Carro chegou funcionando. Direção, área de trava branquinho, branquinho. Quatro portinhas. E eu já tenho o quanto para começar. E vale, 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 vale. Vale, 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 vale. E eu já tenho o quanto? Já tenho, já tenho 13 mil. E 800 e 600 e 800. 13, 800 e 800. E vale, 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 vale. 14 mil. Vamos em frente. 14 mil. É só confirmar. 14 mil. E vale, vale, vale. 14, 14, 14 mil. Eu vou levar condicional. Com IPVA pago. Também 2022 pago. 14, 14. Vale, 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 vale. 14 mil. 14 mil reais, hein? Olha que Peugeotzinho HB-XR. 2011, 2012. 14 mil, 14 mil. E vale, vale, vale. 14, 14. É só confirmar. Eu levo condicional. 14 mil, 14 mil. E vale, hein? E vale. 14 mil, 14 mil. E vale, vale, vale. 14, 14, 14. 14 mil reais. Online ou presencial. Tá muito bom, muito bom o preço. Por apenas 14 mil. Uma. É muito barato, senhores. Tabela 28. Não tem menos do que isso. 28 eu tenho aqui. É a Molicar. Molicar, né? É a Molicar. Pode ser que seja mais alta mesmo. Não, desculpe. É 22 a tabela. Que eu tenho vinho 22. Desculpe. Peguei o palho. É 22 a tabela. E eu pego condicional 14. Alguém confirma? 14 mil. 22 a tabela. É isso mesmo. 13 e meio, vai. 13 e 500, já tenho confirmado. Já tenho 13 e 500 confirmado. Eu vou levar condicional. 13 e meio, 13 e meio. Eu vou condicionar. 13 e 500, 500 no HBXR. E vou condicionar. Uma. E 13 e 500. Vou condicionar. Duas. Online. E 13 mil. E 500. Condicionou. Condicionou. Obrigado. Lote 93. Lote 93 é um Siena Essence 1.6. Carro está com IPVA pago. Vermelho. Quatro portinhas. 1.6. E eu já tenho 23 mil. 24 mil. 24 mil e 600. E 800. 24, 800, 800, 800, 800. E vale, vale, vale. 24, 800. Carro 1.6 com IPVA pago. 24, 800, 800. E vale, 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 vale. E vamos em frente, em frente, em frente. 24, 800, 800, 800. 24 mil e 800. 800, 800. E vale, 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 vale. Vou levar condicional 25 mil. Alguém me confirma? 25 mil. Uma. E 25 mil. 25 mil. Eu levo condicional, condicional. Online, online, online. Eu presencial. Alguém confirma? Não dá? 24, então. 23 e 8. 23 e 8, 24. Eu condiciono, é só arredondar. 23 e 8, 24. 24 mil. Vamos condicionar. Carrinho 1.6, 1.6. Essence Siena. Vamos condicionar. 24 mil. Alguém confirma? É uma maravilha de preço. É só confirmar. Muito bom preço. Muito bom. Muito bom. Alguém confirma? É uma maravilha de preço. 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 Então vamos em frente Próximo lote 94 Lote 94 é um Voyage 1.6, senhores Voyage 1.6 E eu já tenho 25.600 Já tenho 25.800 25.800, 800, 800, 25.800 E vale, vale, vale Carro 1.6 com IPVA pago Direção, ar, vira e trava completinho Tá bonito 25.600, 800, 800 E vale, 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 vale 25.800, 800, 800 E vale, vale, vale 25.800, 800, 800 26 mil condiciona 26.26 é só confirmar IPVA 22 pago Tá tudo pago, pago, pago 26 mil, 26 mil E vale, 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 vale 26 mil reais Alguém mais confirma E 26.26 Uma E 26 mil condiciona Online ou presencial 26 mil, 26 mil Vou levar condicional 26 mil, 26 mil Uma 26 mil Duas Não dá Vamos condicionar 25 então 24.800, 25 mil Aí tá muito barato 25 mil Alguém confirma? Ele é 1.6 Isso Aí 1.6 25 mil Alguém confirma? 25 25 mil Uma 25 mil Condiciona 25 E vou levar condicional Online, online, online Com 25 mil Vou condicionar Online, 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 online 25 mil é condicional Uma E 25 mil É condicional, online E 2 E 25 mil Condicionou Condicionou, obrigado Próximo lote 95 É um Celtinha Ele é 2.013 2.014 E eu já tenho 14.600 Já tenho 14.800 IPVA Apago duas portinhas Vermelho 14.800 E vale, vale, vale Celtinha 2.014 15 mil Aqui no Celtinha 15.000, 15.000 E vale, vale, vale 15.000, 15.000 Vou levar condicional E tá bem perto, hein Vou condicionar, vou condicionar 15.200 200 aqui no auditório 200 no Celtinha Duas portinhas 15.400 15.400 15.400 no Celtinha E vale, vale, vale 15.400 É condicional, é condicional Uma E 15.400 600 600 600 600 aqui 15.600 800 800 Agora 16 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 Tá aqui E vou condicionar Uma 200 200 200 200 200 400 400 400 400 400 400 400 600 E vou vender 16.600 Vou vender Vou vender Quem pagar mais vai levar Tá liberado 800 16.800 800 Agora 17.000 no Celtinha 17.000 no Celtinha Vou vender aqui no auditório Tá liberado Parou? Não mais? Vou vender Uma 17.000 Vou vender Duas E 17.000 Vendido pro senhor Só aguardar 17.000 Vendido Olha Os lotes do Banco Pan Extra Catálogo Do lote 203 203 204 205 206 207 208 Já tá no site Tá? Já pode entrar no site Que já estão Extra Catálogo Do Banco Pan São 5 veículos E uma moto Quem tiver online Também já pode Dar um F5 Aí que já Atualiza tudo Só dar um F5 Nós vamos fazer Na sequência Até o final do leilão Tá? Na sequência 203 A 208 É isso? Dar um F5 Os senhores que estão aí No auditório Daqui a pouco Nós vamos trazer aqui Aí nós vamos trazer Pra cá Os veículos Pros senhores que estão aqui Visitarem Tá? Aí vamos abrir as visitas Vamos até mostrar os carros Por dentro Tudo Sem problema São poucos carros Então dá pra olhar direitinho Né? Visa lá o Renatinho Lote 96 Chegou? Chegou É um Renault Sandero Renault Sandero 2013 14 Senhores 2013 14 O Sandeirinho E eu tenho Quanto pra começar Senhores? Eu vou pegar nele 22 mil 21 e 800 821 e 621 e 800 22 mil 22 mil Vou levar condicional 22 mil 22 mil Vou condicionar Vou condicionar 22 2 mil 22 2 mil Vou condicionar 22 mil Vou condicionar 22 mil Vou levar condicional Online ou presencial 22 mil Alguém me confirma Uma E 22 mil Vou condicionar Duas Dá uma examinada Por enquanto Estou pegando condicional No lote 90 Enquanto isso Lote 90 Nissan Versa Estou pegando 25 mil Lote 90 E vou condicionar Online 25 mil Online 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 Vou levar condicional E 25 mil No Versa Uma E 25 mil É condicional Online 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 E duas E 25 mil Condicional Vamos tentar aqui 21 mil 2800 Põe 21 pra mim No Renault Sandeirinho Quatro portinhas Completinho 28 21 Vou levar condicional Alguém confirma 21 21 Nesse Sandeiro Vermelho 21 mil Vou condicionar Alguém tem interesse 21 mil Volta por repasse Vamos em frente Próximo lote É um golzinho 1.6 Power Lote 97 É um gol power E eu tenho quanto nesse power Senhores pra começar Vamos lá Vamos sair de quanto Vamos sair de 19 800 Ele é completinho Ele é completinho 1.6 20 mil Condiciona 20 mil 20 mil No power 20 mil Quatro portinhas Completinho Power 1.6 E vale 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 E 20 mil 20 mil 20 mil E 20 mil 20 mil 20 mil Reais eu levo Reais eu levo no power Carro 2011 2011 Ani modelo Carro do safra Lote número 97 Alguém me confirma 20 mil 20 mil 20 mil 20 mil 20 mil Alguém confirma Pode olhar Pode olhar 1.6 Vou sair de 19 Vou sair de 19 aqui Confirmado 19 aqui E vou condicionar 19 mil Vamos sair de 19 mil 19 mil Vou levar condicional 19 mil Power 19 mil 19 mil E vale 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 19 mil Vou condicionar Por 19 mil Uma E 19 mil É condicional É condicional O power E duas Online E 19 mil Condicional Vamos aguardar Quem sabe libera E vamos em frente Que tem mais lotes Lote 98 É um Fiesta 1.6 Olha só 4 portinhas Vermelho Chegou funcionando Olha que maravilha E eu já tenho Quanto pra começar Já tenho Já tenho Já tenho Já tenho 19 mil E 600 Já tenho 19, 800 800 800 19, 800 No Fiesta E vale 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 19 mil 20 mil É seu 20 mil 20 mil E vale 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 20 mil Vamos em frente 20 mil 20 mil E vale 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 20 mil E vou condicionar E vou levar condicional E tá próximo E tá próximo E tá próximo E 20 mil É condicional Aqui no auditório E 20 mil É condicional Uma E 20 mil É condicional E 200 E 200 200, 200, 200, 200 E vale 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 20 mil E 200 E vamos em frente É condicional 200, 200, 200 É condicional Uma E 20 mil Vou condicionar Vou condicionar Duas Não mais E 20 mil E 200 400 400 online 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 400 Entrou online 20 mil E 400 É condicional E 400 400 no Fiesta Carrinho 1.6 Online 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 Uma 600 600 é seu É seu É seu 20 mil E vamos em frente 20 mil E vale Vale Tá chegando perto É condicional E tá próximo Uma E 20 mil E 600 É condicional É condicional E duas Online E 20 mil E 600 Condicional Obrigado 20 mil E 600 Vamos adiante Lote 99 Lote 99 Senhores Renault Sandero Chegou funcionando Chegou funcionando 2 mil E 19 2 mil E 9 10 Direção Arvira e Trava Já chegou Já chegou E eu tenho Quanto pra começar 14 mil 14 mil 14 mil E 200 E 600 14 600 800 800 Já tenho 14 800 Vale 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 o Sandeirinho 14 800 Vale IPVA Tá pago Olha que maravilha 14 800 IPVA Pago 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 22 IPVA Pago 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 14 8 8 8 8 15 mil Condiciona 15 mil 15 mil Preço excelente 15 mil 15 mil Leva condicional 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 15 mil 15 mil 15 mil Eu vou levar condicional 15 mil Alguém tem interesse Em confirmar Excelente o preço E 15 mil Uma E 15 mil Eu vou levar condicional Duas Ok Então 15 mil Vou deixar Pro repasse Não dá É 15 mil menos Lote número 100 Lote número 100 É a Unisantida Não desculpe É o Uno Cadê o Uno Ah ele é rebaixado Ele não vem Ele funciona Mas ele não vem Ele está com IPVA Pago E eu vou pegar Nele 15 mil Condicional Olha que maravilha 14 600 600 800 800 Já tenho 14 800 Vou pegar 15 mil Vou condicionar 15 15 mil 15 15 15 mil 15 15 mil Condicional Olha que maravilha Alguém me confirma Esse Uninho IPVA tapado 13 3N Modelo É só confirmar Os 15 Preço muito bom Alguém Confirma Não dá Semana passada pegou Isso daí não liberou Tem que ser 15 13 13 200 É Não liberou Pediu 15 15 mil Está excelente Pode pegar Porque está barato A tabela dele é 23 Pode pegar Porque está barato Pode pegar E o IPVA está pago Fora que você vai sair Com um carrinho Rebaixado Vai fazer sucesso Vai 15 mil 14 Eu vou pegar 14 Menos do que Isso eu não pego Não 13 Não adianta Que já pegou E não liberou 14 mil Eu vou condicionar Alguém confirma 14 mil É só confirmar 13 800 800 800 14 mil Aí está bom demais 14 mil Que o IPVA pago É um Ninho Way 4 portinhas Ou duas 4 4 portinhas Agora valorizou mais Branquinho ainda Olha que bonitinho 14 mil Condicionado Olha que barato 23 a tabela É muito barato Se eu não fizesse Leilão Eu ia ser Comprador de Leilão É muito barato E eu vim a comprar aqui Que é o lugar Mais barato Que tem Não Precisa fazer propaganda Marketing Marketing 14 mil Alguém confirma 14 mil Vamos em frente Vamos em frente Então Ninguém quer o carrinho Vai perder Não posso fazer nada Agora chegou o que A Nissan Tida Isso é bonito Vermelhinho 4 portas 1.8 E eu já tenho Quanto para começar 27 e 800 28 mil 28 mil Vou condicionar 27 e 800 28 mil Vou condicionar 28 mil 28 mil E vale 28 mil Tá bonito esse Tida Esse Tida tá bonito 28 mil condiciona Alguém confirma lá Condicionou Condicionou 28 mil E vale E vale E vale Tá bonito Quando tá bonito Tá né Quando não tá Não tá Vai fazer o que 28 mil Vou condicionar O Tida 28 mil Vou condicionar 28 mil E vale E vale E vale É condicional E 28 mil Vou condicionar Online Uma E 28 mil IPVA pago E condicionou 28 mil Online E duas Online E 28 mil Condicionou Obrigado Vamos tentar Vamos pro lote 102 É uma SPIN 1.8 LTZ IPVA Por conta do comprador 7 lugares Tem essa SPIN 7 lugares E eu já tenho Quanto pra começar 36 mil 36 mil 36 mil 36 mil 36 mil E vale E vale 35 e meio Pode pôr 35 e meio 36 e meio Melhor ainda 36 e meio 36 e meio 36 e meio E vale E vale E vale E vale 36 e meio 36 e meio 36 e meio 36 e 500 500 online Vou levar condicional Online 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 Condicionou Condicionou Vou condicionar Vou condicionar 36 e 500 É condicional Uma E 36 mil E 500 Vou levar condicional Online 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 E duas E 36 mil E 500 Condicionou Obrigado Vamos adiante Lote 103 Lote 103 É um Astra 2 mil E 8 9 Olha só Chegou um Astra 4 portas E eu tenho Quanto nesse Astrinha Pra começar 16 mil E 800 16 800 800 800 800 E vale 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 16 800 800 800 800 800 800 800 800 800 17 mil Vamos condicionar Vamos condicionar 17 mil Vou levar condicional 17 mil 17 7 mil 17 7 mil Uma E 17 mil Vamos tentar 15 mil nele 14 815 mil Vamos levar condicional Tá maravilhoso De preço 14 800 HB 4 portas 15 mil Vou condicionar Vou levar condicional 15 mil 15 mil 15 mil E 15 mil E 15 mil Vou condicionar E 15 15 mil E 15 15 mil É condicional Uma E 15 mil É condicional Alguém confirma Vamos em frente Vamos em frente Próximo lote É um Siena EL Flex 2012 12 Tá bonito Sieninha 4 portinhas Chegou Preto E vamos lá O Sieninha EL E eu já tenho Quanto no Sieninha Senhores Já tenho 19 mil E 800 19 800 600 800 E vamos lá 20 mil 20 mil É só confirmar Eu levo condicional E vale 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 20 mil 20 mil Carro com direção Ar vidro Carro funcionando Aqui na frente Documento Pronto Levo o carro Documento E 20 20 mil Eu condiciono E 20 20 mil E 20 20 mil E 20 mil Uma E 20 mil Eu levo condicional Online O presencial E 20 mil E 20 mil E 20 mil Olha que preço bom Alguém me confirma 20 mil reais Alguém tem interesse Posso tentar 18 819 Vamos tentar 19 19 19 19 mil Agora sim Agora está muito bom 19 mil Condiciono 19 mil 19 mil É condicional 19 mil É condicional 19 mil É condicional É um 4 portinhas Flex 11 12 Está bonito Flex Está bonito Direção Ar vidro Está bonitinho Está bonitinho Por 19 mil Está barato É só confirmar Alguém tem interesse Não há interesse Há interesse Obrigado Próximo lote Vamos para o 105 Fiorino 1.4 Flex 34 mil Já tenho 34 mil Fiorino 1.4 34 mil 34 mil 34 mil 34 mil E vale 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 É Fiorino Flex Carro 1.4 34 mil E vale 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 34 4 4 4 4 mil E 34 4 mil Vamos em frente Fiorino Fiorino É uma furgão É uma furgão Carro 1.4 Carro do Banco Safra Documento está na mão Na mão Na mão IPVA por conta do comprador Esse 22 É por conta do comprador Vamos lá E já Carro 15 15 Já tenho 34 34 34 mil 34 mil Uma 34 mil Reais Eu levo Condicional Condicional Alguém me confirma Coloca pra mim 32 e meio Vou pegar 33 32 e meio 33 eu vou condicionar Alguém confirma 33 na Fiorino 33 mil Vamos condicionar Online ou presencial 33 mil Pra condicionar Alguém confirma 33 Alguém tem interesse 33 Vou deixar 33 em aberto Próximo lote 106 Lote 106 É um Peugeot 307 IPVA pago Do Peugeozinho Olha que beleza E eu já tenho 18.600 Já tenho 18.800 18.800 19.000 Levo condicional 19.000 19.000 19.000 Vou levar condicional IPVA Tudo pago 19.000 18.800 600 8.000 19.000 19.000 É pra condicionar Online 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 Presencial 19.000 Condiciona Uma 19.000 Condiciona Alguém tem interesse Sim ou não 18.000 Pode ser 17.800 Pode ser 18.000 18.800 Condiciona 18.800 Condiciona 18.800 Eu levo condicional 17.800 18.800 18.000 Eu vou condicionar Online Online Presencial E 18.000 Vou condicionar Alguém tem interesse Vamos em frente Não 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 dá 18.000 Lote 107 É um Siena 2013 14 Gasolina Alguém GNV Com kit IPVA Tá pago E eu E eu Eu já tenho Quanto Já tenho 22.600 22.600 800 Já tenho 22.800 E vale 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 22.800 23.000 Condiciona 23.000 Excelente 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 Por 23 23.000 É um Siena 1.4 Atractive Ele é 13.14 Prata Bonito 23.000 23.000 Eu levo condicional 23.000 E vale 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 23.000 23.000 É só confirmar E 23.000 Eu condiciono Alguém confirma 23.000 Uma 21.800 22 Vamos condicionar 22 21.800 22 é seu Não 22 Lá Confirmado 22 já tenho Confirmado 22.000 De pé 22.000 Vou levar Condicional Siena 22.000 22.000 É condicional 22.000 É condicional Aqui no Auditório 1.4 200 200 online 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 200 online 22.000 Vou condicionar Uma 22.000 É condicional Siena 23 online 23 online Online É condicional 23 Vou condicionar Online 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 É condicional Siena Carro 1.4 200 23.000 200 Online 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 23.000 23.000 23.000 24.000 24.000 Online Vamos Adiante Lote 108 É um Agile LT Olha que maravilha IPVA Pago IPVA Pago E eu já tenho Quanto 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 19 Já tenho Já tenho 200 Já tenho 600 Já tenho 800 800 800 Vale 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 19 800 No Agile Carro 2011 12 Com direção Trava 19 800 800 Vale IPVA Tá pago Documento Tá pronto 19 800 800 Vale 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 Leva o carro Leva o documento Liberando 19 8 8 8 Ágile Vermelho 4 Portinhas Tá bonitinho Tá bonitinho Tá bonitinho Tá bonitinho 19 800 Vale 20 Mil Condiciona E 20 20 Mil E 20 20 Mil E 20 Mil Uma E 20 Mil Reais Eu levo Condicional Condicional Condicionou 20 Mil 20 20 Mil E 20 Mil E 20 Mil Uma E 20 Mil 2011 2012 20 Mil Reais Alguém Confirma Põe 18 800 Vamos tentar 19 Mil 19 Mil Vamos tentar Condicional Menos do que isso Não dá Aí tá muito barato IPVA Tá pago Tá pago Vamos lá 19 mil Agora não há Vermelhinho 4 Portinhas E 19 mil Eu condiciono Online Ou Presencial E 19 mil Vamos lá Uma E 19 9 mil E 19 9 mil Eu condiciono É só confirmar Online Ou presencial E 19 mil É só confirmar Uma Alguém Confirma Então vou deixar Então vou deixar em aberto Mas o mínimo É 19 mil Vamos adiante Lote 109 É um bravo Turbo Turbo T-Jet 12 12 Anemodelo IPVA Tá pago Pago 22 Também Vamos Vamos em frente O IPVA Tá pago Pegando Condicional No 105 33 mil Já tenho Confirmado Online Na Fiorino E vou condicionar 33 mil Online Online É condicional Condicionou Condicionou Uma E 33 mil É condicional Online Ou presencial Do Condicional Desculpe Online 2 E 30 E 3 mil Condicionou Obrigado Lote 109 Chegou Chegou É o bravo Já tá aqui Direção Arvido Documentação Pronta E vamos lá IPVA Tá pago 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 E eu já Já tenho 28 mil 27 e meio 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 28 mil Vou levar Condicional Olha só Que maravilha Preço Excelente 28 mil Vou condicionar Vou condicionar O bravo Turbo Tejet 2012 12 Anemodelo 28 mil 28 mil Com direção Arvido Tava completinho Com IPVA Tudo pago Tá excelente Preço 28 mil É condicional Online Online É presencial E 28 8 mil E 28 8 mil 28 mil Uma E 28 mil Reais É condicional Nesse Bravo Turbo 2012 2012 Anemodelo Por apenas 28 mil Olha só Que preço Muito bom Excelente Excelente Alguém Confirma Uma E 28 mil Alguém Confirma Duas Online E 28 mil Não 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 dá Muito fora Muito fora Tabela dele Se eu quero saber 44 mil Não posso Não é muito Muito barato Eu vou deixar em aberto É 28 Está bem longe É É Não é nem razoável É feinho É feinho Mesmo Renault Clio 2010 11 Está feinho Mas tem preço Tem preço Vamos lá Ele é sinistro Recuperado Vou pegar 9 mil Condicional Olha que maravilha 8,800 Vou levar 9 mil Condicional 9 mil Vou levar Condicional 9 mil 9 mil Vamos condicionar E 9 mil E 9 E 9 E 9 E 9 E 9 Para condicionar 9 mil Alguém Confirma 9 mil Reais É muito barato E 9 mil No Renault Clio É duas portinhas 9 mil Tem interesse Faz um financiamento Parcela Cartão de crédito Parcela em 60 vezes Vou pegar 8 mil Alguém confirma 7,800 Vamos tentar 8 Alguém tem interesse 8 mil 7,800 8 mil 7,800 8,800 8,800 Eu pego 8 mil 8 mil 8 mil Para condicionar 8 mil 8 mil Alguém me confirma 8 mil Aí está maravilha 8 mil reais Uma 8 mil Eu condiciono Duas Oi Tem interesse Vamos em frente Então Dá uma estudada Vamos para o lote 8,111 O Ninho O Ninho O Mílio O E-Econômio Já vou vender Vou vender Online 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 Uma 200 200 O online Primeiro Online Primeiro Vou vender 16,200 200 É venda É venda É venda E vou vender online, uma, e dezesseis e duzentos, parou não mais, duas, e dezesseis e duzentos, já vendi online, obrigado, lote cento e doze, é um, Voyaging City catorze, catorze, Ani Modelo, e eu já tenho quanto para começar, vamos em frente, e eu já tenho vinte e três e oitocentos, 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 vinte e quatro mil, condiciona que maravilha de preço, vinte e quatro mil, IPVA pago, olha só, Voyaging City, quatro portinhas, branquinho, olha lá, tá bonitinho, Esse tá bonitinho, e vinte e quatro mil, condiciona, e vinte e quatro mil, e vinte e quatro, quatro mil, com IPVA tudo pago, e o documento tá na mão, tá na mão, e vou condicionar, online, 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 vinte e quatro mil, e vinte e quatro mil, uma, e vinte e quatro, vinte e quatro, quatro, quatro mil, é condicional, duas, e vinte e quatro mil, condicional, obrigado, Próximo lote é um Palio Attractive 1.01516. Documento pronto. Tem direção, tem ar, tem vir. É completinho, olha que maravilha. E eu tenho quanto para começar? 26.600, 800. 26.800, 800. Vale, vale, vale. 26.800. 27 mil condiciona. Olha só. 27 mil, vamos levar condicional. E vale, vale, vale 27 mil. E 27, 7 mil. E 27, 7 mil. E 27, 7 mil. É condicional. Palinho 2015-16. E IPVA pago. Tá pago, pago, pago 22. E 27 mil é condicional. Uma. Alguém confirma? 27. 27. 27, 7 mil. E 27, 7 mil. Vou condicionar. Vou condicionar por 27, 7 mil. Vou condicionar. 27 mil reais. Alguém me confirma? Eu condiciono 27 mil. Alguém tem interesse? Pode ser. 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 Aí tá bom demais, hein? 26 mil eu condiciono. Uma. 26 mil eu condiciono. Aí tá bom demais. Alguém confirma 26? 26. 26. 26. 26. Então vou deixar em aberto. Voltamos em breve. Lote 114. É um ponto atractive. 2 mil e 11, 11. E eu tenho 19 mil e 600. Já tenho 19, 800. 20 mil condiciona. 20 mil, 20 mil. Levo condicional 20 mil. 20 mil, 20 mil. Vou levar condicional por 20, 20 mil. 20 mil. É um ponto atractive. 2 mil e 11, 11. Ani modelo. 20 mil, 20 mil condiciona. E 20 mil, 20 mil. Leva condicional. Online ou presencial. Alguém confirma? 20 mil reais. Uma. Alguém confirma 20 mil, senhores? Tá bem próximo. Pode ser. 18, 800. 19 eu condiciono. Aí tá bom demais. 19 mil. Vou levar condicional. 18, 800, 800, 19 mil. 19, 9 mil. 19, 9 mil. Vou condicionar. 19 mil nesse ponto. É carro 2011, 11, 11. E 19 mil é condicional. 19 mil reais. Lote 114 é condicional. Uma. Vamos lá, rapidinho. E 19 mil, 19 mil é condicional. É condicional, senhores. Duas. Vamos em frente. Pode ser. Vamos tentar 18. Também é o mínimo, né? 17, 800, 18. Pode ser 18, mas aí já tá. Vamos tentar 18, então. Vamos lá? 18 mil. Aí não dá menos do que isso. 18 mil eu condiciono. Uma. 18 mil reais. Aí tá muito bom. É só confirmar o ponto. Vai. 18 mil eu condiciono. Alguém confirma? Online, presencial. Então vamos em frente. Então vamos em frente. Próximo lote é o 115, uma Toyota Etios. Chegou funcionando. Chegou funcionando a Toyota Etios. E eu já tenho o quanto pra começar? Já tenho 45 mil. 45 mil, 45 e meio, 45 e 500. Já tenho 45 e 500 na Etios. Carro 18, 19, 45 e meio na Toyota. É um X plus. 45 e meio e vale, 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 vale. IPVA pago, hein? 45 e 500, 500, 500 no Etios. 45 e meio e vale. 45 e meio, 45 e meio. Toyota Etios, 2018 e 19, direção árvore e trava, automático, IPVA, 2022 pago. 45 mil e 500, 46 mil. Vamos condicionar. 46 mil, 46 mil no Etios. 46, 46 mil. Toyota Etios, 2018 e 19, por 46 mil. Alguém confirma? Uma. 46 mil, eu levo condicionar. Alguém confirma? 44 e meio, 45, eu condiciono. Menos do que isso, fica difícil. 45 para condicionar. Alguém tem interesse? 45? Aí está excelente, né? Melhor do que isso, está só isso. É só isso mesmo. 45 mil. Alguém confirma? Uma. 45 mil, alguém confirma? Duas. Vou deixar em aberto. É 45 mil para condicionar. Lote 116. É um golzinho. Quatro portinhas, chegou funcionando. 2011, 2012. E eu já tenho quanto? Já tenho 16 mil e 800 com IPVA pago. Direção, ar condicionado. 16, 800 e vale, 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 vale. 17 mil, eu condiciono. Daí para frente e vai. E vale, vale, vale. 17, 7 mil, 17, 7 mil. Carro com direção em ar. 17, 7 mil. IPVA pago. 17, 7 mil. E vale, 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 vale. Vamos em frente. 17 mil. Vamos lá. 17 mil, 17 mil. Está tudo aqui presencial. 17 mil e vale, vale, vale. Carro 2011, 2012. Um golzinho, 1.0. Por apenas 17 mil. 17, 7 mil. 17, 7 mil. E vale, 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 vale. 17, 7 mil. 17 mil. Alguém me confirma? Por apenas 17 mil reais. Uma. Por apenas 17 mil reais. Alguém me confirma? Duas. Posso tentar 16,5. Estourando. 16, 300. 16,5. Alguém confirma? Mais 200. 16, 500. 16, 500. Vamos condicionar? Com direção em ar condicionado. Golzinho, quatro portas. Prata. IPVA pago. Está pago. Aí está bom já, hein? Já é um bom dinheirinho. E eu pego 16,5. Alguém tem interesse? 16,5. Uma. 16,5. Eu vou condicionar. Duas. Não há interesse mais. Não há interesse. Vamos em frente. Então. Vamos para o Astra Sedan Advantage. Astra Sedan Advantage. No estado que se encontra. E eu tenho quanto? Vou pegar quanto nele? Vou pegar 16 para condicionar. 15,800, 880, 16 mil. Vou levar condicional. 16 mil, 16 mil é condicional. 16,16, 16 mil. Vou levar condicional. 16 mil, 16 mil é condicional. Quantos quer pagar? Não. Aí não vai liberar. Vamos ficar em 15 para tentar. Menos do que isso. Aí fica muito longe. Vamos tentar 15. 14,800. 15. Que a tabela dele é 32. 32,5. 15 mil. Vou condicionar o Astra. 15 mil, 15 mil. Vou condicionar o Astra. 15 mil, 15 mil. Vou levar condicional. 15 mil, 15 mil é condicional. 15 mil, 15 mil é condicional. Condicional. 15 mil, 15 mil. Uma e quinze mil, vou condicionar Duas Vou tentar quatorze mil, tem interesse? Treze, oitocentos, quatorze Quatorze mil Alguém confirma? Aí Quatorze mil reais pra condicionar Alguém tem interesse? Quatorze, quatorze mil, uma Pode olhar Quatorze mil condiciona Quatorze mil reais Eu vou levar pro condicional Vai pensar? Tá bom Quatorze mil, alguém me confirma? Vou deixar então em aberto Pro repasso Quatorze Tá bom Tá Lote Lote Não sei porque ele não veio Oi? É, aqui tá como funcionando Tá com o motor danificado Batendo Bom Danificado, né? Então E eu tenho quanto pra começar Senhores Treze mil e oitocentos Vou pegar quatorze mil condicional Nesse uninho vivace Quatorze mil Vou levar condicional Quatorze, quatorze mil Quatorze mil reais Vou levar condicional Condicional Quatorze mil, quatorze mil E vale, 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 vale Quatorze Vou levar condicional Quatorze mil, quatorze mil Num uninho Uma E quatorze mil Vou condicionar Online, online Presencial Duas Online Vou condicionar Doze mil Por causa do motor aqui Onze, oitocentos Doze mil Nesse vivace Aí Menos do que isso Doze mil Olha que maravilha Vou condicionar Duas portinhas Vermelho E doze mil É condicional Condicional Uma Doze mil É condicional Condicional Alguém me confirma No uninho vivace Lote cento e dezoito Doze mil Condiciona Vai Não quer Vai perder Depois Ele pode até dar Motorzinho Desse é baratinho Vai Doze Bom Vou em frente E volto nele Cento e dezenove Está aqui na minha frente Chegou funcionando Cento e dezenove Cento e dezenove É um Fox Doze mil Doze Doze Direção Vida e trava Já chegou funcionando E eu já tenho Quanto, 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 quanto Senhores Vamos lá E eu já tenho Quanto Já tenho Dezoito mil Dezessete Oitocentos Dezessete Oitocentos 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 E vale, vale, vale Vale no Fox Quatro portinhas Dezoito mil Vou condicionar Preço excelente Dezoito mil Dezoito mil É condicional Dezoito Dezoito mil Vou levar condicional Online Online Presencial Dezoito mil Dezoito mil É condicional Uma Dezoito mil reais Alguém me confirma Dezoito mil Alguém confirma Dezoito mil Eu levo condicional Dezoito mil Dezoito mil Uma Alguém confirma Nesse Fox Vamos em frente Então vamos em frente Próximo lote É o cento e vinte É uma BMW É uma BMW É uma BMW E eu tenho Trinta e dois mil E quinhentos Trinta e dois Trinta e dois Trinta e dois e meio Trinta e dois e meio Na BMW Trinta e dois e meio Ela é dois mil e nove Dois mil e dez Trinta e dois e meio E vale, 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 vale Trinta e dois e quinhentos Trinta e três mil Condiciona Trinta e três mil Eu levo condicional A BMW É uma cento e dezoito Ano dois mil e nove Modelo dois mil e dez Trinta e dois e meio E vale, 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 vale Trinta e dois e meio Trinta e dois e meio Na BMW Trinta e três Condiciona Trinta e três Eu levo condicional Trinta e três mil Trinta e três mil Na BMW Trinta e três mil Trinta e três mil Trinta e três mil Levo na BMW Vou pegar trinta e dois Trinta e dois nela Trinta e um e meio Trinta e dois Alguém confirma? Trinta e um e meio Trinta e dois Trinta e um e meio Trinta e dois Vamos lá Trinta e dois na BMW Quanto? Vai junto Vai junto Vou pegar trinta e um mil nela Alguém confirma? Trinta e um, senhores Vamos lá, vai Trinta e um mil na BMW Para levar condicional Trinta e um mil Trinta e um mil Vou levar condicional Trinta e um mil na BMW Trinta e um mil Trinta e um mil É condicional Trinta e um mil reais Trinta e dois Alguém me confirma? Uma e trinta e um mil Levo condicional na BMW Alguém confirma? Duas Obrigado Vamos em frente Vamos para o lote cento e vinte e um Após o cento e vinte e sete Eu vou antecipar um nove e oito Lote cento e vinte e um É um golzinho Dois mil e doze Dois mil e treze Dois mil e doze Treze o golzinho Tem direção Tem ar Tem viro Tem trava Sinistro Recuperado E eu tenho quanto Para começar Senhores Vou sair de quinze mil Quatorze Oitocentos Oitocentos Vale 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 Quatorze Oitocentos Quinze mil Vou levar condicional Quinze mil Quinze mil É condicional Documento pronto E quinze mil Quinze mil É condicional É condicional Quinze Quinze mil Com sinistro Recuperado Quinze mil Uma Vou condicionar E quinze mil Quinze mil Está excelente o preço É condicional Se liberar Alguém confirma Vou condicionar Vou condicionar Online 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 Quinze Quinze mil E quinze mil Uma E quinze mil Vou condicionar Duas E quinze mil Condicional Lote um Lote um Dois É um Crossfox Dois Mil E onze Doze E eu tenho Quanto no Crossfox Já tenho Vinte e Sete mil Vinte e sete mil E oitocentos E oitocentos Agora vinte e sete E oitocentos Vinte e sete Oitocentos 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 Vinte e sete Vinte e oito mil Vou levar condicional Vinte e oito mil Vou condicionar Vinte e oito mil Vou levar condicional Vinte e oito mil No Crossfox Carro dois mil e onze Doze Alguém me confirma Vinte e oito mil E vinte e oito mil Uma E vinte e oito mil Vinte e oito mil Vou condicionar O Crossfox Carro dois mil e onze Doze Vinte e oito Vinte e oito Vinte e oito mil Alguém tem interesse? Vinte e oito mil Pode ser, vinte e seis Vinte e cinco, oitocentos, vinte e seis Pode ser Manda vinte e seis, então vai É só mandar Vinte e seis mil, eu levo condicional Uma, vinte e seis mil É condicional, é condicional, é condicional Alguém confirma, vinte e seis Alguém tem interesse, vamos em frente Vinte e seis mil Então vou deixar em aberto, é só confirmar Lote um, dois, três, um, dois, três, um, dois, três É um, dois, três, é um ix35 Que maravilha E eu já tenho trinta e sete mil Trinta e sete mil no ix35 Trinta e sete mil, trinta e sete mil E vale, 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 trinta e sete mil Trinta e sete mil no ix35 E vale, 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 trinta e sete mil E trinta e sete mil Trinta e sete mil, vamos em frente Trinta e sete mil, trinta e sete mil Vou condicionar, trinta e sete mil Vou levar condicional, online, online, online Presencial, 37 mil 37 mil, uma Trinta e sete mil Trinta e sete mil Do E quinhentos E quinhentos, online, online, online Vou levar condicional, 37 mil 37 mil, é condicional É condicional, online, online, online 37 e meio, 37 e meio é condicional, vou condicionar online, alguém mais tem interesse não mais, parou, uma e vou condicionar online 37 e meio duas e 37 mil e 500 condicionou obrigado vamos adiante lote 1, 2, 4 cobalt cobalt e eu já tenho 53 mil nele, 53 mil nesse cobalt, vale, 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 vale 53 mil, caro com 49 mil quilômetros rodados sem kit GNV, documento gasolina, álcool e GNV, já tenho 53, 53 53 mil e vale, vale, vale 53 mil, 53 3 mil, 53, 3 mil e vale, e vale, vale vale, 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 vale 53, 3 mil 53, 3 mil 53, 3 mil uma alguém me confirma 53 mil e 500 eu condiciono cobalt 2019 e 20 modelo novo já, né modelo novo é é um modelo novo e é um LTZ olha que maravilha 2019 e 2020 carro tem o que aqui 49 mil quilômetros rodados é muito pouco vou condicionar 52 mil então 51 e meio 52 aí é muito barato 52 mil alguém me confirma 52 52 52 52 52 52 mil e vale, vale, vale 52 mil no cobalt LTZ 19 e 20 19 e 20 19 e 20 cobalt 51 e meio 52 é só confirmar uma 52 mil é só confirmar online ou presencial estou aguardando estou aguardando estou aguardando 52 mil eu aguardo é só confirmar onde está o vamos lá confirma 52 está barato demais os preços estão muito bons preços excelentes vamos em frente então sinum 52 alguém confirma então vamos em frente 52 mil aguardo próximo lote 1, 2, 5 é um HB 20 é um HB 20 eu tenho 53 mil reais 53 mil no HB 20 53 mil 53 e meio 53 e meio já tenho 53 e 500 e 500 e 500 e vale, vale, vale carro 1.6 automático 18 e 19 53 e meio 53 e meio vale, vale, vale HB 20 S 1.6 automático 53 e meio 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 e 53 e meio eu tenho alguém mais 53 mil e 500 eu tenho uma 54 mil vamos condicionar 54 mil 54 mil vou levar condicional é um HB 20 Sedan S 2018 19 1.6 automático completasso completasso 2018 e eu levo 54 mil para condicionar alguém me confirma condicional 1 54 mil 2 alguém tem interesse vou levar 52 mil condicional 51 e meio é só apertar 52 alguém confirma 52 aí está muito barato alguém confirma 52 52 mil no HB 20 1.6 automático é só confirmar 52 uma 52 mil eu levo condicional alguém confirma 52 mil obrigado vamos em frente lote 126 após o 127 nós vamos antecipar já está na já está na fila 198 se eu não me engano 198 deve estar na sequência agora é o 126 é um Ford 2 mil e 15 15 e eu já tenho 24 mil 23 800 23 800 800 800 23 800 já tenho 24 mil vou levar condicional 24 mil 24 mil vou condicionar vou condicionar está no telão 24 mil não funciona a junta do cabeçote está queimada 24 mil vou levar condicional no telão 24 mil 24 mil 24 mil 24 mil vou levar condicional online online é o presencial e 24 mil uma e 24 mil 24 mil é condicional duas online coloca pra mim 21 e 800 vou pegar 22 22 mil vou levar condicional alguém confirma 22 uma 22 mil vou condicionar online ou presencial alguém confirma vai 22 sim ou não obrigado lote 127 chegou aqui na minha frente esse daí é um 98 não vem não vem 127 127 é um Onix é um Onix e eu já tenho quanto no Onix pra começar senhores vamos lá já tenho 29 mil e 800 29 mil e 600 600 600 800 já tenho 29 800 IPVA pago nesse Onix hein 29 800 800 e vale 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 29 800 documento sinistro recuperado e eu tenho 30 mil é só confirmar 30 mil vou levar condicional online 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 e 30 30 mil e 30 30 mil e 30 30 mil vou condicionar online 30 mil 30 mil é condicional online e online e 30 mil e 30 mil eu vou condicionar 30 mil reais uma 30 mil reais vou condicionar duas sinistro recuperado coloca pra mim 27 800 28 mil vou condicionar 28 condiciona 28 sinistro recuperado 28 mil vou levar condicional uma 28 mil vou condicionar online presencial duas obrigado lote 198 198 198 é um cobalt não tem filme ele não funciona qualquer regularização é por conta o airbag foi acionado chave sem a codificação regularização por conta vamos lá vou pegar 14 mil no ele condicional 13 800 800 800 vou levar condicional 14 mil 14 mil é muito barato 14 mil vou levar condicional online online presencial LTZ 1.4 2012 vou condicionar 14 mil 14 14 mil é condicional é condicional 1 1 14 mil vou condicionar 14 mil vou condicionar 1 14 mil vou condicionar online presencial 2 e 14 mil 1 Alguém me confirma? Vou pegar condicional, 30 mil. E não mexe mais no valor, tá? 29,800, 30 mil. Alguém confirma? 29,5, 30 mil. Alguém me confirma nesse Fox? Eu levo condicional. 30 mil reais. Uma. Eu vou deixar rapidinho em aberto, não muda mais. Aí é só confirmar. Quem tiver online, quem tiver presencial, só pedir. O preço é esse, 30 mil. Ok? Se alguém confirmar, nós condicionamos. Aí nós enviamos para o banco. Daqui uma hora, mais ou menos, eu fecho. Tá bom? Se alguém quiser ver o carro, é só solicitar. Lote 73. Nissan Versa. Vou pegar 32 mil. 31,5, 32. Pode ser. Coloca para mim 29,5. Vou pegar 30 mil. 30 mil eu levo condicional. Alguém confirmar? Só confirmar, tá? Eu vou em frente aqui, para não atrasar. O lote 74. Vou pegar 38 mil. 37,5, 38. Quer confirmar agora, confirma. Quer confirmar depois, confirma. A única coisa é que não muda mais o valor, tá? Aí nós vamos tentar esse condicional. 38 mil. Alguém tem interesse? Uma, duas. 38 mil. Vamos em frente. Lote 77 é o Onix. Vou pegar 40 mil nesse Onix. 39,5, 40 mil. Condiciona. É só confirmar também. IPVA tá pago. Maravilha. 40 mil, 40 mil. Tá excelente também. Vou para o 79. É só confirmar depois. Não precisa ter pressa. 79 é o Prisma. Vou pegar 35 mil no Prisma. 34,5 e 35. Só confirmar também depois. 35? Já tenho confirmado 35 mil. 35 mil no Prisma. 35 mil. Vou levar condicional. 35 mil. 35 mil. Vou condicionar. 35 mil no Prisma. Uma. E 35 mil. É condicional o Prisma. Duas. Online. E 35 mil. Condicionou. Não sei. Vamos tentar. Fica tranquilo. Você tem carona. Você tá com o seu tio aí, protegido. O que ele falou? Então. Vamos ver. Quem sabe agora vai. Último leilão do mês, né? De repente, né? Vamos fazer fechamento. Fica tranquilo. Se tiver que ser seu, será. Lote 80. Vou pegar 28 mil nesse Argo. É maravilhoso o preço. 27,5 e 28. É só confirmar. Maravilhoso o preço, hein? Depois não reclamem quando terminar o leilão. Então que deixou de comprar. Lote 82. Vai estudando. Vai estudando. Não tem pressa. Vou pegar 18 mil nesse Fiat. Mais a despesa. 17,818. Sanderinho. Lote 83. Vou pegar 24 mil. Lote 84. Pegar 60. Põe para mim 61,5. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Põe 60 mil. Põe 500. 60 mil reais e 500 eu levo condicional. Pode voltar. Deixa 60. 60 mil e 500 eu condiciono. Alguém confirma? Eu levo condicional. Mais 500. Eu não cheguei nele ainda. Deixa eu chegar nele. Vou. Estou repassando. Lote 84. 4,60 mil e 500 eu condiciono a X35. Lote 86. Uno vivace. Vou condicionar. 14 mil. 13,814. 14 mil. Alguém confirma? Dá uma estudada aí. 14 mil. Lote 91. Palio Fai de Econome. 14 mil. 13,814. 14 e condiciona. Olha que maravilha. Dá uma estudada aí com calma. Não tem pressa. Lote 93. Vou pegar 22 mil. 22 mil. Vou levar condicional. Alguém confirma? 22. Dá uma estudada. Está pago. Está pago o IPVA. Vamos para o lote 96. Renault Sandero. Vou pegar 18 mil nesse. Mais a dispensa. Levo condicional. Lote 99. Renault Sandero. Vou pegar quanto? 13 mil no Sandero. Alguém confirma 13 mil? Só confirmar. 12,813. Está tranquilo, hein? Está excelente os preços. Uno mil e econômico. Lote 100. Vou pegar 13 mil nele. Aí dá uma estudada aí. Aquele rebaixado, né? 13 mil? Vou mandar. Mas sabe o que vai acontecer, né? O banco vai pedir 15. 13 mil, então. Vou condicionar. Uma. Confirmado. 13 mil, 13 mil. Vou levar condicional. 13 mil, 13 mil. 13 mil. Vou condicionar. Uma. E 13 mil. Vou condicionar. Duas e 13 mil. Condicionou 13 mil. Quem sabe, né? Quem sabe? Não, eu quero vender. Para mim, bateu, vendeu. Se o carro não é meu, então, paciência. O Astra. Vamos pegar quanto nesse Astra aqui? Cadê o rapaz do Astra lá? Quanto você quer pagar no Astra? Não, vai acabar agora. Ah, é o outro Astra, não é esse? Tá. Esse daqui eu vou pegar quanto? Vou pegar 13 mil nele, é isso? 12,813 mil. 13 mil eu pego nesse astrinho. Olha que maravilha. Melhor do que isso, só isso mesmo. Vamos lá. 13 mil. Vou deixar em aberto e vamos em frente. 104. O Sieninha. Vamos pegar quanto nele? 18. 18 mil no Siena. É só confirmar. Vou em frente, tá? Eu vou em frente para não atrasar o leilão. Vai chover, tá muito quente. Vamos para o lote 106. Vou pegar quanto? 17? Vou pegar 17 no 106 aqui. Não, é o que eu passei já. Porque já é último, porque já é tipo assim um negócio que... É, vai que, né? Mas 28 não dá mesmo. Já passei. O que ficou para trás é esse preço. Já está bem fora do que eu poderia levar, entendeu? Mas eu estou levando para... Quem sabe? O 108 agora é o Agile. Vamos pegar quanto no Agile? 18? 18 mil eu levo condicionar o Agile. Aquele vermelhinho. É esse mesmo. 17,818. Dá uma estudada. 18 mil. Condiciona. O Bravo. Lote 109. O Bravo eu vou pegar... 26,5. 26 mil. 26? Vou pegar 26,5. Mais 500 eu levo condicional. O 110? Qual? O Bravo? Ah, vou levar 26. Olha aí. Põe para mim o Bravo 26. Confirmado 26 mil. Vou condicionar. 26 mil eu vou condicionar. O Bravo. Lote 109. 26 mil. 26 mil é condicional. Uma. E 26 é condicional. Duas. Online. E 26 mil. Condicionou. O Renaultzinho. Aquele lá. Aquele bonitinho. Vou pegar 7 mil nele. É, 7 mil. 6,807. Alguém vai nele? Está feinho. Mas acho que 7 está bem pago, né? Está feinho, mas 7 dá para encarar. Não dá? Não? Não. Dá um banho de tinta e tal. Bom, deixa quieto. Vamos para o lote 113. Palio Atractive. Esse eu vou pegar quanto? 24 mil. Vou levar condicional. Vamos em frente. 23,824. É só confirmar, hein? Esse está bom, hein? Lote 114. Rapidinho. Já vamos encerrar. Vamos entrar no Itaú. Banco Itaú. Lote 114. Eu vou pegar no ponto Atractive. 17 mil. 17. Alguém confirma? Está excelente o preço, hein? 17 mil condiciona. Dá uma estudada? Não. 15 não dá. 17 mesmo é o mínimo. O lote 118, a Toyota. Oi? 115. 44 mil vou condicionar. 43,5 mil, 44. Aí tem que ser 44. Alguém confirma 44 mil na Toyota Etios? IPVA pago. 44 mil condiciona. Uma. 44 mil. 44 mil. É só confirmar que eu levo condicional. Carro 18, 19. Por apenas 44 mil. Alguém tem interesse? Se... Vou deixar em aberto. 44. Lote 116. Vou pegar... Nesse golzinho, 16 mil para condicionar. 15,816. O Astra. Vou pegar 13 mil no Astra. Alguém confirma? 13? Cadê o rapaz do Astra? 12,800. 13 mil. 13 mil eu levo condicional. Cadê? Não, mas acabou já. É só isso. Não tem interesse? Não? Obrigado. 13 mil eu levo condicional. Alguém confirma? 13 mil. Uma. 13 mil eu condiciono. Duas. Obrigado. Vamos em frente. Lote 118 é o vivace. 12,13. Vou pegar nesse vivace. 11 mil. 10,800. 11 mil. Alguém confirma 11 mil? 11 mil. 11 mil leva condicional. Uma. 11 mil condiciona. Duas. Dá uma estudada depois. 11 mil. Próximo lote. 119 é o Fox. Vou pegar 17 mil no Fox. Alguém confirma? 17 mil. É só confirmar. Obrigado. BMW. Vou pegar 28 mil na BMW. 27,5 mil. 28 mil. É só confirmar 28 mil. Alguém confirma? 28 mil. Eu levo condicional. Dá uma estudada. 28 mil. Lote 122 do CrossFox. 26 mil. 25 mil. 24. 24 mil. 23,800. 24. Não vai liberar. Já tem o 24 confirmado. Já confirmou 24. E vou condicionar. Vou condicionar 24 mil. 24 mil. Vamos tentar liberar por 24 online. Online, online, online. E 24 condicionou online. Uma. E 24 mil. Vou condicionar online. Duas. E 24 mil. Condicionou. Vamos tentar. Meu amigo lá de Aracatuba. Quem sabe vai hoje, hein? Lote 124 é o Cobalt. E... Vou de 50 mil nesse Cobalt. 49,550. Vamos em frente. Aí é só confirmar 50 mil. 50 mil. Não. Mas volta para mim. Não fechou ainda. Não. Volta lá o 124. 48. Vou tentar 48. 47,5. 48. Põe 48. 47,5. Alguém confirma 48 no Cobalt? Aí está maravilhoso, né? Melhor do que isso. Só isso mesmo. Vou deixar em aberto. É só confirmar. Vamos agora para o 50... 125. Vou condicionar 50 mil. Alguém confirma? 49,550. 50 mil eu levo condicional. Maravilhoso, hein? Completasso. 1,6 automático. Vou deixar em aberto. É só confirmar. 1,2,6 Ford. Vou deixar de cá. Vou condicionar 20 mil reais. Vamos em frente. O lote 1,2,7. 27 mil. Vou condicionar. Quem deu lance? Qual lote? O Onix? Vamos ouvir de outro. Ford K? Volta para mim. 1,2,6. 20 mil? Está confirmado e vou condicionar. 20 mil. Vou levar condicional. 20 mil. 20 mil. Uma. 20 mil. Duas. 20 mil. Condicionou. O Onix 127? 27 mil condicionam. 27 mil condicionam. Alguém tem interesse? Obrigado. 198. Vou condicionar por 13 mil este Cobalt. 12,813 mil. É só confirmar. Alguém confirma? Obrigado. Então, senhores, quem tiver presencial ou online... Online... Não entendi. 27 mil Onix. Não, é 27. Eu já fechei os preços. Eu ia falar justamente isso. Quem estiver presencial ou online, o preço mínimo é esse agora. Eu não posso mexer mais. 27 mil está confirmado e vou condicionar o lote 127 Onix. 27 mil vou condicionar. Lote 1, 2, 7. Uma. E 27 mil vou condicionar Onix online, online, online. Duas. Online. E 27 mil. Condicionou. 27 mil. 114. 114. 17 mil pontos. Oi? Não, senhor. Eu não posso mexer mais. Agora é só confirmar. Eu não posso mexer mais. É 17 mil. Se alguém quiser confirmar 17. Eu não vejo... Agora não se mexe mais, tá? Porque eu não posso mexer mais agora. Agora é esse valor. Se alguém confirmar, condiciona. Se não confirmar, fica para a semana que vem. Lote 80. Estou confirmando aqui. O Argo. 28 mil. E vou condicionar. 29. 29 mil. Já tenho 29 mil. Vou condicionar 29 mil. Uma. E 29 mil é condicionar online. 2 e 29 e 500. 29 mil. 29 mil. Online. 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 Vou condicionar o Argo. 29 mil. 29 mil. 30 mil. 30 mil. 30 mil. Online. Online. Vou condicionar 30 mil. 30 mil. Está tudo no online. 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 É condicionou. É condicional. Uma. E 30 mil. É condicionar online. Online. E duas. E 30 mil reais. Condicionou. Online. Obrigado. Mais algum lote? Estou condicionando o lote 84, a IX35, já tenho 60.500 confirmado online, 60.500 online, 60.500 online, vou condicionar, vou condicionar online, 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 uma e 60.500 é condicionar online, duas, 60.500 condicionou. Tem mais algum para confirmar? Mais um, vou confirmar o condicional, 1, 2, 5, o HB20, estou confirmando, 1, 2, 5, já tenho 50 confirmado online, vou levar condicional, 50.000, 50.000, vou condicionar online, 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 50.000, vamos em frente. E 50.000, 1, e 50.000 reais, eu vou condicionar o HB20 online, e 2, e 50.000, condicional, mais algum? Então, esse valor vou deixar em aberto até umas 3 e meia, 4, sei lá, umas 3 horas, 3 e pouco, acabou? Não senhor, é o valor mesmo que eu passei, não, não vou voltar mais, não posso mais, agora já fechou, é isso aí, não muda para ninguém. Aí, não, não vendeu, semana que vem volta. Agora, vamos entrar no Banco Itaú, Unibanco. Nós vamos entrar já, já, estamos só aguardando o Itaú entrar aqui no online, vai do lote 128 até o lote 130. Deixa eu avisar os senhores, ó, os veículos já estão ali, ó, do Banco Pan já chegou ali, ó, extra catálogo, 302. 203 ao 208, dá uma olhadinha ali, que eu vou só atualizar aqui a planilha, um minutinho, já retomamos, em instantes voltamos ao vivo aqui, ó. Pode dar uma olhadinha nos carros ali, cadê o Kim? Pode abrir os carros lá para eles, quem está com a chave lá? Está com a chave? Abre lá para o pessoal ver, ele vai abrir para os senhores ver os carros aí, tá? Vai abrir todos. Aí já aproveita, é tudo extra catálogo. Vou colocar aqui os carros ali, ó, aqui no telão. 202, vou colocar, 203. Tá, 203. Coloca para mim, Léo. Olha lá, 213 é a moto, tá? Eu vou falar aqui. É uma Yamaha 150, a Fazer 2020 e 2021. O IPVA daqui a pouco está tudo anotado aí. Esse daqui é o lote 200, é tudo extra catálogo, 204. É o Novivace, o Ninho, olha lá. É o Ninho, ele é 2014, 15, 1.0. Duas portinhas. Tá ali. 205. Entrou agora esses carros, hein? É um Sonic LTZ, ó. Quem quiser ver, nós estamos abrindo os carros, né? Para aproveitar. São poucos carros, dá uma olhadinha. É um Sonic 2012-13. Depois eu dou os maiores detalhes de IPVA, tudo isso daí. É 206. É um golzinho, quatro portinhas. 12-13. Também está ali. Entrou agora, pode visitar. 2-0-7. Vamos na sequência, tá? Isso vai ficar no final. É um golzinho. Já está com o lance também. 2011-11. Quatro portinhas também, 1.0. Flex. E o 208, que é o último, né? É um Renault Logan. Quatro portinhas, sedã. 2010-11. Aí se vai estar funcionando. Acho que estão funcionando todos. O Kim, está funcionando todos? Todos funcionando? Todos. A moto, tudo. Tudo funciona, então. Mas vai passar aqui. Vai passar na sequência, né? Já pode? Então vamos retomar agora o Itaú. Lote 128. Vamos lá. Lote 128, 129, 130. Aí vamos entrar no Santander. Então vamos lá. Lote 128. Carro do Banco Itaú. IPVA pago. É um Cobalt. É um Cobalt. LS1.4. No Estado. Conquite GNV. IPVA 2022 pago. E eu já tenho o quanto para começar nele, senhores. Vamos sair de quanto. Põe um pouquinho mais para frente, senhor Hélio, se der. Pouquinha coisa. Tá bom. Estamos vendo aqui. Vamos ver o valor. Vamos sair de quanto. Estou condicionando o lote 117. O Astra. 13 mil reais. Lote. Adicional. Uma. E 13 mil é condicional. Duas. E 13 mil. Condicionou. Pode ir confirmando. Lote 128. Vamos lá. Eu vou sair de 19 mil no Cobalt. 19 mil. E 400, 400, 600. Já tenho 800, 800. Já tenho. 19, 800. 19, 800, 800. Com o IPVA pago. Documento na mão. 19, 800, 800. No Cobalt. Carro 1.4. LS carro do Banco Itaú no branco. E 19 mil e 800. Uma. E vai. 19, 800, 800. No Cobalt. É um LS. 1.4. Branco. Quatro portas. Chegou aqui. Encostou. Funcionou. E o documento está na mão. E o IPVA está pago. 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 19, 800, 800, 800, 800. É só confirmar. É só confirmar para vender. 20 mil. Ih, vou vender por 20 mil. É só confirmar. Alguém confirma? É 20 mil para vender. Não tem condicional. Não tem mais desconto. É o mínimo para vender. É só me confirmar. 20 mil leva esse Cobalt. Não muda o preço. E 20 mil leva agora. Alguém confirma? Uma. 20 mil reais vende o Cobalt agora. Não pega condicional. Já está com desconto total. É o mínimo do banco para vender. Até o final do leilão vai ser 20 mil também. Não adianta esperar. Se alguém tiver interesse, que não vai mudar o preço. É 20 mil reais. Alguém me confirma? 20 mil no Cobalt. Uma. 20 mil. 20 mil. Eu vendo Cobalt agora. Duas. Obrigado. Se alguém tiver interesse, 20 mil é venda. Obrigado. Fiquem abertos para o repasse. Próximo lote. É um HB 21.6. IPVA pago. Documento pronto, 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 pronto. E eu já tenho 31 mil. 31 mil 400, 600. Já tenho 31 mil 800. 31 mil 600. 800. 800. Agora 31 mil 800 no HB 20. É um sedã. 31 mil 800. E vale direção. ar-condicionado, vidro e trava. 31 mil 800 e vale, 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 vale. IPVA pago. Documento na mão também. 31 mil 800 e vale, vale, vale. 31 mil 800 e vamos lá. 31 mil 800. 8, 8, 8, 8, 8. 31 mil 800 no HB 20. Uma. E 31 mil 800 com IPVA 22 pago também. Carro do Banco Itaú para vender. Para vender 32. É só confirmar. Preciso de mais 200 reais. Mais 200 eu vendo agora. 32 mil, 32 mil. Eu vendo agora. 32, 32. 32 mil no HB 20. Carro 1.6. Para vender. 32 mil. Uma. E 32 mil reais. Vende agora. É só confirmar. Duas online. E 30 e 2 mil. Obrigado. Fica para o repasso. O preço é esse mesmo. Não baixa. Não muda. Lote 130. É uma sucata sem direito à documentação. Número do motor danificado. Motor apenas para uso de peças. Alguém tem interesse? Eu tenho 100 reais. 100 reais na sucata. 100 reais já tenho confirmado, confirmado, confirmado. E vou vender a sucata. Vou vender. Vou vender. Vou vender. Vou vender pelo valor. Só precisa confirmar a empresa. E 100 reais? 100 reais? 100 reais? Uma. E 100 reais? E vou vender. É condicional por enquanto. Duas. E 100 reais? Condicional. Agora vamos entrar no Santander. Do lote 131, senhores. Ao lote 196. 1, 3, 1 a 1, 9, 6. IPVA 22 pago. Tudo pago. Todos pagos. O que não estiver pronto, está em andamento a documentação. O que estiver pronto, eu já aviso. Documentação em até 30 dias. Se os senhores receberem o documento sem o IPVA, não façam pagamento. Solicitem que nós providenciamos o pagamento. Quem fizer o pagamento não tem reembolso, hein? Não façam pagamento. O lote número 131, uma sucata sem direito à documentação. Do Santander. É uma jumper. E eu já tenho 8 mil na jumper para começar. Sucata sem direito à documentação. 8 mil, 8 mil. 500 já tenho. 8,5, 8,5, 8,5. Já tenho 8,5. 8,5, 500, 500, 500, 500, 500. 9,5. 9,5, 9,5. Online, 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 online. 9,5. 9,5. Está tudo no online. Vou levar condicional. 9,5, 9,5 é condicional. Online, é online, é online. Alguém mais tem interesse? 9,5. Vou condicionar online. E 9,5 mil e 500. Uma. E 9,5 mil e 500. Vou levar condicional online. Online, online, online. É sucata. E duas. E 9 mil. E 500. Condicionou. Obrigado. Lote 132. Documento pronto. Dessa moto. É uma 160. 18, 19,19. O documento já chegou hoje. IPVA pago. 2022. E eu já tenho 10 mil e 200 na moto. 10 e 200 na Titan. 10 e 200 online, online, online. 10 e 200 na moto. 10 e 200. E vale, 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 vale. 10 e 300. 300 agora. 300, 300. E vale, vale, vale. 10 e 300. 10 e 300 na Titan. E vale, vale, vale. 300, 300. 400 online. 500. 10 e meio, 10 e meio, 10 e meio. Vamos lá. 600, 600, 600, 600, 600, 600 online. 700 está lá. 800, 10 e 800, 800 na Titan. 900, 10 e 900, 11 mil. 11 mil na Titan, 11 mil. E vou vender. 100, 100, 100, 100. 11 e 200, 200 aqui à direita. E vou vender. 1, 11 e 200. Vou vender a Titan. 2, online. E 1, 300. Online, 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 online. 300 online, entrou online. 11 e 300, online, online. Vou vender a Titan. 11 e 300. Vou fechar. 1, 11 e 300. É venda online. E 2, 11 mil. E 300. Vendida online. Obrigado. 11 e 300. Mais uma moto com documento na mão. Já chegou o documento. É uma CB300R. CB300R. E eu tenho 7 mil na 300R. 2, 11 e 11 de modelo. Já tenho 7 mil online. 7 mil, 7 mil online, online, online. 7 mil, 7 mil. Está tudo online. E vale, vale, vale. 7, 7 mil e 7 mil. E vou vender. Está liberado. Vou vender online. 100, 200. É sua. 200, é sua. 200, é sua. E vale, vale, vale. 7, 200. Vou vender. Desculpem. 7, 200. Vou vender. 300 online. 300 online na CB300. 7, 300. É venda. 1. E 7 mil e 300. Vou vender a Honda. 2. Não mais. Parou. 400. 400 online, online, online. 7, 400 online. E vale, vale, vale. 7, 400. Está tudo online. Vou vender online. 400, 400 online. Online, online. E vou vender. 7, 400 online. 500. 500 online, 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 online. 7, 500 online. Vou vender online. 1. E 7, 500. Vou vender online, 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 online. E 2. E 7, 500. Vendida online. Obrigado. 7, 500. O lote 134 retirou. Os retirados, senhores, sempre voltam nos próximos leilões. Foi retirado para atualizar documentação e voltam nos próximos leilões. O lote 135 é uma elite. Ronda 125. Anem modelo 19. Documento já está disponível. Levo a moto e o documento manual do proprietário. IPVA 22, pago todos do Santander. O banco paga todo o IPVA 22. E eu já tenho 7, 800 online para começar a 125. 7, 800. E vamos lá. 7, 800 online, online, online. 7, 800 na moto. E vale, vale, vale. 7, 8, 8, 8, 8. E 900. E 900, 900, 900. E 900 lá no auditório. 7, 900 na 125 Elite. 7, 900. E vou vender, vou vender, vou vender 7, 900. Uma, 7, 900. Vou vender duas e sete. Oito online. Oito online, 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 online. Cem, 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 cem. Oito e cem, oito e cem, oito e cem. Vou vender oito e cem. Uma, oito e cem. Duas e oito mil e cem. Vendida para o senhor. Oito e cem, obrigado. Lote 136. É uma Yamaha N-Max, 19, 19, ano em modelo e PVA pago. Pago, 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 pago. Documentos lá no Detran em andamento. E eu já tenho 11 mil reais online. 11 mil na N-Max. 11 mil, 11 mil na N-Max. 11 mil, 11, 100. 11, 100, 100, 100, 100, 100. 11, 100 e vamos em frente. 11, 100 e vou vender, vou vender, vou vender, vou vender por 11, 100, 100, 100, 100. Uma, 11, 100 e vou vender. Duas e 11 mil. E 100. Vendi já lá, já fechou. Já vendi lá atrás, já fechou. E 11, 100, vendido para o senhor também. É o mesmo que comprou anterior, obrigado. 1, 3, 7. 1, 3, 7. 1, 3, 7 é uma GTZ Linde 125. Está sem placas. O IPVA 2022 está pago. E eu já tenho 7.200 e vamos lá. 7.200 online, 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 online na moto. 7.300, 7.400 é sua. 7.400 e vale, 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 vale. 7.400 na JTZ. 7.400 e vale, 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 vale. E 7.400 na moto. Uma, 500. 500 online, online. 600, 700 é sua. 700 é sua. 600 aqui, 700 está lá. 700, 700 e vale, 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 vale. 7.700 e vamos em frente. E 7.700 eu tenho na moto. Uma. E 7.700 eu tenho na moto. Vou condicionar e está bem próximo. Duas. Vai perder a moto. Vai perder a moto. Vai perder. E 7.700 do 800 online. 800 online, online. 900 é sua. 7.900 é sua, é sua, é sua, é sua. 7.900 é sua. E vou condicionar e está bem pertinho. Uma. E 7.900. Liberou e vou vender. Está liberado. Agora eu já posso vender. Vou vender, vou vender. 7.900 é venda, é venda, é venda. Vou vender por 7.900. Uma. E 7.900 vou vender no auditório. Duas. Online. E 7.900. Vendido também para o senhor. É a mesma. Vendeu. 1.38 retirou. 1.39. É uma Suzuki. É uma Vestron. Vestron. Essa é boa, hein? Já tive uma moto dessa. É muito boa. É, eu já tive. E PVA 2022. Muito boa essa moto na estrada. E eu já tenho 23.400 online. 23.400 online. É online. É online. 23.400 online. E vale, 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 vale. 600. 600 online. É online. É online. 23.600. Está tudo online. E vale 800. 800 é sua. Ou 24. Arredondou para 24 mil. É sua. 24 mil. 24 mil. 24 mil. E vale, vale, vale. 24 mil. 24 mil na moto. E vale, vale, vale. Está liberado. E vou vender. Vou vender. 200. 200 online. É online. É online. 200 online. 24.200 online. É venda. É venda. Vou vender. 24.2. 400. 400 online. 4.400 online. Na Vestron. 24.400 online. Na Suzuki. 2.000 e 15.15. E 600. 600 online. É online. É online. 24.600 online. E vale, vale. 800 online. 800 online. É online. É online. e vou vender online, 25 mil arredondou no auditório, 25 mil presencial e vale, vale, vale 25 mil e vou vender no auditório, 200, 200 online, 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 200 online e vale, e 600, 26 e 200, 200 agora 26 e 200 online e vale, vale, vale 400, 26 e 4, 4, 400 para vender a moto, 26 e 400, 400 é venda, é venda, é venda uma, 600, 600 online, 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 26 e 600 online para venda, 800 online, 26 e 8, 8, 8, 8, 8, 8, vou vender 26 e 8, 8, 8, é venda, é venda, uma e 26 e 27, e 27 arredondou, 200, 200 online, online, estamos no Santander 27 e 200 online, 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 400 online, 27, 400 está tudo online, vou vender online 27 mil e 400 na Suzuki, uma e 27 mil e 400 e 600, 27, 600, 600 online, vale, vale, vale a Suzuki 27, 800 está tudo online, 28 mil, 28 mil arredondou, 28 mil, vou vender, 28, 8 mil, 28, 8 mil, é venda, é venda, é venda uma e 28 mil, é venda, duas e 28, é lance, 200, online, 200, online, 200, 400 é sua, então, 400 é sua, 400 é sua, 400 é sua, 28, 400 é sua, vou vender a Suzuki, 600 online, 600 online, 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 28, 600 online, vou vender a Suzuki, uma, 28 e 600, vou vender a Suzuki online, e duas e 800, e oitocentos online, 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 e oitocentos online, vale, 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 vou vender, uma e oitocentos, duas e vinte e oito e oitocentos, vendida online, obrigado, vinte e oito e oitocentos, última moto, lote cento e quarenta, mais uma Suzuki, essa é uma setecentos e cinquenta, manual do proprietário, chave reserva, IPVA pago, olha que maravilha, 16 mil quilômetros rodados, tá bonita a moto, azul, e eu já tenho 32 mil e quatrocentos e seiscentos online, 32 e seiscentos online, 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 32 e seiscentos, tá tudo online, 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 32 e seiscentos, e vale, 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 32 e seiscentos, Suzuki, é uma GSX-S750, e vou vender, tá liberada, excelente preço, vou vender, vou vender online, 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 trinta e dois e oitocentos, e oitocentos online, vale, 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 trinta e dois e oito, trinta e dois e oito, oito online, 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 pra vender, pra vender online, trinta e três mil, arredondou, trinta e três mil na Suzuki, trinta e três mil, é uma setecentos e cinquenta, trinta e três, trinta e três, online, 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 vale, 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 é venda, é venda, é venda, vou vender online, 33 mil Uma, 200 200 online, 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 400 online 33 e 400, tá só no online 33 e 4, 400 Online, IPVA, tudo pago Tem até o manual, tem a chave reserva, tá tudo lá Tá tudo na moto, tá na moto, tá na moto Tá aí, ok 33, 600, 600, 600 e vale 800 online 16 mil quilômetros rodados Novinha, novinha 33 e 8 e vou vender online Uma, 33, 34 34, 34, redondo online 34 mil, 34 mil 34 mil, uma E 34 mil, 34 e 200 200 online, online, online 200 online, vale, vale, vale Uma e 200 online Do 400 400 online, online, 600 600 online, vale, 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 vale 34, 600, 800 800 online, 800 online Na Suzuki, 800, 800 online E vou fechar, uma E 35, e 35, 200 200 voltou, voltou no auditório Voltou, 35, 200 É venda, é venda, é venda Uma e 200 400 online, 400 online, online, online É venda, é venda Uma, 600 600, 600, 600, 600, 600, 600 É venda, uma e 600 é venda Duas e 35 E 600, 800 online Entrou online, online, online No final, 35 e 8 Entrou, vou vender Uma 35 e 6 36 arredondou Online primeiro Online primeiro 200 é sua 400 online de novo 36 e 400 online, 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 online Na Suzuki Moto está bonita 36 e 400 Vou vender online 1 e 600 600 online, 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 online 600 online é venda 36 e 600 é venda online 800 online 800 online, vou vender online 36 e 800 é venda online Uma 36 e 800 Vou vender online 7 e 7, 7, 7 37 mil Arredondou Online, online 200 200 online na Suzuki 37 e 200 Está tudo no online Vou vender online 37 e 2 2, 2, 2 Uma E 37 e 200 online Duas 400 400, 400, 400, 400, 400 E vamos em frente 37, 400 Uma E 600 online 600 online, online, online 800 37 e 8 é sua 37 e 8 no auditório presencial Uma 38 online 38 online, online, online 38 online Uma E 38 online É venda para vender Duas Parou E 38, 200 Online primeiro Online primeiro Online primeiro 38, 200 400 online 400 online A moto é bonita mesmo 38, 400 online Uma Vou fechar E 38, 400 Vou vender online Duas Não mais E 38 mil E 400 Vende online Obrigado 38 mil E 400 É venda Eu vou passar agora os condicionais do Bradesco Já vou encerrar o Bradesco E já entramos nos veículos do Santander Vamos lá Lote 0, 3 Lote 0, 3 Está vendido 26,600 É venda Liberado Lote 9 Está presente Está presente aí o Corsa Sedan Premium Está presente Quem comprou o lote 9 Está presente Vendido 10,800 Tá O lote 15 Não tem resposta ainda O banco está estudando Lote 23 O banco está estudando O lote 24 Está ainda analisando O lote 26 Alguém tem interesse? 8 mil Para levar condicional Alguém confirma 8 mil Para condicionar Obrigado Próximo leilão Lote 27 Alguém tem interesse? O Peugeot 8 mil Também para condicionar Alguém confirma 8 mil Obrigado Próximo leilão Lote 28 Vendido 6,200 29 Vendido 9 Está presente aí o 29 Quem comprou o 29 O C3 Está presente Vendido 9,200 O 31 E o 32 Está estudando O banco está em análise Lote 35 Honda Civic 10,400 Vendido O 37 Está em análise 41 O Citroën C4 Vendido 19 mil Liberado 49 Alguém tem interesse Nessa Mercedes? Nesse Nesse Alguém tem interesse Na Mercedes? Pega quanto Nero? Nessa Oi? É Vou levar 90 90 mil Eu levo condicional Alguém confirma Uma 90 mil Duas Próximo leilão 51 Kia 20 mil Eu levo condicional É o K2500HD Alguém confirma 20 mil Condiciona Obrigado 52 52 52 O caminhão Está liberado 79 mil Vendido 53 O caminhão Mercedes 392 mil Liberado Vendido Acabou? Então Os condicionais Em aberto Dobradeço Nós entraremos Em contato Com os senhores Talvez amanhã Hoje Não sei se consegue Hoje Vamos lá Agora vamos nos veículos Do Banco Santander Lote 141 Senhores Lote 141 É um Argo Fiat Argo IPVA pago O documento Chegou também Está liberado O documento Hoje Já chegou Já liberou E eu já tenho 43 mil Reais No Argo Para começar 43 mil 43 mil Online 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 43 mil No Argo 43 mil E vale 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 Vou vender Está liberado Vou vender Vou vender 200 200 online Vale 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 43 e 200 No Argo Preço excelente Vou vender Carro modelo 20 43 e 200 Online 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 É venda É venda É venda E 43 e 200 No Argo Uma 43 mil E 200 No Argo 400 400 Agora 400 400 400 E vou vender 43 e 400 Vou vender O Argo 43 e 400 Vou vender Vou vender Vou vender Por 43 e 600 600 online 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 Vou vender online Uma 43 e 600 43 e 600 Não mais 2022 É um Cherry Tigo E eu já tenho 70 mil Reais E 500 70 mil e 500 Online 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 70 mil e 500 No Cherry É um Tigo É um Tigo É um 5X É isso? Está sem placas Até É isso mesmo? Sim Está com placa? Na frente Não tinha visto Tem placa Na frente Tem nas duas Frente Traseira Não Na frente Não Só a traseira E eu tenho 70 mil e 500 E vou vender Vou vender online Vou vender online 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 Com IPVA Pago E vou fechar E vou vender E 71 71 mil online 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 71 mil Está tudo online 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 71 mil Online 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 Vou vender o Cherry Vou vender o Tigo 5X 71 mil online 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 É venda É venda É venda É venda E 71 mil Online Uma E 71 mil Online E 500 500 online 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 71 e meio 71 e meio 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 71 e 500 Online, 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 é venda, é venda, é venda, é venda 1 e 72 72 online, 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 online E 500, 72 e meio e vamos em frente 72 e meio, 72 e meio no Cherry É um Tigo 5X do Banco Santander E 2 e meio, 2 e meio, 2 e meio e vou vender 1 e 72 e 500 e vou vender online 3, 73, 73 e 500 E 500 online, online, online e 73 e meio 73 e meio e vale, 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 é venda, é venda, é venda 1 e 74 mil 74 mil no Cherry, 74 mil É um Tigo 5X, modelo 20 74 mil, 74 mil, 74 e meio 74 e meio, 74 e meio, 74 e meio Vou vender online E 74 mil E 500 é venda online 75, 75 mil, 75 mil Online, 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 75 mil É venda online, 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 online Vou vender online 1 e 75 mil e 500 e 76 76 da Redondo online 76, 76 online Tá tudo online, 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 online 76 online Vou vender online 1 e 76 mil online Vou vender 2 e 76 mil 6 mil Vendido Vendido online Vendido online Obrigado online Vamos pro lote 144 É um Nissan Versa 1819 Atenção Documento disponível Já chegou o documento Já tem emitido em nome do Santander IPVA Tudo pago, 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 pago E eu já tenho 32 mil E 500 32, 32, 32 e meio 32 e meio 32 e meio No Versa 32 e 500 500, 500 online Presencial 32 e meio 32 e meio No Versa 32 e meio E vale, 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 vale 33, 33 Arredondou 33 mil 33 mil no Versa E vale, vale, vale 33 mil 33 mil no Nissan Versa E vale, vale, vale 33 e 33 mil Liberou? E vou vender Vou vender, vou vender Aqui no auditório 33 mil, 33 mil Vou vender, vou vender E 500 online 500 online 34, 34 arredondou 34 mil presencial 34, 34, 34 Vou vender Uma E 34 mil É venda no auditório Duas E 34 mil Vendido pro senhor Obrigado 34 mil Próximo lote Vamos em frente É uma S10 LTZ Flex Chegou funcionando a LTZ S10 Maravilha Direção ar e trava Chassi já remarcado Chassi já remarcado E PVA22 pago E eu já tenho 56 mil 56 mil pra começar E 500 E 500 56 e meio 56 e meio 56 e meio E vale, vale, vale 56 e meio Na S10 É uma LTZ 56 e meio E vale, vale, vale Carro 2013 13 ano e modelo É uma picape S10 Flex 56 e meio 56 e meio IPVA tudo pago 56 e meio E vale, 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 vale 56 e 500 Uma E tá bem próximo E tá bem perto E 56 e meio Meio, meio Chassi já remarcado Pelo próprio banco É isso? Já tá remarcado 56 e meio Alguém me diz 57 57 mil Vendo agora 57 mil Vende a picape Vende a S10 Cabine dupla agora LTZ Um ponto LTZ 2013 13 LTZ Alguém me confirma 57 mil Eu vendo Uma E 57 mil 57 mil Vende agora É só confirmar 57 mil 57 mil Uma 57 mil reais Vende agora É só confirmar Alguém confirma Alguém tem interesse Vou levar condicional 54 mil Então Alguém confirma 53 e meio Vou condicionar 54 mil Vou levar condicional 54 mil 54 mil É condicional 54,4 mil Vou levar condicional Uma 54 mil Vou levar condicional Online ou presencial Alguém me confirma S10 54 mil É uma flex Alguém me confirma Posso pegar Posso tentar levar Para o chassi remarcado Vou levar 50 mil Então 49 e meio Vou levar 50 mil Vou levar 50 mil Condicional 50 mil 50 mil Vou levar condicional 50 mil 50 mil É condicional 50 mil 50 mil Vou levar condicional Alguém confirma 50 mil reais Uma Vou deixar em aberto 50 mil Levo condicional Só confirmar Eu condiciono Próximo lote Próximo lote É o lote 146 Senhores É um Onix Joy IPVA pago Onix Joy Senhores E eu tenho Quanto no Onix? Já tenho 31,32 32 mil 32 mil 32 mil 32 mil 32 mil 32 mil E vale, vale, vale 32 mil 32 mil No Onix E vale, vale, vale 32 mil 32 mil 32 mil 32, 32 mil E vale, vale, vale 32 mil 32 mil no Onix E vale, vale, vale Carro 19 e 20, hein? Modelo 20 32 mil Tá bem próximo, hein? 32 mil E vale, 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 vale 32 mil 32 mil reais Uma E 500 500 online Online, online, online 32 e meio 32 e meio E vale, vale, vale 32 e meio 33 33, 33 mil E vale, vale, vale 33 mil E vamos em frente 33 mil E vou vender Tá liberado? Liberou e vou vender 33 online Online é venda, é venda, é venda, é venda Vou vender online 33 mil 33 mil Vou vender online Online, online, online 33 mil E 500 34 e meio 34 e meio 34 e meio 34 e meio Online, online, online Entrou online 35 é sua 35 é seu, é seu, é seu E vou vender por 35 mil Uma E 35 mil Vou vender aqui no auditório Duas Online E 500 E 500 Online, online, online 35 e meio 35 e meio 35 e meio Vai perder o carro Vai perder o carro Parou 100 Mas 100 reais Nem existe mais 100 reais Não existe Num carro desse Eu vou colocar 100 reais O pessoal vai ficar chateado comigo Comprando um carro de quase 50 mil Vai querer 100 reais 36 Não, vai perder Uma E 35 e meio Vou vender online E duas 36 36, 36, 36, 36 Arredondou 36 É muito chorão esses mineiros E 36 mil Uma E 36 mil é venda Duas E 30 E 6 e meio E 36 e meio Não adianta chorar Mineiro chora muito E 36 e meio Vou vender online Uma E 36 e meio Vou vender online Duas Parou Não mais E 36 e meio Vem Sabe pra onde foi? Vendi lá pra Bahia Simões Filho 36 e meio Vendido pra Bahia Simões Filho Terra boa 147 retirou 148 148 Senhores É um Cherry Mais um Cherry É um QQ 1.0 Esse é um 48 Lote Ah esse carro aqui Senhores Preste atenção É no estado que se encontra É ele mesmo? É ele mesmo? Não Não vem funcionando Tá no telão Os senhores vão pagar O valor do carro Mais a comissão Só Esse tem alguns carros Hoje Que é o valor do carro Mais a comissão Sem taxa Sem nada Esse caso aqui Esse Cherry É o valor do carro Mais a comissão Eu preciso de condicionar ele Quanto Senhores Valor do carro Mais a comissão Vou condicionar Vou condicionar 11.500 Vou levar condicional 11.400 400 400 400 11.500 Vou levar condicional 11.500 Vou condicionar 11.500 Mais a comissão Só a comissão 11.500 Mais a comissão Se liberar 11.500 Vou condicionar Alguém confirma? Uma 11.500 Vou condicionar Alguém confirma? 11.500 No Cherry No estado Não Deixa eu explicar O banco fez Nós fizemos uma ação aqui E o banco já passou O mínimo Para pegar Então você vai Se liberar Se liberar É 11.500 Mais a comissão Eu posso tentar 11 Vai Para não dizer Eu posso pegar 11 11.000 10.900 Põe para mim 11.000 10.900 11.000 Pode Pode olhar A vontade Pode olhar Vou deixar em aberto Aqui 11.000 Cadê o Menino lá Para te levar E aí A vontade Tchau E aí 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 Estou pegando condicional no 103, no Astra do Safra, 13 mil reais e vou condicionar online, 13 mil, 13 mil, vou condicionar online, online, online no Astra, não mais, vou condicionar o Astra, uma, e 13 mil, vou condicionar online o Astra, duas, e 13 mil, condicionou, obrigado. Então, o lote 148 eu vou pegar 11 mil condicional, só o valor do carro e a comissão, ok? Vamos ficar então, 11 mil fica para o repasse. Lote 149, chegou funcionando, lote 149, lote 149, é uma Nissan Versa 1819, lote 149, IPVA pago, E eu já tenho quanto para começar, já tenho quanto, senhores? Já tenho 35,5, já tenho 35,500, 500, 35,500, 35,500, 35,5 no Versa, e vale, vale, 35,5, 35,5, Carro 1.6S, 35,5, vale, 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 35,500 e vamos de enfrente, 35,5, 35,5, vale, 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 35,500, 500, 35,5, e vale, 35,5, no Versa, vale, 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 Carro 1.6, 2018, 19, carro funcionando aqui na minha frente, 35,5, com IPVA tudo pago, 88 mil quilômetros rodados, Alguém me fala, 36 mil, 36 mil, é só confirmar, 36 mil, eu vendo agora, 36 mil, eu vendo, eu vendo agora, 36 mil, preço excelente, hein? 36 mil, 36 mil, 36 mil, é só confirmar, eu vendo agora, 36 mil, excelente preço, uma, e 36 mil, eu vendo, o Versa agora, carro 2018, 2019, por 36 mil, uma, e 36 mil, 36 mil, eu vendo agora, é só confirmar, 36 mil, 36 mil, pra vender, uma, 36 mil, vende agora, alguém confirma, o Nissan Versa, direção ar, vira e trava, é só confirmar, 36, IPVA pago, já vende agora, 36 mil reais. Alguém confirma? Vamos condicionar, vamos condicionar, vamos condicionar, vamos levar condicional então, senhores. 34 mil, vou condicionar, 33,5, 33,5, vou levar condicional, 34 mil, 33,5, 33,5, vou condicionar, 33,5, 500, 500, 500 e vale 34 mil, vou levar condicional, 34 mil, 34 mil, Vou condicionar 34, 34 mil, 34 mil na Nissan Versa, vamos condicionar, condicionar, 34 mil, uma, e 34 mil, eu levo condicional online, online, eu presencial, 34 mil, 34 mil, vou levar condicional no Versa, uma, 34 mil é condicional, alguém confirma? Vou deixar em aberto, vou deixar em aberto, 34 mil, condiciona, é só confirmar, lote, 30 fica muito fora, muito longe, muito longe, sem chance, não, aí não adianta nem levar, aí não, é besteira, 34 já estou forçando uma situação, lote 150, é um Fiat Argo, o airbag dele foi acionado, Ele está com o IPVA 22 pago, ele tem 5 mil e 600 quilômetros rodados, o airbag dele foi acionado, é no estado que se encontra, e eu tenho 47,5 confirmado online, 47,5 no Argo, modelo 22 o carro, ano 21, o airbag acionado no estado, que vai ser vendido, E eu já tenho 47,5 online, 47,5 online, online, carro modelo 22, 47,5 online, e vou vender, vou vender online, hein, vou vender online, 47,5,5,5,5, vou vender, 47,5 online, tá liberado, é venda, é venda, é venda, vou vender online, uma, e 47 mil e 500, vou vender online, 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 e duas, e 47 mil, e 500, vendido online, obrigado, lote 151, senhores, lote 151, aqui no telão, hein, 151, é um Celtinha, esse carro aqui é o valor do carro, mas a comissão também, só o valor do carro, mas a comissão, E eu vou pegar um condicional, 7.600, eu levo o condicional, 7.500, 7.600, condiciona, o valor do carro, mas a comissão, somente isso, se liberar, é condicional, 7.600, aqui no telão, 7.600, no Celtinha, eu levo o condicional, 7.600, 6.600, 7.600, eu vou, o valor não vai mudar, e vou condicionar online, é esse valor, tá, esses que eu tô falando, que é o valor do carro, mas a comissão, esse não tem como mudar, Já toca o valor mínimo, tá, e vou condicionar, 7.600, online, 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 vou levar condicional, 7.600, online, online, é condicional, uma, e 7.600, é venda condicional, 2 e 7.600, condicional, condicional, lote 152, mais um caso desse também, é um Prisma, esse daqui também, IPVA pago, é um Prisma, 2007, 2008, Carro chegou funcionando, e eu já tenho 14.200, 14.200, online, 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 14.200, online, 14.200, online, 14.600, online, online, 14.600, online, vou vender, vou vender, vou vender, 14.600, online, online, vou vender o Prisma, vou vender o Prisma Max, 2007, 2008, 14.600, online, 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 é venda, é venda, é venda, é venda, é venda, Uma E 14.600 Vou vender online 800, 800 online 15.000, 15.000 online 15.000, 15.000, tá tudo no online Vou vender 15.000, 15.000 Online, online, online É venda, é venda, é venda, é venda E 15.000, e 15.000 E 200 online Vou vender online 15.200 é venda online Vou vender online Oi? Por que? 15.400 online, 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 online 15.400 Tá tudo online, 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 online 15.400 online 400 online, 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 online 15.400 online E vou vender 600 online 600 online, 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 online 15.600 tá tudo online Vou vender online 600 online, online, online Vou vender 15.600, vou vender online Uma E 15 mil e 600 Vou vender online, online, online Duas E 15 mil e 600 Vendido online 15 e 600 Lote 153, senhores Próximo lote 153 Aqui no telão Lote 153 é um Peugeot Alure É o valor do carro mais a comissão Valor do carro mais a comissão Eu tenho o quanto pra começar É no estrado, sinistro recuperado IPVA pago IPVA pago E eu tenho o quanto pra começar 12 mil reais Eu levo condicional 11, 900 Quer dizer o que? Lote 153 Eu tenho 12 mil reais 11, 900 E eu levo condicional 12 mil É o valor do carro Mais a comissão 12 mil É só confirmar Eu condiciono 12 mil 12 mil eu levo condicional 12 mil, 12 mil É esse valor mesmo, tá? É o mínimo 12 mil reais Valor do carro mais a comissão Eu levo condicional Alguém confirma? 12 mil 12 mil Vamos lá, senhores Alguém confirma 12 mil? Eu levo condicional Valor do carro mais a comissão Alguém confirma? Obrigado Obrigado Vamos em frente Lote 154 Lote 154 É um Renault Logan Aqui no telão também E eu pego um condicional E eu pego um condicional 18,400 Somente o valor do carro Mais a comissão Alguém confirma 18,400 Eu levo condicional 18,400 É só confirmar Uma 18,400 É só confirmar 18,400 Alguém confirma? 18,200 Mais 200 18,400 Alguém tem interesse? Obrigado Lote 155 É uma Tiguan Chegou funcionando Sinistro recuperado E eu tenho 22,600 22,600 Na Tiguan 22,600 600,600 É no estado E eu levo condicional 22,800 Valor do carro Mais a comissão 22,800 Alguém me confirma? Eu levo condicional 22,800 Uma Levo condicional 22,800 Vamos condicionar Online, online, online É presencial 22,800 22,800 800, 800, 800 22,800 Eu levo condicional E vou levar condicional Online, online, online 22,800 Uma E 22,800 É condicional Duas E 22,800 Condicional Obrigado Próximo lote Senhores É o lote 156 É um Voyage Mesma coisa Eu vou condicionar 12,900 12,900 900, 900 900, 900 Vou levar condicional Vou vender Vou vender online Online, online Vou vender online 13,500 Online 13,500 Online 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 13,500 13,700 13,800 14,000 Arredondou 14,000 Arredondou 14,000 É sua 300 300 300, 300 14,300 14,500 14,500 E vale Vale, vale, vale Vale 14,500 Vou vender online Vou vender online 15,900 Online 15,900 Tá tudo no online 16,100 16,100 Online 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 16,100 Tá tudo no online 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 16,100 Vou vender online Uma E 16 1100 E 300 300 Online 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 16,300 Online Vou vender online 16,300 300 Online Online Vou vender online Uma 16 É lance 500 500 é seu 500 é seu 16,500 16,500 Vou vender 16,500 16,500 Uma 16,500 Vou vender no auditório Duas E 16,500 Vendido pro senhor 16,500 Só aguardar Obrigado Lote 157 Senhores 157 É um Renault Clio 2012 12,13 IPVA pago Chave reserva Manual do proprietário Já chegou o Renault Clio 4 portinhas branco Aqui na nossa frente Funcionando E eu já tenho 13,800 Online 13,800 Online 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 13,800 Online 13,800 Tá tudo no online 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 13,800 Online Online Vou vender Vou vender Vou vender o Clio 13,800 Online 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 13,800 Tá tudo no online 14,000 14,000 Arredondo no auditório 14,000 Vou vender 14,000 14,000 Vou vender Vou vender Uma E 14,000 Vou vender no auditório E 200 200 online 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 200 online 14,200 Tá tudo no online Vou vender online 14,200 Online Vou vender Uma 14,200 É venda online Não mais parou Duas E 400 14,400 400 Nucleo 14,400 Vou vender 14,400 Vou vender Vou vender Vou vender 14,400 Uma 14,400 Vou vender no auditório Duas Online E 14,400 Quatrocentos 600 Online 600 Entrou online 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 600 Online 14,600 Entrou online 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 Vou vender online Uma E 14,600 É venda online Duas Não mais E 14,600 E 600 E 600 Vende online Vende online Obrigado Direção danificada É um Honda Vidro Vidro E eu tenho Quanto para começar Senhores Vamos lá Tenho 10,000 Nele para começar No Honda Fit 10,000 10,000 10,000 10,000 No Fit 10,000 10,000 10,000 E vale 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 10,000 10,000 10,000 10,000 E 200 10,200 10,200 Online 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 10,200 Online 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 No Honda Fit 10,200 200 200 200 200 200 10,200 E vou condicionar E 10,200 Você está chegando perto E vou condicionar Vou condicionar Online 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 10,200 10,400 É condicional Online Primeiro 600 É seu 10,600 É seu É seu É seu 10,600 800 10,800 800 11,000 11,000 11,000 11,000 11,000 E vou vender Vou vender Está liberado 11,000 11,000 Vou vender Vou vender 11,000 1,200 Online 400 400 É sua 400 É seu 400 É seu Vou vender Por 11,400 1,11,400 Vou vender No auditório 600 Online 800 É seu 11,800 Online Primeiro 11,800 Online Online 12,000 12,000 É seu 12,000 12,000 É seu Vou vender 12,000 12,000 12,000 1 E 12,000 12,000 12,000 É seu 200 online 200 online 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 400 É seu 12,400 400 400 400 E vou vender 1 12,400 Vou vender 2 12,000 E 400 Vendido O senhor tem que fazer o recall Tá O senhor faz o recall na Honda E traz 12,400 Vendido Lote 159 É um jaque Chegou funcionando J2 Manual do proprietário IPVA pago E eu já tenho 12,000 200,400 600 Online 12,600 Online Online 12,600 Online 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 12,600 Tá tudo no Online 600 Online 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 200,600 Online 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 12,600 Tá tudo no Online E vale 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 12,600 Tá tudo no Online E vou vender Vou vender O jaque 12,600 Online É venda É venda É venda Vou vender Online Uma 800 800 Aqui no auditório 800 800 E vou vender Uma 13,000 13,000 Online Online No jaque 13,000 13,000 Arredondou Online Vou vender Uma Parou E 13,000 Vou vender Online Unline, 2 e 3, 200. 200 online, vou vender, 300, 200, vou vender. Uma e 300, 200, vou vender online. Duas, 400. 400 online, online, online. No J2, já que 300, 400 online, vou vender online. Uma, 300, 400, vou vender online. Duas e 13 mil e 600. 600 online, 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 online. 600 online, vou vender. 3,600 é venda online, 800 online, 3,800 está tudo online e vou vender online, uma, 3,800 vou vender online, e duas, e 13 mil e 14, 14, 14, 14, 14 mil, J2 14, 14 mil vou vender online, 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 14 mil e vou vender online, uma, 14 mil é venda online, duas, e 14 mil, 200, 200 online é online, online, 200 online é venda, 14, 200 é venda online, uma, 14, 200 é venda online, duas, 14 mil e 200, vendi online, obrigado, 14, 200, estou pegando condicional no lote 83, 24 mil, estou pegando, 24 mil, condicionar online, 24 mil, vou condicionar online, 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 24 mil, uma, 24 mil online, duas, e 24 mil, condicionou, lote 160, chegou, é um Fox, duas portas, 2006, 6, ano e modelo, o dômito danificado, regulariza quem compra, IPVA pago, documento já chegou, hein, já chegou o documento, vamos em frente, o documento já chegou, e eu já tenho quanto para começar, já tenho 7 mil, 7 mil no Fox e vale, 7 mil, 7 mil no Fox e vale, 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 7 mil, 7 mil, 7 mil e vamos em frente, 7 mil, 200, 200 online, 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 7 mil, 7 mil, 200 online, 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 8 mil online, primeiro 8 mil online, lá atrás, 8 mil, 8 mil, vou vender, vou vender o Fox, 8 mil lá atrás, 200, 200 aqui na frente, 200 e vale, 8 e 200, 200 e vou vender, uma, 8 e 200, vou vender, 400 online, 400 online, 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 8 e 400 online, tá tudo online, vou vender, uma, 8 e 400, vou vender online, duas, 8 e 400, vendi online, obrigado, 8 e 400, próximo lote. Lote 161, esse daqui também é somente o valor do carro mais a comissão, preciso de 14 mil para condicionar, IPVA pago 2022, 14 mil levo condicional, 14 mil ao mínimo, valor do carro mais a comissão se liberar, 14 mil, 14 mil levo condicional, 14 mil carro 1.8, 14 mil, 14 mil, e vale, 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 14 mil reais, eu levo condicional, 14 mil para condicionar, alguém mais tem interesse? Uma, é 14 mil mesmo, esse é o mínimo, não vai mudar e vou condicionar online, vou condicionar online, 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 14 mil é condicional, uma, 14 mil é condicional online, duas e 14 mil, condicionou, obrigado. Lote 162, 162 chegou, não, também é vídeo, é vídeo, é um C3, é um C3, e eu tenho 5 mil reais também e vou condicionar, 5 mil, 5 mil, vou condicionar online, 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 vou condicionar, 5 mil, IPVA pago, 200, 200 online, 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 5 e 200 online, 200 online, 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 vamos em frente, vale, 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 5, 400, 400, 400 online, 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 5, 400 online, vou condicionar e vou vender, 600 online, é venda, é venda, é venda, 5, 600, vou vender, vou vender online, 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 5 mil e 600, vou vender, 800, 800 online, 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 vou vender online, 5, 800 e vou vender online, 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 vou vender online, e 6 mil e 200, e 200 online, 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 6 e 200 online, 2000 online pato 6 e 400 certains online vou vender a online, 600 online online online, 6 800 oitante do céu 7800 online, 7 mil 7 mil online online em 7 mil está fica pelo online vou vender online de 77 mil E sete e sete mil, uma e sete e sete mil, vou vender online, 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 e duas e sete e sete mil, vendido online, sete mil. O lote 163, mesma situação, valor do carro, mas a comissão, eu preciso de 10 e 700 nesse para condicionar, 10 e meio, 10 e 700 é o mínimo. Está aqui no telão, Meriva Max, vai pagar o valor do carro se liberar, 10 e 700, mais 5%, somente isso. É só confirmar 10 e 700, não muda o valor, é esse valor mesmo, até o final do leilão, repasse ao mesmo valor, é o mínimo que nós temos aqui combinado. 10 e 700, mais 5%. Alguém confirma 10 e 700 nessa Meriva? Está no telão, IPVA vai vir pago, o documento está pronto, 10 e 700, é só confirmar. Alguém me garante, desculpe, alguém me confirma? Ou garante o valor 10 e 700? É só confirmar. 10 e 700. Alguém confirma? 10 e 7 é o mínimo mesmo, não dá para diminuir, não dá para mexer, e vamos em frente, fiquem abertos, 10 e 700. Jot 164, a mesma situação, é um J3, IPVA pago e eu preciso nele de 9 e 700, valor do carro mais a comissão. 9 e 700, eu levo o condicional, 9 e 700, 9 e 700 eu levo o condicional, 9 e 700, 700 eu levo o condicional, 9 e 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 700, 700 no JAC. Esse está aqui, está funcionando aqui na frente, olha que maravilha, é um J3 Turim, eu levo o 9 e 700, eu levo o condicional, olha que maravilha, alguém me confirma? 9 e 700, 9 e 700 com IPVA pago, documento já em andamento, 9 e 700 leva esse Turim, se liberar 9 e 700 mais 5%, é uma maravilha de preço, está muito barato, é só confirmar. Alguém tem interesse? 9 e 7, condiciona, é o mínimo para condicionar, não mexe mais, o valor é esse mesmo, não altera, é esse mesmo, lote 164, alguém confirma? Está funcionando o carro, uma, 9 e 700, duas, obrigado, só confirmar. Próximo lote, é uma Meriva Max, aqui no telão, vídeo, vídeo na Meriva. Essa Meriva Max, senhores, eu preciso nela de 9 e 700, 9 e meio, 9 e meio, eu levo o condicional, IPVA pago, documento pronto. Alguém confirma? 9 e 700, isso, mais 200, 9 e 500, 9 e 700, eu levo o condicional, o valor do carro mais a comissão, se alguém se liberar, 9 e 700, alguém confirma? Uma, e 9 e 700, é só confirmar, duas, vou deixar em aberto aí, 9 e 700. Estudando, é esse valor mesmo, já está definido o valor, tá? Não tem como mudar. Lote 166, retirou? Lote 167, senhores, documento já ficou pronto, é uma EcoSport XLS 200561.6 Flex, e eu já tenho 13 mil reais online, 13 mil, 13 mil online, online, 13 mil, 200, 200, 200, 200, na EcoSport, 13, 200, online, primeiro 400 é sua, 400, 400 é sua, 400 é sua, 600, 600, 600, 600, online, 800, está aqui, 13, 800, 800, 14 mil, 14 mil, 200, 200, 200 online, 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 14, 200 online, 200 online, 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 e 400, e 600 lá atrás, e 600 lá atrás, 600 lá atrás, auditório, 14, 6, e 15 mil online, e vou vender, 200, 200, 200, 200, 200, 200, 15, 200, e vale, e 200, 200, e vou vender por 15, 400, 400 online, 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 600, 600 online, 800 é sua, 800 é sua, 800 é sua, 800 é sua, e vou vender por 15, 8, Uma, 16 online, 200, 200, 200, 200, 200 na EcoSport, 16 e 200 e vou vender, uma, 16 e 200 e vou vender, 400 online, 600 online, 800, 17 arredondou, 17 arredondou lá atrás, 17 mil, vou vender por 17 mil, uma, 17 mil vou vender no auditório, duas, 200 online, 400 aqui no corredor, 600 no auditório, 17, 600 lá atrás, 600 lá atrás na EcoSport e vou vender, uma e 17, 800, 800, 18 mil arredondou, 18 mil, 18 mil arredondou, 18 mil e vou vender por 18 mil, uma, 18 mil vou vender, duas e 18 mil, vendida por senhor lá atrás, 18 mil. E vamos lá. Vou fechar o safra aqui rapidinho, já vou fechar o safra, se alguém tiver interesse, vou fechar, lote, lote 7,2, alguém tem interesse? 30 mil, obrigado, próximo leilão, lote 7,3. 30 mil, 30 mil no verso, alguém confirma? Obrigado. 7,4. HB20, alguém confirma, 38? Obrigado. Lote 7,7. Onyx, 40 mil, alguém confirma? Obrigado. 8,2. 18 mil, alguém confirma? Obrigado. 8,6. 14 mil, alguém confirma? Obrigado. 9,1. O 80? Já condicionou o 80? Já tinha condicionado antes, já? Já foi. O 91, 14 mil, alguém confirma? Obrigado. 9,3. 22 mil, alguém confirma? 9,6. 18 mil, alguém confirma? 9,9. 13 mil, alguém confirma? 106. 104, desculpem. 104, alguém confirma? 106, 17 mil, alguém confirma? 106, 17 mil, alguém confirma? 108, um ágil, 18 mil, alguém confirma? 18 mil. Obrigado. 110, Renoclio, 7 mil, alguém confirma? 113, 24 mil, alguém confirma? 114, 17 mil, alguém confirma? 17 mil? 114? Ponto. Confirma 17? 17 mil, vou levar condicional. 17 mil, vou condicionar, vou condicionar. Uma, 17 mil é condicional. Duas, 17 mil. Condicionou. Lote 115, o Etios. 44 mil. Alguém condiciona? Alguém confirma? 44 mil. IPVA pago e vou condicionar online. Online, online, online. 34 mil é condicional. Uma, 44 mil. Duas, 44 mil. Condicionou, obrigado, online. 116 é um golzinho. 16, alguém confirma? 16, uma, 16, duas. 118. 11 mil, vivace. Maravilha, hein, de preço? Alguém confirma 11 mil nesse vivace? 11 mil. 11 mil. 11 mil, 11 mil. Uma, 11 mil, 11 mil. Duas. 11 mil, 11 mil. Obrigado. 119. O 7,2 aqui. Estou voltando aqui o 7,2. Estou pegando 30 mil no Fox. Volta para mim. Só confirmar. Não, 29,5 mil. É. 30 mil é só confirmar online. Quem pediu aqui agora, ligou no online. Só confirmar. E vou condicionar. 30 mil Fox. Uma. 30 mil é condicional online. Duas. E 30 mil. Obrigado. Parei no 119 agora. Preciso de 17. Alguém confirma? Uma. 17 confirma. Alguém? Duas. 120. A BM. 28 mil. Condiciona. Alguém confirma? 28 na BM. Na 118. Ela é 9,10. 28 mil, hein? Barato demais. E vai andar de BMV, hein? Rico fala BMV. Sabia disso? Esse cara fala BMV. Não BMW. Verdade. 28 mil. Alguém confirma? Uma. 28 mil. Duas. Obrigado. Próximo lote é o 124. É isso? 48 mil nesse Cobalt. O carro tem 49 mil km rodados. Olha que maravilha. 48 mil. Alguém confirma? 48 mil. 48, 48, 48. É só confirmar. Uma. 48 mil. É só confirmar no Cobalt. Alguém confirma? Alguém confirma? Sim ou não? Obrigado. 1, 9, 8. 13 mil. Alguém confirma? 1, 9, 8. Chegou funcionando. É um palhinho. 4 portinhas. Fire. 2 mil e 5, 2 mil e 6. IPVA está pago. E eu já tenho 9, 600 online. 9, 600. 4 portinhas. 9, 600. Com ar-condicionado e vidro. 9, 800 online. 800 online. Vale, vale. 10, 200. 10, 200 online. Online, online. E vou vender. Vou vender por 10, 2, 2, 2, 2. E quatrocentos, quatrocentos online, quatrocentos online, 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 dez e quatro, seiscentos, seiscentos online, 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 dez, seiscentos online, oitocentos online, vou vender online, dez e oito, 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 oito online, vou vender e vou vender, uma, e dez e oitocentos vou vender online, do onze mil, onze mil online, onze mil, onze mil online, 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 vou vender online, onze mil, onze mil, tá tudo online, vou vender uma, e onze mil vou vender online, e duas, e duzentos, duzentos online, 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 11.200, tá só no online, hein? 11.200 online, 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 11.200 online, vou vender online. 11.200, 200 é venda online, 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 uma. 11.200 é venda online, online, online. E duas, 11.200. Vendi online, obrigado. Vamos. Um 4.8, o que que tem? 11.000 condiciona, vai. Tô condicionando aqui o valor do carro mais a comissão. O lote 148, o Cherry, né? 11.000 vou condicionar, 11.000. 11.000, 11.000, 11.000, vou levar a condicionar 11.000, 11.000, uma. 11.000 vou condicionar presencial, 2.000 e 11.000 condicionou, obrigado. Lote 169. Ó, o seu Hélio, seu Hélio, pega aqui mais para os meninos lá. Leva lá. Isso daqui é o IPVA pago, somente o valor do carro mais a comissão. E ele tá no telão. E eu tenho 8.300 online. 8.300 online, online, 8.500. 8.500, 8.500, 8.500 e vale. 8.500, 8.500 e vale, vale, vale. Online, online, online. 8.500, vale o valor do carro mais a comissão. 8.500, e vou vender, hein? Tá liberado. 8.500, 8.500, vou vender. Vou vender online, online. Preço excelente, hein? 8.500, vou vender online, 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 online. E vou vender online. 8.500, uma. 8.500, vou vender online, 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 online. E duas. E 8.500. Vendido online. Obrigado. 8.500. Vamos lá, senhores. Vamos em frente, vamos em frente. Lote 170. É o Passat Turbo. Tá aí no telão. Esse daqui é o valor do carro, mais a comissão apenas. Eu preciso de 6.000 pra condicionar. 5.900. 6.000 eu levo condicional. Que maravilha, hein? IPVA pago, documento tá pronto. É só me confirmar 6.000. Aí se liberar, 6.500, 6.300. É muito barato. 6.000 eu preciso pra condicionar. Vamos lá, alguém confirma? É o mínimo, não vai mexer. Tá sem o câmbio. Arrumou um câmbio e pronto. Tabelinha dele, 18.000. Olha que maravilha. Alguém confirma 6.000? Eu levo condicional 6.000. Valor do carro, mais a comissão apenas. 6.000 reais. 6.000 reais. Alguém confirma? 6.000. Uma. 6.000. 6.000. Condiciona duas. Obrigado. Eu aguardo. É só confirmar 6.000. Próximo lote. A mesma situação. Lote 171. É um C3. IPVA pago. IPVA pago. Alguém me confirma? 6.700. 6.600. 6.700 nesse GLX no estado. É só confirmar. Eu levo condicional, valor do carro, mais a comissão. Alguns casos estão específicos. Valor do carro, mais a comissão. Alguém confirma? 6.700. É só confirmar. Uma. 6.700. É só confirmar. Online ou presencial? Duas. Alguém confirma? Vamos em frente. O valor é esse mesmo. Não. Esse carro? É, ele estava aqui, ó. Está aqui o GLX. A Meriva, mesma situação. Preciso de 7.400. 7.300 eu tenho. 7.300 na Meriva Max. IPVA pago. 2.022. Documento pronto. Eu levo condicional. 7.400. Alguém me confirma? Uma. E vou levar condicional. 7.400. 4.000. E vou condicionar. Online, online, online. 7.400. Uma. 7.400. É condicional. Duas. E 7.400. Condicionou. Lockdown 7.300 é um Ford Focus. Está aqui. Esse chegou. Está aqui na minha frente. Está aqui na minha frente. O Ford Focus. IPVA pago. E eu tenho 5.600 nele. E vou condicionar 5.700. Paravilha de preço. Vou condicionar 5.700. Olha só. E o carro funciona? Está funcionando? Funcionava. Parou de funcionar. Mas vamos lá. 5.700. Eu levo condicional. Valor do carro mais a comissão. 5.700. Se liberar. Alguém confirma? 5.700. Mais 100 reais apenas. Que maravilha de preço. É só confirmar. O documento já está na mão. Está pronto. Está pronto. IPVA pago. Documento está pronto. Alguém me confirma? Valor do carro mais a comissão. Olha a promoção, hein? É muito barato. Promoção de final de mês. 5.700. 5.700. 5.700 no Fox. Alguém me confirma? Mais 100 reais? Olha que oportunidade ainda de levar um Ford Focus 2005-6. 1.6. Barato demais, hein? Vou deixar em aberto. O mínimo é 5.700. Vamos adiante. 1.74. É um Jaque. Jaque 3 Turim. Funciona? É, ele falou que funciona. Bom, o airbag está acionado. Eu preciso nele. Vamos lá. E eu tenho quanto para começar, senhores. Vamos em frente. 9.600 eu já tenho. 9.600, 6.800, já tenho. 9.800, 8.100 no Jota Turim. 9.800 vale, IPVA pago. 9.800 vale, 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 vale. 9.800 e vamos em frente. E 10 mil eu condiciono. 10 mil, 10 mil eu levo condicional. 10 mil, 10 mil, 10 mil. 10 mil eu vou levar condicional. 10 mil no J3 Turim, no Jaque. 10 mil, 10 mil eu vou condicionar. 10 mil, 10 mil, 10 mil eu vou condicionar. 1. E 10 mil eu vou levar condicional online. Online eu presenciar alguém me confirma. 2. Online. E 10 mil, 10 mil. E vou condicionar. 10 mil, 10 mil eu vou levar condicional online, online, online. 10 mil, 1 e 10 mil. Tuas, 10 mil. Condicionou, obrigado. Lote 175. Documento pronto. É uma Toyota Corolla. Olha que maravilha. 2002, 2003 com IPVA pago. O documento ficou pronto já. Já levo o carro e levo o documento, senhores. E eu já tenho 13 mil. 8.800 online. 8.800 online, 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 online. 13, 8.800. 14 mil online. 14, 14 mil. E 200. E 200 é seu. 200 é seu. 200 é seu. 14, 200 na Corolla. E vale, vale, vale. 400 online. 600 é seu. 600 é seu. É seu, é seu. 14, 800 online. 15 mil. 15 mil na Corolla. 15 mil, 15 mil, 15 mil na Corolla. E vou vender a Corolla. 200. 200, 200, 200, 200. E vou vender. 15, 200. Vou vender a Corolla. 15, 200, 200. É venda, é venda, é venda, é venda. 1 e 15, 200. Vou vender. 2 e 15. 400 online. 400. 600 é sua. 600 é sua. É sua, é sua, 15,600 lote, 175, uma, 15,600, vou vender a Corolla, duas e 15 mil e 800 online, 800 online, online, 16 arredondou, 16 é sua no auditório, 16 é sua, arredondou no auditório, 16 mil, 16 mil na Toyota Corolla, 200 online, 200 online, 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 400 é sua, 400 é sua aqui no auditório, 16 e 400, vou vender no auditório, uma, 600 online, 600 online, 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 parou não, mais uma e 600, 800 o senhor, online de novo, 17 online de novo, 17 online de novo e vou vender online, 17 mil, uma, 17 mil online, 200, 200 online, 200 online, 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 é venda online e 17, 200, uma, 400 online, 600 é seu, 17, 600 é seu, é seu, é seu, é venda, é venda, é venda Uma, e 600 é seu Duas, e 17 mil e 800 online E 800 online, 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 entrou online Parou, não mais? Uma, parou E 17, 800, vou vender online Duas, e 17, 18 online Entrou 18 online, arredondou online 18, 18 online, arredondou online 18 online, uma E 18 mil, arredondou online Duas, online E 18 mil 200, 200 online, online, online 18, 200 online, 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 vou vender online Uma, 18, 200 é venda online Duas, 18 e 200 Vendido online, obrigado Dezoito e 200 Vamos em frente Lote 176, senhores 176 176 é um golzinho Chassi com amolgamento Painel frontal trocado IPVA, pago, pago, pago E eu já tenho 8 mil Já tenho 200 Já tenho 200, online Chegou funcionando aqui na minha frente Tá aqui Lote 176 4 portinhas no golzinho E vale Já tenho, já tenho 8, 400, 600 800 é seu 8, 8, 9 mil 9 mil, 9 mil Arredondou 9 mil no golzinho No foco, no golzinho 9 mil tá aqui 200 200, 200 400, 400 online 400 é seu 400 é seu 400 é seu 9, 400, 400 E vale, 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 vale Vou vender E 9, 800 online 800 online, online, online 9, 800 online 10 mil 200 lá atrás 200 atrás 200 atrás 200 atrás E vou vender Uma E 200 400 na frente 400, 400 aqui no auditório de pé 10 e 400 de pé E vou vender Uma 10 e 400 Vou vender no auditório 2 e 10, 600 online O 800 é seu 800 é seu 800 é seu E vou vender Uma 10 e 8 Vou vender 2 e 10 e 800 Vendido aqui pro senhor Só aguardar Obrigado 10 e 800 Mais um lote É um Santana Atenção Valor do carro mais a comissão IPVA mago Vamos lá Santana E eu tenho 5 e 700 Vou condicionar online 5 e 700 online Online, online Vou condicionar Esse é o valor do carro Mais a comissão 5 e 700 online Online no Santaninha 5 e 7 e 700 E vou condicionar Online, online, online 5 e 700 Uma E 5 e 700 É condicionar online 9 e 100 6 e 100 6 e 300 6 e 300 3 e 100 3 e 100 E vou vender Tá liberado 6 e 300 Vou vender Vou vender Vou vender Uma 6 e 300 Vou vender Aqui no auditório E duas 400 400 online Online, online 6 e 400 Online 6 e 600 6 e 600 600 é venda É venda É venda É venda 6 e 600 do Santana Vou vender o Santana Uma E 6 e 600 Vou vender o Santana 700 online 700 online Online, online 800 e 900 900 é sua 900 é sua 6 e 900 7 e 100 Arredondou 7 e 100 E 100 online Online, 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 online E 7 e 100 7 e 100 online Uma 300 300, 300, 300, 300 300 é sua 7 e 300 Vou vender o Santaninha Uma E 7 e 300 Vou vender o Santaninha Duas 500 7 e 500 Online, online, online E 7 e 500 7 e 500 700 é sua 7 e 700 é do senhor 7 e 700 é seu Vou vender por 7 e 700 Uma E 7 mil e 700 Vou vender E 800 Mais 100 800 Uma E 800 Duas E 7 mil E 900 Mais 100 Mais 100 Uma E 7 e 900 Você venda É venda É venda Duas E 7 Tá com o senhor E 7 e 900 Vendido Vendido pro senhor Obrigado 7 e 900 Lote 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 E 7 e 7 e 7 e 8 É um Cherry Tigo IPVA Pago Somente o valor do carro Mas a comissão E eu tenho 9 e 900 E vou condicionar 10 mil 10 mil reais Pra condicionar Aí no telão Olha que maravilha Cherry Tigo 2.0 10 10 10 mil condiciona O valor do carro Mas a comissão É muito barato Tem que liberar, né? Tem que esperar a liberação Se for liberar E vou condicionar online Online, online, online Vou levar condicional 10 mil, 10 mil é condicional Online, online Uma e 10 mil é condicional Duas e 10 mil Condicionou, obrigado Lote 179 É um Peugeot Só acende o painel, não funciona IPVA 22 pago Somente o valor do carro Mais a comissão E eu já tenho 6 mil reais E vamos lá, já tenho 6 mil, 6 mil no Peugeot Mas 100 reais eu condiciono 6 mil, 6 mil, 6 e 100 Eu levo condicional 6 e 100, 100, 100 É no estado E 6 e 100, 100, 100 Vamos condicionar online, online, online 6 e 100, 100 Vamos condicionar online 6 e 100 Uma Quer? E 6 e 100, 100, 100 6 e 100, 6 e 100, 6 e 100 Pera aí, pega mais ali Pera aí, velho Tem mais aqui, ó Leva lá Leva lá 6 e 100 eu condiciono Esse Peugeot Alguém confirma 6 e 100 Vale, 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 vale Vamos lá 6 e 100 Mais 100 reais Alguém confirma Mais 100 reais apenas Se liberar 6 e 100, mais 5% Olha que maravilha Vou deixar em aberto E os senhores dão uma estudada 1 e 8 e 0 Mais um caso também aqui E vamos lá Lote 1 e 8 e 0 1 e 8 e 0 Sinistro recuperado E eu tenho 4 mil e 4 centos 4 e 4 centos Valor do carro Mais a comissão Documento na mão IPVA pago 4 e 400 4 centos Mais 100 reais eu condiciono 4 e meio 4 e meio 4 e meio 4 e 500 500 Eu levo condicional 4 e meio 4 e meio 4 e meio É um Celta Oi É um Celtinha Esse aqui Não é isso Duas portinhas Rebaixado Preciso de mais 100 reais apenas Olha que maravilha Que barato Ele é sinistro recuperado Basiquinho Sem chave Suspensão a ar Danificado É no estado E 4 e meio Eu condiciono E olha só 4 e meio Mais 5% É muito barato Mas nem bicicleta Custa isso Depende da bicicleta Mais 6 e meio Mas nem bicicleta Mas nem bicicleta Número Mais 6 e meio Em 4,5. Alguém confirma? Eu levo o condicional. 4,5. Uma, 4,5. Duas. Obrigado. Fica por repasse. O valor é o mesmo, tá? Que eu tô avisando. Tem mais um lote. 1,8. Um. É um Vectra. Vectra Sedan. IPVA pago. Documento pronto. Eu vou levar condicional 8,200. 8,100. 8,200 vou levar condicional. 8,200 vou levar condicional. 8,200. 8,200. Vou condicionar. 8,200. Vou condicionar. 8,200. Vou condicionar. Online, online, online. É mais 100 reais. Eu levo o condicional nesse Vectra. Uma. 8,200. Eu condiciono o Vectra. Com IPVA pago. Valor do carro mais a comissão. Alguém confirma? 8,200. É só confirmar mais 100 reais. Rapidinho. Obrigado. Vou deixar pro repasse. Mais um lote também. É ideia. Lote 1,8. 2. Valor do carro mais a comissão também. 10,900 eu tenho. É uma ideia essência. IPVA 2022 pago. 11,000 leva o condicional. 11,000, 11,000 leva o condicional. Carrinho 1,6. 11,000, 11,000 condiciona. 10,900, 10,900, 10,900 e 11,000. E 11,000, 11,000. E 11,000, 11,000. Uma. Leva o condicional. 11,000, 11,000. Duas. Obrigado. Fiquem abertos. Estou voltando aqui o lote 17,6. Estou sem o sinal aqui. Volta pra mim lote 17,6. É um golzinho. Passou funcionando. Volta o lance anterior pra mim. 10,600 online. E vou vender online. 10,600 vou vender online então. 10,600 vou vender online, online, online. 10,600 vou vender online. Vou vender online, online, online. 10,600. Volta pra mim 10,400. Se um online confirmar, 10,600 é dele o lance. 10,600 se eu vendo agora. É só confirmar. 10,600, 600 é só confirmar. Eu vendo agora. 10,600, 600 se eu vendo agora. O golzinho. 10,600, 600 se eu vendo agora. É só confirmar. 10,600. Alguém confirma? É aqui no telão. Não é esse carro aqui não. É um golzinho que eu fiquei sem sinal. Confirmou, é seu. Uma. Duas. Vendido. Obrigado online. Só pra confirmar, obrigado, é seu. Próximo lote. 1,8,3. Sandero. IPVA 22 pago. Tá aqui na frente. Chegou, encostou. E eu já tenho quanto? 15 mil online. 15 mil, 15 mil online. O Sandero é aqui funcionando. 15 mil, 15 mil. E vale, vale, vale. 15, 15 mil. E vamos em frente. 15 mil. 15 mil. 15 mil, 15 mil. Vou vender, vou vender online. Liberou. Liberou online. Online é venda, é venda, é venda. 15, 15 mil e 15, 15, 15 mil. Uma. E 15, 15 mil e 15 mil e 15 mil. E duas. E 15, 15, 15 mil. Vendi online. 15 mil. Obrigado. Próximo lote. Retirou. 1,8,5. 1,8,5. 1,8,4. Retirou. 1,8,5. Eu sei o que eu tinha. Duas portas. IPVA pago. IPVA pago. Chegou funcionando o manual do proprietário. E já chegou funcionando. Lote 1,8,5. E eu já tenho 6 mil pra começar. 6 mil, 6 mil no Celtinha. 6 mil, 6 mil. Duas portas. Life. 6 mil. 6 mil, 6 mil. E vale, vale, vale. 6 mil reais. E vamos em frente. 6 mil, 6 mil no Celtinha. 6 mil, 6 mil. Duas portas. Life. 2 mil e 6, 2 mil e 7. Por 6 mil, 6 mil, 6 mil. 6 mil reais. E vale, 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 vale. 6 mil, 6 mil, 6 mil. 6. 200. 200, 200, 200, 200, 200, 200, 200. 6 e 200. 6 e 200. E vale, 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 vale. 6,200. 6,200. 6,200. 2,200. E vale 6,200 é seu. E vou vender. Vou vender. Vou vender por 6,200. Vou vender. 6,200. Vou vender. Vou vender. 400 online. 400 online. 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 400. 400 online. E vale. 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 6,400 online. Vou vender online. Uma. Parou. Não mais. E 6,400 eu vou vender online. 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 O Celtinha. E duas. Parou. Não mais. E 6,400. Vendido. Vendido online. Obrigado. Próximo lote. É o lote 186. É um Vectra. 2001, 2002. Chegou funcionando o Vectra. IPVA pago. É automático? Automático esse Vectra. Que maravilha. E eu já tenho 7,200. 7,200, 200, 200 no Vectra. 7,200 e vale. Vale. Vale o Vectra. IPVA tudo pago. 7,200 e vale. 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 Do Santander. 7,200, 200. IPVA pago. Vale, vale, vale. Carro funcionando aqui à direita. Vectra CD. 2001, 2002. E 200 online. 200 presencial. E vale, 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 vale. E 7,200. Uma. 7,200 eu tenho no Vectra. 7,200 e vale, 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 vale. 7,200 e vamos lá. 7,200 e vale, 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 vale. 7,200. Está bem próximo, hein? Ainda não dá. 7,200 e vale, 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 vale. 7,200 eu tenho. Vectra 2001, 2002. Lote 186. Documento está pronto. Já está emitido. Já está pronto o documento. Em nome do Santander. E 7,200 e vale, 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 vale. 7,200 e vamos lá. 7,200, 200 e vale, 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 vale. 7,200 e vale, vale. 7,200. Uma. 400. 400 online, online, online. 7,400, 400. Está tudo online. 7,400, 400, 400, 400, 400, 400. E vou vender, hein? Vou vender online. Está liberado, liberado. Vou vender. Vou vender online, online, online. 7,400. 400 online, online. Venda, 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 venda. Uma. E 7,400 vou vender online. Duas online. E 7,400. Vendido. Vendido online. Obrigado. Próximo lote é 1,87. 1,87, mesma situação. Somente o valor da comissão mais o veículo. E eu tenho 4,200 para começar. 4,200 aqui no telão. Mais 100 reais eu condiciono. 4,300, 300 eu levo condicional. 4,300, 4,300 eu condiciono. Valor do carro mais a comissão, hein? É muito barato. 4,300 se liberar. Mais 100, mais 100 reais. 4,300 eu levo condicional. 4,300, 300 eu condiciono. 4,200, 200, mais 100, 300, 300, 300. 4,300 eu condiciono. Alguém confirma? 4,300. Eu levo condicional. Alguém me confirma? 4,300. 4,300. O valor do carro mais a comissão, senhores? É muito barato. Alguém confirma? 4,300. Mais 100 reais apenas. Vou deixar em aberto aqui. É o mínimo mesmo, tá? Voltamos no repasse final geral. 1,88 é uma Nissan e Vina. Também somente o valor do carro mais a comissão. 11,300 eu tenho. 11,300, 300, 300. E vale, 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 vale. 11,300. 11,300. 11,400 condiciona, hein? Condiciona. IPVA22 pago. Documento pronto, hein? Já tá pronto o documento. Mais 100 reais eu condiciono. 11,400 eu levo condicional. 400, 400, 400. Eu levo condicional. 11,400, 400 eu vou condicionar. Uma. 11,400 eu vou condicionar. Online, online, online e presencial. 11,400 eu vou levar condicional, condicional. 11,400, 400 é condicional. É condicional, é condicional, é condicional. Eu levo condicional. Uma. 11,400 eu levo condicional. E duas. E 11,400. Vou deixar em aberto o valor e 11,400. Vamos pro lote 189. É um Fiesta Sedan. Lote 189. Aqui também no telão. É no estado. No estado. princípio de incêndio, IPVA pago. E eu já tenho quanto pra começar? Já tenho 13,800. 13,600, 600, 800, 800. Já tenho 13,800 e vale. 13,800, 800 e vale. Vale, vale, vale. Sedan Flex 1.6. Carro 13,14. 13,800 e vale, 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 vale. E 14,000. 14,000 eu levo condicional. 14,000. 14,000. Vamos condicionar daí pra frente. 14,000. 14,000. E vale. 14,14,14,14 mil. 14,000 reais. E vale, 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 vale. 14,000. 14,000. 14,000. 14,000. Vou levar condicional. Uma. E 14,000. Vou levar condicional. Alguém me confirma? Alguém tem interesse? Podemos tentar. 13,000. 12,813. Vamos tentar. 13,000. 13,000. Vou levar condicional. Alguém confirma? 13,000. 13,000. No. Fiesta. Uma. 13,000. Para condicionar. Aqui no telão, hein. No vídeo. Tem o vídeo. 13,800. 12,800. 13,000. Alguém confirma? Uma. 13,000. Alguém confirma? Duas. Obrigado. Vou deixar para o repasse. Lote 190 chegou funcionando. É um Peugeot. Lote 190. É um Peugeozinho. IPVA pago. Documento motor socata. Número do motor danificado. Considere sem o motor. E eu tenho o quanto para começar. Vamos lá. Já tem 8,800. 8,800, 800 no Peugeot. E vale, vale, vale. 8,800. E vale, vale, vale. 8,800. 8,800. E vamos em frente. 8,800. 8,800. E vale, 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 vale. 8,800, 800, 800. No Peugeozinho. Carro funcionando. É um 307. Anem modelo 1010. Documento está pronto, hein. Pronto, pronto, pronto. Com IPVA tudo. Pago, 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 pago. 8,800. E vale. 8,800. E vamos lá. E 9,000. Levo condicional. E 9,000. E 9,000. Vamos condicionar. 9,000. 9,000. É só confirmar. 9,000. 9,000 condiciona. 9,000. 9,000. 9,000 condiciona. Online, online, presencial. Lote 1,90. E 9,000. Uma. E 9,000 reais. Eu levo condicional, condicional. Duas. Fica para o repasse. Se alguém confirmar. 9,000 condiciona. Lote 191. Toyota Corolla. Aqui no telão. Tem filme. Tem vídeo. IPVA. Apaga o documento. Pronto. Toyota Corolla. E eu já tenho 12,000 online confirmado. 12,000. 12,000. Online, online, online. 12,000. E vou vender. Vou vender online. 12,000. Vou vender online. Online, online, online. 12,000. Online, online, online. 12,000. Online, online. 12,000. Uma. E 12,000 reais. É venda online, online, online. E duas. 200. 200 online, online, online. 12,200. E vale, vale, vale. 12,400. 12,400. É venda online, online. 2,200. 1,200 online. Tá, tudo no online. E vale, 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 vale. 12,000 e 4,000, tá tudo no online. Vou vender online. 400 online. É venda, é venda, é venda, é venda ... É venda. Próximo lote, senhores, é o lote 192, é uma montana, IPVA pago, documento já está pronto também, já chegou, já encostou a montaninha, é uma LS e eu já tenho quanto? Já tenho 18 mil e 400, online e 600, 18, 600, 800, 800, 800, eu tenho lá 19, 19, 19 mil, 19 mil, 200, online primeiro 200, cê sua, 400, 19, 400, 400, 600, 600, 600, 800, 19, 20 mil, 20 mil, 20 mil, 20 mil, arredondou, 200, 400, 400, 400, 400, 400 e vou vender uma, 600, 800, 21 mil, 21 mil, 21 mil, 200, 200, 200, 200, 200, 200, 400, 21, 600, 21, 800, 22, 22, arredondou, 22 mil, na montana vou vender, 200, 200, 200, 400, 400, 400, 400, 600, 22, 600, 800, 22, 800, é sua e vou vender uma, 23, arredondou, 200, está ali, 200 eu estou pegando ali, é isso? 23, 200, 23, 200, é do senhor, 23, 200, é do senhor lá atrás, uma, 23, 200, é venda, duas, 400 aqui na frente, 400 aqui na frente, 600 no auditório, 600 no auditório, 600 no auditório, 23, 600 no auditório, vou vender uma, 23, 600, vou vender no auditório, duas, e 23, 600, vendido para o senhor, é isso? Sentado aí, só aguardar, 23, 600, é venda, o lote 193, 194, retirou, lote 195 é um Ford K, 2017, 18, IPVA pago, manual do proprietário, 60 mil, mil quilômetros rodados, E eu tenho 34 mil para começar, 34 mil eu tenho no Ford K, 34 mil, 34 mil no Ford K, 34 mil, e vale, 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 34 mil, Ford K 2017, 18, com IPVA tudo pago, e vale, 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 34, 4 mil, e 34, 4 mil, carro 2017, 18, por 34 mil, 34 mil, e vale, 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 uma, E 34 mil, e vale, 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 Vou vender no auditório e vou vender. Uma e quatrocentos. Duas e quatrocentos. Vendido é seu. Trinta e quatro e quatrocentos. Obrigado. Próximo lote. Um, nove e meia. Último lote do Santander. Não, ainda tem mais. Não, é o último lote. Depois vou fazer o repasse final geral para encerrar o leilão. Lote um, nove e meia. Cadê? Chegou a moto? É uma YBR Factor. Sem placas. Modelo vinte e dois. Oito mil quilômetros rodados. É muito nova. É zero. É zero. E eu já tenho dez e quatrocentos na moto online. Documento está pronto. Está sem placa até, né? E eu já tenho dez e quatrocentos online. Dez e quatrocentos online aí. Amarra dez e quatrocentos online. Vou vender. Vou vender. Vou vender. Quinhentos. Dez e meio. Dez e meio na moto. Dez e meio na Factor. Cento e vinte e cinco YBR. Dez e meio. Dez e meio. É venda. É venda. É venda. É venda. Uma. E dez e quinhentos. Vou vender no auditório. E duas. E dez mil. E quinhentos. Vendido para o senhor. Obrigado. Dez e meio. Zerada. Banco Itaú Unibanco. Banco Itaú Unibanco. Lote cento e noventa e sete. É uma. É uma. É uma Ranger. A diesel. A diesel. Chassi ou. No estado. No estado. Chassi já remarcado. De IPVA 22 pago. E eu já tenho sessenta e quatro mil. Sessenta e quatro mil na Ranger. Sessenta e quatro mil. E quinhentos. E quinhentos e quinhentos. Sessenta e quatro mil. Sessenta e quatro mil. Sessenta e quatro mil online. Presencial. Sessenta e quatro mil na Ranger. E vale, 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 vale. É uma CD XLT. Sessenta e quatro mil. Sessenta e quatro mil na Ranger. A diesel. XLT. A diesel. E sessenta e quatro. Ela é a diesel? É, né? A diesel. E sessenta e quatro mil. Uma. E olha só, hein? Estamos consultando aqui o banco. Automática. E pra vender, sessenta e cinco mil vende. Agora. É venda. É só confirmar. Não tem condicional. Não tem negociação. É vende ou não vende. E pra vender, meia cinco. Ranger XLT. Cabine dupla no estado que se encontra. Doze e treze. Documento. Disponível. E IPVA 22 pago. Pago pelo Banco Itaú. E sessenta e cinco mil vende. Vende agora. Alguém confirma? Uma. Sessenta e cinco mil. É só confirmar que vende agora. Duas. Online. Presencial. Alguém confirma? Meia cinco. Um. Alguém confirma meia cinco, senhores? Vamos encerrar com meia cinco. É pra vender. Não tem negociação. Não. Não tem. Não tem condicional. É venda. Ou vende ou não vende. Sessenta e cinco mil. Alguém tem interesse? Dá uma estudada. Voltamos no repasse final nela. Sessenta e cinco mil mesmo. Lote cento e noventa e oito já foi. Cento e noventa e nove. Banco PSA. Peugeot Citroën. IPVA pago. Extra catálogo. Vamos até o duzentos e oito. Agora extra catálogo. É um Renault Kangoo. Dois mil e quinze e dezesseis. Trinta e nove mil quilômetros rodados. Eu tenho vinte e oito mil e oitocentos online. E vamos em frente. Vinte e oito mil e oitocentos online. É online no Kangoo. Vinte e oito e oitocentos online. Online é online. É online. Vale, 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 vale. Vinte e oito e oitocentos. Vou levar condicionar online. Vou condicionar online. É online. Vinte e nove. Vinte e nove mil. Vinte e nove mil. Tá tudo no online. É online. É online. Vinte e nove mil. E vale, vale, vale. Vinte e nove mil. E 29 mil é condicional. E 29 mil vou condicionar online, 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 online. Uma. E 29 mil vou condicionar online, 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 online. E duas. E 29 mil. 29 mil, 29 mil. Condicionou, obrigado. 29 mil. Próximo lote, senhores. É o lote 200 extra catálogo. É um Aircross, Citroën Aircross. A Aircross. IPVA22 pago. Documento pronto. E eu já tenho quanto para começar, senhores? Já tenho 54 mil. 14 mil quilômetros rodados. E 500. 54 e meio, 54 e meio, já tenho. 54 e meio, 54 e meio. Carro com apenas 14 mil quilômetros rodados. É um Aircross da Citroën. Carro 19, 20, 54 e meio, 54 e meio. E vale, 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 vale. 54 e meio o Aircross. Carro com 14 mil quilômetros rodados apenas. Extra catálogo. 54 e meio, 54 e meio, 54 e meio, 54 e meio e vale, 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 55 mil. Eu levo condicional. 55 mil. Eu levo condicional. Alguém me confirma? E 55 mil para condicionar o Aircross com apenas 15 mil e 200 quilômetros rodados. 14 mil e 200 quilômetros rodados. Eu levo condicional 55 mil. Uma. Alguém confirma? Carro funcionando. Tem que fazer o recall na concessionária. É grátis. Só levar o carro. Tem manual do proprietário. Automático. Completaço. Alguém confirma 55? É o mínimo. Menos do que isso, não adianta. Fica muito fora. Tabela dele é 7 e 7. Preciso de 55 para condicionar ainda, hein? Vou deixar em aberto. Se não, fica para a semana que vem. Lote 201. Ford Fiesta. Fiesta também do PSA. IPVA pago. Documento pronto também, senhores. E eu já tenho 15 mil. 15 mil. 14, 800. 14, 800, 800, 800, 800. 14, 800. E vale, 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 vale. 15 mil daí para frente. Eu levo condicional. 15 mil, 15 mil. Vou condicionar e daí para frente. 15 mil online, online, online. 15 mil, 15 mil. Vou levar condicional. 15, 15 mil é condicional. E 200? E 200, 200. E vale, vale, vale. 15, 200, 200 é condicional. 400, 600 já tem 800 no auditório. 800 e vale, vale. Presencial e 15, 800 e vale, 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 vale. 15 mil e 800. Vou levar 16. 16 online, online, online. É condicional, condicional, condicional. 16, 6 mil, 16, 6 mil. Vou levar condicional. 200. 200 online, online, online. E vale, 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 vale. 200 online e vale. 400 online, 400 no Fiestinha. 1.6 e 600, 600, 600, 600, 600, 600, 600, 600. 16, 600, 600, 600. E vale, 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 vale. 16, 800. 16, 800. E vamos em frente, em frente, em frente, em frente. E 16 mil e 800. É condicional. Condicionou, condicionou. E vale, vale, vale. 17 arredondou. 17 online, online, online. E vale, vale, vale. 17 mil e vale, vale, vale. Vamos em frente. Por 17 mil reais apenas. E 200. E 200 online, 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 online. 17, 200. E 17, 200 online. E 400. E 400, 400. E vale, 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 vale. E vale 17, 400 no Fiesta Sedan Flex. Carro 1.6, 12, 13. Levo o carro, levo o documento. Manual do proprietário. IPVA tá tudo pago, pago, pago. Vermelho. E eu já tenho 17 mil e 600. Se é condicional, uma. E tá próximo. Está bem perto. Bem próximo. E vou condicionar. Uma e 600. Duas e 17 mil e 600. 800. 800 online, online, online. 17, 800. É condicional. É condicional online, online, online. 17, 800. É condicional. Uma e 17, 800. É condicional. Duas online. E 17, 800. Condicionou. Obrigado. Lote 203. Agora é extra catálogo do Banco Pan. 203 é a moto. Extra catálogo do Banco Pan. Vamos lá. Lote 203 é uma Yamaha. IPVA pago em 2022. Extra catálogo do Banco Pan. E eu já tenho 9 mil e 800 na Fazer. 150YS. 21 é o modelo. Ano 20. E 9, 900 eu tenho online. E 9, 900 eu tenho online. 9, 900 online, online. Na moto 900. 10 mil e 100. 10 e 100. 100, 100, 100, 100. Online. Primeiro 100 é sua. 10 e 100, 100, 100. Na Yamaha. 10 e 100, 10 e 100. Vale, 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 vale. Moto com 8 mil quilômetros rodados. 10 e 100, 100 online. Presencial. 10 e 100. E vale, 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 vale. IPVA pago. E 10 e 100. Uma. 200. 200 online, 200 online, online, online. 10 e 200. Tá tudo no online. 300. 300 voltou no carro, voltou no auditório. 10 e 300 voltou, voltou, voltou a Yamaha. 10 e 300. E vale, 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 vale. E 10 e 300. Uma. 400. 400, 400. Online primeiro. 500 é sua. 10 e meio na Yamaha. 10 e meio, 10 e meio é sua, é sua, é sua. 10 e meio estamos consultando aqui. 10 e 500, 500 na Yamaha. 10 e 500. Vale, vale, vale. Moto modelo 21. 600. 600 voltou, voltou, voltou no auditório. 10, 600, 600. 600 lá. 700 voltou aqui à direita. 10, 700, 700. 10, 700, 700. 800 online. 800 online, online. 900 é sua. 900 voltou lá. 10 e 900. 11 mil. 11 mil arredondou. 11 mil aqui. E 100. E 100, 100, 100. 100, 100, 200. 200, 200 na Yamaha. 11, 200. 300. 300 lá atrás. 300 lá atrás. 400 aqui na frente. 11, 400, 400. E vou... 500. 11 e meio, 11 e meio lá atrás. E vou vender. Vou vender? Não, estou consultando aqui. 11 e meio. 600. Condicional ainda? 600, 600 é condicional, é condicional. 700. 700, 700 é condicional. 11, 700 é condicional. Uma. Não mais, parou. 800. 800 é condicional, é condicional. 11, 800 é condicional. Uma. É condicional porque eu estou sem o valor mínimo, tá? O valor está bem... Está bem legal. Então, tem que esperar a avaliação. 11, 800. Vou condicionar. Não mais. Duas. E 11, 800. Condicional aqui. Está bem, tá? Eu acredito que libero, mas tem que esperar, tá? A avaliação. 11, 800, condicionou. Lote 204. 204, 1, vivace 1.01415. Extra catálogo. IPVA pago, hein? Desse uninho. São duas portas, direção ar... Ele é completinho, olha que maravilha. Duas portinhas, completinho prata. E eu já tenho 13, 800, já tenho 14.200 online. 14, 200 online, online, online. 14, 400, 400, 600 online. Primeiro, 600 é seu. 600, 600 aqui no auditório. 14, 600. 800 online. 815 mil é seu. 15 mil, 15 mil no auditório. 15 mil, 15 mil. 200. 200 online, online. 400. 400, 400 é seu. É seu, é seu. 15, 400 se vale. E vou vender. Está ali liberado, liberado. Vou vender o ninho, o vivace, duas portinhas. 600, completinho. Online, 600 online, online, online. É venda, é venda, é venda. Uma. E 15, 800 online. 800 online, online. 16, 16 online, online. Vou vender online. 16.200. 200 online, 200 online. Vou vender online. Uma. 16 e 200. 400 online. 400 online, 600 online. 600 online, online, online. Vou vender online. 16, 600 é venda online. 800, voltou para o senhor. 800 online de novo. online de novo, online de novo, 16, 800 é online, é venda online, ou 17, arredondou, online de novo, 17 online de novo na frente, 17 online, online é venda, é venda, é venda, parou, não mais, uma, 200, 200 é seu, é seu, é seu, 200 é seu aqui no auditório, presencial, uma, e 17, 200 presencial, duas, online, e 17, 200, vendido para o senhor, 17, 200, obrigado, próximo lote extra catálogo, lote 205, é um Sonic, LTZ 12, 13, IP, PVA, pago, documento, pronto, 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 Sonic, da Chevrolet, E eu já tenho 16 mil, 16 mil, 16 mil, 16 mil, já tenho, já tenho, já tenho, 200, 200, 200, 200, e vale, 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 16 e 200 no Sonic, carro 2012, 13, vale, 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 é um LTZ, LTZ, 16 e 200, 200, IP, PVA, pago, documento, na mão, leva o carro, documento, 16 e 200, 200, e vale, 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 e tá bem próximo, hein, 16 e 200 no Sonic, LTZ, carro 12, 13, 16 e 200, 200, 200, extra catálogo, lote 205, 16 e 200, e vale, 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 e 16 e 200, uma, e tá muito perto, tá muito próximo, e 16 e 200, e vale, 16 e 200, Vamos de 100 reais, vamos de 100, de 100, de 100, de 100, 100, 100, vamos de 100 reais, mais 100 reais, mais 100 reais, alguém me confirma, 16 e 200, 200, é só confirmar, 16 e 300, alguém confirma, 16 e 300, 300, 300, 300, 300, é venda, e vou vender por 16 e 300, é só confirmar, Excepcional preço extra catálogo, hein? É, para comprar mesmo. IPVA pago 22. Olha que maravilha. Carro funcionando. R$ 16,3 é venda. Alguém confirma? Banco PAN, LTZ, Sonic 2012, R$ 13,16, R$ 6,3. Leva o carro. Leva o carro, documento. É só confirmar, mas R$ 100 apenas. Alguém me confirma? R$ 16,3 é só confirmar. R$ 16,3,3 eu aguardo. Eu aguardo. É só confirmar. R$ 16,3 funcionando. Dá uma examinada no carro. Eu aguardo. Não tem pressa. Já estamos aqui o dia inteiro. Um pouquinho a mais. Não vai fazer diferença. Confirma R$ 16,3. R$ 16,3. É isso mesmo? Estamos consultando aqui o banco. Mínimo para vender é isso mesmo? Não tem condicional. É venda? Não. Eu posso condicionar R$ 16,3. R$ 15,900. R$ 16,3 condiciona. E vende por R$ 16,3. Alguém confirma R$ 16,3? Aí condiciona. Olha que maravilha. Levou R$ 300, hein? É só condicionar por R$ 16,3. Aí ficou bom demais. Ô, digita R$ 16,3 e já leva o carro. Sonic. R$ 16,3 vende? R$ 16,3 vende. Olha só. Agora fechou, hein? É R$ 16 para vender. Olha que maravilha. Mais R$ 100,00 já leva o carro agora. IPVA pago 2022, documento na mão, na mão, na mão. Levo o carro, levo o documento por apenas R$ 16,3. Confirma R$ 16,3. R$ 16,3 no Sonic. Eu vou adiante. Depois eu volto nele no final do repasse. Para vender R$ 16,00. Não tem condicional. Tá bom? Então eu volto nele. Se alguém quiser olhar o carro, dá mais uma olhadinha. Para ali, do lado do cango ali. E a pessoa pode dar uma olhada no carro novamente. Tá? R$ 16,3 vende. Se alguém quiser confirmar lá o carro, é só dar uma olhadinha ali. No LTZ. R$ 16,00 é para vender hoje, hein? Lote 206. Vamos em frente. Fica com a chave aí, Kim. Se eles quiserem olhar, fica junto, hein? Lote 206. 206, um golzinho, quatro portinhas. Chegou. Tem direção, não tem vidro. IPVA tá pago, 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 pago. IPVA tá pago. E eu já tenho quanto? Já tenho R$ 8,500. R$ 8,500, R$ 500, R$ 500, R$ 500, R$ 800, R$ 800, R$ 700, R$ 700. E vale, 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 vale. R$ 8,700 no golzinho. Carro 2 milhão. R$ 8,900. R$ 8,900. R$ 8,900 e vale, 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 vale. R$ 8,900 e vamos em frente. R$ 8,900, R$ 9,900, R$ 9,100. E vale, vale. R$ 9,100. R$ 9,100, R$ 9,100. Online, online, online. Tá só no online. R$ 9,100, R$ 100, online, online, online. R$ 9,300, R$ 300. E vale, 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 vale. R$ 9,300, R$ 9,500. Nove e meio, nove e meio, nove e meio Nove e meio, nove e meio, nove e meio Nove e quinhentos, setecentos online E nove e centos, e nove e centos no golzinho E vale, vale, vou vender, vou vender o golzinho, hein Nove e novecentos é venda, é venda, é venda, é venda Nove e novecentos, vou dez e cem Dez e cem, vou vender o golzinho Dez e cem, trezentos, trezentos online, online, online E dez e trezentos, e dez e trezentos Eu tenho online, online, online Dez e trezentos, quinhentos online Dez e meio, dez e meio, dez e meio, dez e meio Dez e meio online e vou vender Dez e meio online e vou vender 700 online e 700, 700 online, 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 é venda, é venda, é venda e 10,900, 10,900, 900, 900 agora, 10,900, 900, 900, 900, 900, 10,900, 11,300, 11,500, 11,5, 11,5, 11,5, 11,5, 11,5, 11,5, 11,5, vou vender o golzinho, hein? Olha que maravilha de preço, 11,5, 11,5 é venda, 700 online, lá de 206, extra catálogo, 11,900, 900 e vale, 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 12,100, 12,100, 12,100, 12,100, 12,300 online, 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 12,300 online e vale, 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 12,5, 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 700 e vale, 12 700, 700 e vale, 12 700, 700 700, 700, 700, 2700 e vou vender, vou vender 900 12 900, vou vender o golzinho vou vender online, online, online online, não mais, alguém mais parou vou vender, uma, 13 mil e 100 e 13 100, online, online, online e 13 100 no golzinho, e 13 100 100, online, online, e 13 100 100 no golzinho, vou fechar e vou vender, uma, e 13 mil e 100, online, vou vender o golzinho, 2 e 13 mil e 100 reais, vendi, vendido online, obrigado, já vendeu. Próximo lote. Próximo lote, lote 207 extra catálogo, é mais um golzinho, 4 portas prata, esse tem direção, esse é completinho, olha que maravilha, completinho, completinho, IPVA pago, documento pronto, está muito bom, completinho 1.0 e eu já tenho 14 mil reais. E 200, e 200, 200, 200, 200, 200, 200, 200, 400, 600, 400, 600 e vale, 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 14 mil e 600 já tem online, 400, 600, 800 online, 800, 800 online, vale, 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 vale 15 mil, golzinho, quatro portas, extra catálogo, Banco Pan, e 15 mil, 15 mil, e vou vender, e vou vender, tá liberado, excelente preço, vou vender, vou vender por 15, 15, 200 online, 200 online, vale, 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 vamos em frente, 15, 200 online, 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 é venda, é venda, é venda, é venda, é venda, golzinho, prata, completinho, quatro portinhas, vou vender online, uma, e 15 mil e duzentos, relance, 400, 400, 400 aqui no auditório, 400, 400, 400, e vale, 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 15 mil e 400 no gol, e 15, 400 no golzinho, completinho, vou vender extra catálogo, uma, e 15 mil e quatrocentos, é venda aqui no auditório, e duas, 600 online, 600 online, 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 com IPVA pago, leva o carro, leva o documento, e vale, e vale, uma, parou, 800, 800, agora 15, 800, e vale, 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 15, 8, 8, 8, e 15, 800, e vamos lá, e 15, 800, vou vender, uma, e 15 mil e 800, vou vender no auditório, duas, online, e 15 mil e 800, vendido para o senhor, obrigado, 15, 800, após o último lote, vamos fazer o repasse geral, já vou fazer após o 208, vou fazer o Sonic, para encerrar o pan, né, já vou fazer o Sonic, para encerrar o pan, e depois vamos no início até o final, lote 208, é um Renault Logan, Renault Logan, 201011, tem direção, tem ar, tem vidro, tem trava, IPVA pago, 2022, e eu já tenho, para começar, vamos sair de quanto? 9 mil, tá bom, 9 mil, 9 mil, 9 mil, 9 mil, e vale, vale, 9 mil, 9 mil, 9 mil, e 9 mil, no Renault Logan, 201011, e 9, e 100, 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 Vender por nove e setecentos Oitocentos, dez mil, arredondou Dez mil, dez mil, arredondou, dez mil, dez mil Vou vender o Logan, dez, dez, dez e cem E cem, 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 cem Dez e cem, dez e cem, cem, cem Vou vender o Logan, duzentos Online, duzentos Online, trezentos é do senhor Quatrocentos é seu, online primeiro Quatrocentos é seu, dez e quatrocentos, quatrocentos Após esse lote vou fazer o Sonic, hein Pra encerrar o Pan Dez e quatrocentos, 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 e vale, vale Vou vender uma e dez e 500 no auditório, 500, 500, 500 online, 600 no auditório, 700 lá fora, 700 é seu no Logan, 700, 700 no Logan, extra catálogo, 800 online, 800 online, 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 e 900, e 900 online, 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 e vou vender, uma, 11 mil, 11 mil, arredondo 11 mil, 11 mil, arredondo 11 mil, e 11 mil, e 11 mil, e 11 mil, uma, e 11, 11 mil, duas, online, e 11, e 100, e 100, uma, e 100, não mais, duas, 200, 200, 200, online, e primeiro, 300 é seu, 300 é seu, para não perder, 11, 300 é seu, é seu aqui, vou vender no auditório, e 11, 300, uma, e 11, 300, vou vender, duas, e 11, 300, 11, 300, vendido, é seu, obrigado, 11, 300, o Sonic, para vender, alguém confirma, 16 mil, para vender, 16 mil, vende agora o Sonic, alguém confirma, 16 mil, alguém confirma, leva agora, uma, 16 mil, duas, condiciona, autorizou condicionar, 15 mil, aí está bom demais, 14, 900, mas aí é condicional, resposta amanhã, né, 15 mil, 15 mil, condiciona, aí está muito barato, alguém confirma, 15 mil, desculpem, é um Chevrolet Sonic LTZ, 15 mil reais, eu levo condicional, Chevrolet Sonic LTZ, 2012, 13, eu condiciono, aonde, alguém confirma, 15 mil, é para vender, ou melhor ainda, pode vender por 15 mil, aí está bom demais, o senhor podia comprar, né, 15 mil, Sonic, para vender, vou vender por 15 mil, é só confirmar, vende agora, 15 mil, 15 mil, é venda, é venda, é venda, é venda, é um LTZ, 2012, 13, para vender, o Sonic, é muito bom preço, 15 mil reais, leva agora, alguém confirma? Tabela dele, vou passar para o senhor, 36 mil, vai ganhar 20 mil em cima, 10, 5, Vende por 15 mil, o senhor tem interesse, o senhor lá que está vendo o carro tem interesse, 15 mil para vender, para levar, quer levar, 15 mil, posso esperar o repasse final? Então, eu vou deixar para o repasse final, e vamos fazer o repasse, 15 mil vendo ele, aí eu aviso o banco, tá bom? Vamos lá, lote, vamos fazer o repasse final aqui, lote 67, Alguém tem interesse na Land Rover? 160 mil, eu condiciono, oi? 155, 155 condiciona, 154, 155 leva condicional, a Discovery, Alguém confirma? 155 mil, uma, 155 mil, eu levo condicional, é só me confirmar, alguém, oi? O que que ele falou? O que que ele falou? 60 mil, é, 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 ainda não, tá, estão em estudo, estão estudando o seu caso lá, Alguém confirma, 155 mil, Ó, próximo leilão é dia 3, né? É 3 ou 4? 3, quinta-feira que vem, então esse daqui fica para o próximo leilão, 128, para vender 20, 20 mil vende, é do Banco Itaú, Alguém confirma? 20 mil reais para vender, Alguém tem interesse? Alguém tem interesse? Se vende agora? 1, 20 mil, 2, obrigado, 129, também do Itaú, para vender, o HB 20, 32 mil, Alguém confirma? 32 mil, uma, vende agora, 32 mil reais, vende agora, é só confirmar, duas, e 30, e 2 mil, obrigado, 145, Santander, é uma S10, Alguém confirma? Vou pegar condicional, 45 mil nela, Alguém confirma? 45, está longe, mas vou levar, está assim, está longe, 45 mil, online, quem? 45 e meio, 46, 46 aqui no auditório, 46 mil, vou levar condicional, 46 e meio, 46 e meio é condicional, 46 e meio, vou levar condicional, 46 e meio, e vale, vale, vale é condicional, 46 e meio, 47, 47 online, online, vou condicionar, vou condicionar, 47 mil e 500, e 500 online, 47 e meio, vale 47 e meio, vou condicionar, IPVA está pago, documento está pronto, 47, 48, 48 online, 500 é sua, 48 e meio é sua, 48 e meio é condicional, 48 e meio, vou condicionar, online, 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 48 e meio, 1, 1, 49, 49, 49, 49 mil na S10, é uma CD cabine dupla, LTZ, 49 mil, vou condicionar, 1 e 500, 50 é sua, 50 mil, arredondou 50 mil, e vale, 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 IPVA, paga o documento na mão, e 500, e 500, e 500, 50 mil e 500, e vale, 50 mil e 500, e vamos condicionar, online, 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 é condicional, é condicional, 1 e 1, 51, 51 no auditório, e vale, vale, vale 51 mil, é condicional, 51 mil, 51 mil, e vou condicionar aqui no auditório, 1 e 500, e 500 e 500, online, 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 51 e meio, é condicional, é condicional, 1 e 52, 52, arredondou, 52, 52, é condicional, de pé, né, 52, 52 mil, 52 mil, 52 mil, 52 mil, vou condicionar, 1 e 52 mil, vou condicionar, e 500, e 500, online, 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 52 e meio, e vale, e vale, vale, é condicional, 1, parou, não mais, e 52 e meio, é condicional, online, 2, não mais, parou, e 52 mil, e 500, 53, 53, arredondou, online, online, e vale, senhores, e vale, e 500, e 500, 500, carro de 88 mil, 53 e meio, 53 e meio, 53 e meio, 53 e meio, na S10, é uma LTZ, é a top, é a top, é a LTZ, LTZ, só que, oi? É, só faltou ser a diesel, para ser maravilhosa, então ela é bonita, ótima, não é maravilhosa, mas ela é linda, e por causa do diesel só, 53 e meio, e vou condicionar, online, uma, 53 e meio, 53 e 4, 54, 54, 54 mil, 54 mil, online, 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 vou levar condicional, 54 mil, 54 mil, online, uma, e 54 mil, é condicional, online, 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 e duas, e 54 mil, condicional, lá para o meu amigo, de Minas Gerais, 54 mil, vamos aguardar, vamos tentar a liberação, vamos para o lote, 1,49, Nissan Versa, vamos condicionar, quanto? 32 mil, 31 e meio, 31 e meio, vou condicionar, 32 mil, 32 mil, vou levar condicional, 32 mil no Versa, carro 18, 19, 1.6, 32, 32, 2 mil, 32, 2, online, online, vale, vale, vamos condicionar, daí para frente, 32 mil, 32 mil, vou condicionar, online, 32 mil, 32 mil, online, 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 vou levar condicional, 32 mil, 32 mil é condicional Uma e 32 mil É condicional online 500, 32 e meio, 32 e meio E vale, 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 vale 32 e meio, 32 e 500 33, 33 online, online, online E vale, hein? Carrinho 1.6 88 mil quilômetros rodados 18, 19 e 500 E 500, 500 e vale, vale, vale 33 e meio, tá pronto? IPVA tá pago, o documento já tá em andamento 33 e meio e vale Vou levar condicional, vou condicionar Online, 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 online É condicional Uma E 33 e 4 34, 34 online, online, online 34, 4 online, online, online 34 mil, vou condicionar Online, online, online Vale, 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 vale 34 mil, tá tudo no online Online, online Uma e 34 mil é condicional Online, 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 online Alguém mais? Duas online, I-500 34 e meio, 34 e meio e vale, 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 vamos em frente 34 e 500, e vale, vale vale, vamos lá, 34 e meio tá chegando, tá chegando e 34 e meio, carro 1.6, hein e 18 e 19, carro do Santander, com IPVA pago 22, pago pelo banco bota aí na conta que vale muito o IPVA hoje, I-34 e meio é condicional, uma I-34 e meio é condicional online e duas, e 34 mil e 500 35, 35 arredondou, 35 mil 35 mil arredondou, online online, online, arredondou online 35 mil é condicional 35 mil é condicional online, online, online é condicional não, condicional não, uma e vou condicionar 35 mil reais online e duas, online e de 30 e 35 mil condicional vamos aguardar, bem próximo vamos ver se o banco libera próximo 153, senhores e aqueles casos somente a comissão esse eu preciso de 12 mil reais é só confirmar 12 mil eu levo condicional 12 mil eu levo condicional olha, eu vou tentar levar esse daqui 11 mil 10 e 900 11 mil 10 e 900, vou levar 11 mil 11 mil condicional Alguém confirma? Olha que maravilha, valor do carro mais a comissão 11 mil Aí é muito barato se liberar 11 mil Valeu 11 mil, alguém confirma 11 mil? Eu levo condicional 11 mil, 11 mil condiciona 11 mil, 11 mil leva condicional 11 mil reais Valor do carro mais a comissão Olha que maravilha Se liberar é muito barato IPVA está pago, o documento está pronto Pronto, pronto, pronto 11 mil reais Alguém confirma? 11 mil Uma 11 mil, 11 mil, 11 mil Duas Obrigado Se alguém quiser até o final Eu reabro, tá? Só ligar, ouvir aqui Eu reabro Fica pro próximo Renault Logan Eu vou pegar 17,300 pra condicionar Mais 100 reais Valor do 400 17,400 Vou levar com a 17,400 Vou condicionar 17,400 é condicional Online, online, online 17,400 Vou levar condicional Uma 1,17,400 é venda condicional 2,17,400 Condicional Vamos em frente 1,63 Vou levar condicional Somente o valor do carro Mais a comissão Vou condicionar 10 mil reais 9,900 10 mil Olha que maravilha Se liberar, hein? Vai pagar muito barato 9,900 10 mil Levo condicional Olha que maravilha Alguém confirma? 10 mil Condiciona Valor do carro Mais a comissão É muito barato Confirma? Aproveite a oportunidade, hein? 10 mil reais Eu levo condicional 10 mil 10 mil 10 mil 10 mil 10 mil 10 mil Alguém confirma 10 mil? Uma, 10 mil, levo o condicional. Duas, obrigado. Até o finalzinho, se alguém quiser, eu reabro. Mas é esse o valor. Agora vamos para o lote 164, é o Jaque. Ele passou funcionando esse Jaque, olha que maravilha. E eu vou condicionar ele 9 e 100. Vou condicionar 9 mil, 8 e 900, 9 mil. Valor do carro, mas a comissão, olha que maravilha. Passou funcionando. 9 mil reais, olha. Menor do que isso não dá. Paga 9 mil, se liberar, mas a comissão, somente. Sem taxas, sem despesas. 9 mil, alguém confirma? Uma. 9 mil reais, eu levo o condicional, é muito barato. E ele passou funcionando aqui, né? Passou funcionando, um turim no estado. Olha que maravilha. 9 mil, tem interesse? 9 mil reais, é só confirmar. Lote 164, 9 mil, 9 mil, 9 mil. Condiciona. Vai? Vai, no Jaque. 9 mil? Documento está pronto. Não? IPVA pago 22? Não, o documento está em andamento. Deixa eu ver aqui, peraí. Está em andamento. Deve estar saindo. Alguém confirma 9 mil? Obrigado, vamos em frente. Lote 165, Ameriva. Era táxi, IPVA pago. Esse está com o documento pronto. Esse eu vou pegar 9 mil. 8,900, também 9 mil. É só confirmar. Valor do carro mais a comissão, 9 mil? Alguém confirma? 9 mil na Ameriva. Uma. 9 mil na Ameriva. É só confirmar. 9 mil, 9 mil. Valor do carro mais a comissão, se liberar, 9 mil. Duas. Uma. Duas. Obrigado. 1,70. 5,500. Vou pegar 5,600. Olha só que maravilha. Mais 100 reais apenas. Nesse Passat Turbo. 98,99. 5,600. Eu condiciono. Alguém confirma? 5,600. Eu levo o condicional. Uma. 5,600. Eu levo o condicional no Passat Turbo. Alguém confirma? Uma. Duas. Uma. Duas. Obrigado. 1,71. Vou pegar 6,200 nesse carro. No C3. 6,100. 6,200. Olha só que barato. Valor do carro mais a comissão? 6,200. Uma. É só confirmar que eu condiciono. Valor do carro mais a comissão. É muito barato. E 6,200 eu condiciono. Duas. Uma. Duas. Um. Sete. Três. É o Fox. Passou funcionando. IPVA pago. O documento está na mão. Ele é 2,005,6. Eu vou pegar 5,300 nele. 5,200. 5,300. Mais a comissão. E se liberar, é seu. É só confirmar 5,300. Ford Fox 1,6. 5,300. Olha só que maravilha de negócio. Melhor do que isso, não tem. Alguém confirma? 5,300. Estamos no Santander. Está pronto. Está pronto o documento. Isso. Está pronto. Alguém confirma? Uma. Duas. E cinco. E trezentos. Um, sete, nove. IPVA pago. Esse eu vou pegar um condicional nele. 5,700. Só o valor do carro, mais a comissão. 5,600. 5,700. É só confirmar. 5,700 eu condiciono. 5,700 eu levo. O condicional pago o valor do carro, mas a comissão apenas. Levamos ao banco para estudo e para dar resposta e tentar liberação. 5,700, 700 eu condiciono. Online eu presencial. Lote 179. Alguém confirma? Uma. Alguém confirma? Duas. Alguém confirma? Uma. Duas. Obrigado. 1,80. Documento está pronto. Celtinha. IPVA 2022 pago nesse Celtinha. E eu vou pegar um condicional nele. Valor do carro, mais a comissão. Vou pegar 4,200 nele. 4,100. É muito barato. 4,200. Alguém confirma? Mais 100 reais. 4,200 nós condicionamos. Vamos lá? 4,200 no Celtinha. Sinistro recuperado. Documento pronto. Tudo pago. Mais 100 reais. E vou condicionar online. 4,200. Vou levar condicional online, online, online. Uma. 4,200 é condicional. Duas. 4,200. Condicional. Condicional. Obrigado. Vamos aguardar. Próximo lote. 1,8. 1. Vectra Sedan Elite. Olha que maravilha. Esse eu vou pegar 7,700. Mais 100 reais. 7,600. 7,700. IPVA pago. O documento está na mão. É um Vectra Sedan. É o Elite. Top de linha. IPVA pago. Documento pronto. Mais 100 reais apenas. Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá? Portanto. Alguém confirma a 7700? Uma, 7700 eu condiciono, duas, obrigado, vamos para o 182 a ideia, a ideia eu vou ver o valor aqui para condicionar, 10300 eu vou condicionar, 10200 eu vou condicionar, valor do carro mais a comissão, 10300, mais 100, 100 reais, é muito barato, alguém confirma, 10300, 10300, 1, 10300 condiciona, alguém confirma, e duas, e duas, e duas, e uma, e duas, e uma, e duas, e 10300, obrigado, mais um lote 187, esse eu vou pegar 4 mil, 3 e 900, 4 mil, muito barato, hein, valor do carro mais a comissão, 4 mil, 4 mil leva condicional, leva condicional, 4 mil, 4 mil condiciona online, online e presencial, e 4 mil, e quatro, 4 mil, e quatro, 4 mil, e quatro, 4 mil, uma, apenas 4 mil, apenas 4 mil, valor do carro mais a comissão, apenas 4 mil, 4 mil, 4 mil, alguém me confirma, 4 mil, uma, 4 mil, alguém me confirma, online e presencial, e duas, online, 4 mil, obrigado, lote 188, Nissan e Vina, Nissan e Vina, passar um valor aqui, IPVA pago, documento está pronto, pessoal, se alguém tem interesse, algum que passou rapidinho, é só entrar em contato, antes de eu encerrar, depois que encerrar, aí não posso vender mais, vou pegar 11 mil reais, 10 e 900, vou pegar 11 mil, nessa Nissan e Vina, 11 mil reais, eu vou condicionar, condiciona 11 mil, mais a comissão, alguém confirma 11 mil, 11 mil, sem taxas, sem despesas, maravilhoso, e 11 mil, 188 é o lote, e 11 mil, uma, é só confirmar, na Divina, IPVA, IPVA está pago, 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 2022, e o documento está na mão, leva o carro, leva o documento, liberando, 11 mil, alguém confirma, uma, 11 mil, alguém confirma, essa, duas, 11 mil, obrigado, o lote 189, é um Fiesta Sedan, IPVA pago, e eu tenho quanto, vou levar condicional, 12 mil, 12 mil, para condicionar, 11, 800, 800, vou levar condicional, 12 mil, esse é normal, 12 mil, 12 mil, vou levar condicional, 12 mil, 12 mil, 12 mil, 12 mil, 12 mil, 12 mil, vou levar condicional, online, online, presencial, 12 mil, 12 mil, uma, online, e 12 mil, 12 mil, vou levar condicional, duas, alguém confirma, 12 mil, obrigado, lote 190, é um Peugeot 307, Feline, 2010, 2010, documento, motor sucata, vou pegar um condicional, 8 mil reais, 8 mil, 8 mil, 7, 800, 800, 800, 8 mil, carro passou funcionando, 8 mil, IPVA, pago, 8 mil, documento pronto, 8 mil, 8 mil, é condicional, vou condicionar, online, 8 mil, 8 mil, online, 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 8, 8 mil, e 8 mil, online, 1, e 8 mil, é condicional, online, 2, e 8 mil, condicionou, obrigado, lote 197, é a Ranger do Banco Itaú, para vender, 65, a Diesel, alguém confirma, 65, 1, 65 mil, vendo agora, 2, e vou vender, vou vender online, 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 vou vender online, 65, e-mail, 66 mil, 66 mil, online, online, vou vender a Ranger, 66 mil, está liberada, vou vender online, 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 66 mil, vou vender a Ranger, 1, e 500, e 500, online, 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 66, e-mail, 66, e-mail, é venda, é venda, é venda, online, 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 e 66, e-mail, 67, 67 mil, online, 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 é venda, é venda, é venda, 67 mil, vou vender online, a Ranger, a Diesel, 1, E 67 mil é venda online, 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 duas, online, e 67 mil, vendi online, obrigado, online, próximo lote, senhores, 198 já fechou, o lote 200, 55 mil no Aircross do PSA, para condicionar, alguém confirma, 55 mil, eu levo condicionar online, olha, esse carro se voltar para ele, vai pegar mais, porque ele entrou ontem à noite, praticamente, 55 mil, alguém confirma, IPVA pago, documento pronto, manual do proprietário, carro está com 14 mil quilômetros. Vou deixar então para o próximo leilão, alguém confirma, 55 mil, uma, 55 mil, eu levo condicionar online ou presencial, confirma? Ah, você vai entrar com online aqui? Então vai, você mandou? Vou condicionar Só que não entrou ainda aqui, entrou? Manda aí Entrou 55 mil vou condicionar então, vamos tentar, vamos tentar, tá? 55 mil Vou e 500, online Estou te falando, 55 e meio, 55 e meio é condicional 55 e meio é condicional Online, online, online é condicional 55 e meio vou condicionar 56, 56 online, 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 online Carro tem 14 mil quilômetros rodados 56 online, vou levar condicional Vamos tentar liberar 56 online, 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 o carro está semi novo 56 mil é condicional online Uma E 56 mil Vou condicionar e 500 E 500 online, online, online 56 e meio E vale 56 e meio vamos condicionar Online, online, online é condicional 56 e meio é condicional Online, online, online Uma E 56 e meio vou condicionar online, online, online Duas, não mais E 56 e 500 Condicionou Condicionou Obrigado Vamos aguardar online Tem mais? Último lote É o lote do Do O Sonic Para vender quanto? 15 mil Vende É para vender, né? O condicional Vende Vende Não tem mais condicional Não tem mais condicional Agora é para vender 15 mil Alguém confirma 15 mil no Sonic? Para vender Alguém confirma? Uma Esse é para vender Olha só que baixou bem esse carro, hein? É o último lote do leilão 15 mil Vou vender online lá por Rio Rio de Janeiro, Niterói Duas e 15 mil Vendi por Rio de Janeiro, Niterói Obrigado Um abraço Obrigado Fechou Obrigado, senhores Pela presença de todos E participação online Próximo leilão Dia 3 Já estamos entrando em fevereiro 3 de fevereiro Às 9 horas da manhã Ou na quinta-feira Visitação na quarta Obrigado a todos E uma boa tarde